Audiolivros em português apresenta Dogma e Ritual da Alta Magia Por Elifaz Levi Segundo volume Ritual da Alta Magia Curta o vídeo, se inscreva no canal Bode do Sabat Baphomet de Mendes Introdução Conheceis a velha soberana do mundo, que sempre caminha e nunca se cansa. Todas as paixões desregradas, todas as voluptuosidades egoístas, todas as forças desenfreadas da Humanidade e todas as fraquezas tirânicas precedem a proprietária avarenta do nosso vale de Lágrimas, e, com a foicinha na mão, estas operárias infatigáveis fazem uma eterna colheita. A rainha é velha como o tempo, mas esconde o seu esqueleto sob os restos da beleza das mulheres. Que ela rouba a sua juventude e aos seus amores. A sua cabeça é coberta de cabelos frios que não lhe pertencem. Desde a cabeleira de Berenice, toda Brilhante de estrelas, até os cabelos encanecidos precocemente, que o algoz cortou da cabeça de Maria Antonieta, a espoliadora das franques coroadas enfeitou-se com os despojos das ranhas. O seu corpo pálido e gélido está coberto de enfeites desbotados e mortalhas de trapos. 101 Suas mãos ósseas e cheias de anéis seguram diademas e ferros, cetros e ossos, pedrarias e cinzas. Quando ela passa, as portas se abrem por si mesmas, entra através das puriças, penetra até na-as. É o cuvas dos reis, vem surpreender os despojadores do pobre nas suas mais secretas orgias, assenta. Se a sua mesa e lhes dá de beber, sorri aos seus cantos com seus dentes sem gengivas, e toma o lugar. Da cortesã impura que se esconde sob as suas saias. Gosta de andar junto dos voluptuosos que se adormecem, procura as carícias como se esperassem. Aquecer-se nos seus abraços, porém geral tudo o que toca e não se aquece nunca. Todavia, às vezes, diríamos que está com vertigem, ela não passeia mais com lentidão, corre, e se os seus pés não são muito rápido esticoteia as ecas de um cavalo pálido e o lança todo estafado através das multidões. Com ela galopa o assassinato num cavalo russo, o incêndio, estendendo sua cabeleira de fumaça. Voa diante dela, movendo suas asas vermelhas e negras, e a fome e a peste a seguem passo a passo. Em cavalos doentios e descarnados, catando as raras espigas que ela esquece para completar sua ceifa. Depois deste cortejo fúnebre, vem duas crianças radiantes de sorriso e de vida, a inteligência e o amor do século futuro, o duplo gênio da humanidade que vai nascer. Diante deles, as samumbras da morte recuam como a noite diante das estrelas da aurora, lavram a terra. Com ligeireza e semeiam nela, a mancheias, a esperança de um outro ano. Porém, a morte não virá mais, implacável e terrível, roçar, como o mato seco, as espigas maduras do século vindouro, ela cederá o lugar ao anjo do progresso que desprenderá suavemente as almas da sua cadeia mortal, para deixá-las subir para Deus. Quando os homens souberem viver, não morrerão mais, transformar-se-ão como a crisálida que se torna uma borboleta brilhante. Os terars de morte são filhos da nossa ignorância, e a própria morte não é tão horrenda se não pelos restos de que se cobre e as cores sombrias com que se rodeiam suas imagens. A morte é verdadeiramente o trabalho da vida. Existe na natureza uma força que não morre, e esta força transforma continuamente os seres para os conservar. Ela é a razão ou o verbo da natureza. Existe também no homem uma força análoga à da natureza, e esta força é a razão ou o verbo do homem. O verbo do homem é a expressão da sua vontade dirigida pela razão. Este verbo é onipotente quando é razoável, porque então é análogo ao próprio verbo de Deus. Pelo verbo da sua razão, o homem faz-se conquistador da vida e pode triunfar da morte. A vida inteira do homem é somente parturição ou abortamento do seu verbo. Os enos humanos que morrem sem ter entendido e sem ter formulado a palavra de razão, morrem sem esperança eterna. Para lutar com vantagem contra o fantasma da morte é preciso ter-se o homem identificado com as realidades da vida. Que importa a Deus um aborto que morre, desde que a vida é eterna? Que importa a natureza um desvario que perece, desde que a razão sempre viva conserva as chaves da vida? 102 A força terrível e justa que mata eternamente os abortos foi chamada, pelos hebreus, Samael, pelos orientais, Satã, e pelos latinos, Lúcifer. O Lúcifer da Kabbalah não é um anjo maldito e fulminado, é o anjo que ilumina e que regenera. Queimando, é para os anjos de paz o que o cometa é para as tranquilas estrelas das constelações da Primavera A estrela fixa é bela, radiante e calma, ela respira os celestes aromas e olha com amor as suas irmãs. Vestida com sua roupagem esplêndida e a fronte ornada de diamantes, ela sorri, cantando o seu cântico da manhã e da tarde, goza um repouso eterno que nada poderia perturbar, e caminha solenemente, sem sair do lugar que lhe é determinado entre as sentinelas da luz. Contudo, o cometa errante, todo ensanguentado e desgrenhado, acorre das profundezas do céu. Precipita-se através das esferas tranquilas, como um carro de guerra entre as fileiras de uma procissão de vestais, ousa afrontar a espada flamejante dos guardas do sol, e, como uma esposa apaixonada que procura o esposo sonhado pelas suas noites de viúves, penetra até o tabernáculo do rei dos dias, depois foge, exalando os fogos que o devoram e arrastando a posse um longo incêndio. As estrelas empalidecem ao seu aproximar, os rebanhos constelados que pastam flores de luz nas vastas campinas do céu parecem fugir do seu sopro terrível. O grande conselho dos astros se reúne. E a consternação é universal, a mais bela das estrelas fixas é, enfim, encarregada de falar em nome de todo o céu e propor a paz ao mensageiro vagabundo. Meu irmão diz ela porque perturbas a harmonia das nossas esferas. Que mal te fizemos nós? Por que, em vez de errar ao acaso, não te fixas no teu lugar na corte do sol? Por que não vê-nos cantar? Conosco o hino da tarde, enfeitado, como nós, com uma roupa branca que se prende no peito por um broche de diamante. Por que deixas flutuar, através dos veipers da noite, a tua cabeleira, da qual escorre um suor de fogo? Oh! Se tomasses um lugar entre os filhos do céu, quanto parecerias mais belo. A tua fronte não ficaria mais inflamada pela fadiga da tua carreira inaudita, teus olhos seriam puros e tua fronte sorridente seria branca e avermelhada como a de tuas felizes irmãs, todos os astros te conheceriam, e, longe de temer a tua passagem, se alegrariam ao teu aproximar, por que? Estarias ligado a nós pelos laços indestrutíveis da harmonia universal, e a tua existência seria mais. Uma voz no cântico do amor infinito. E o cometa responde à estrela fixa. Não creias, oh minha irmã, que possa errar ao acaso e perturbar a harmonia das esferas, Deus traçou. Meu caminho como o teu, e se a minha carreira te parece incerta e vagabunda, é porque os teus raios não poderiam estender-se tão longe para abarcar o contorno da elipse que me foi dada por carreira. A minha cabeleira inflamada é o fanal de Deus, sou o mensageiro dos sóis e fortaleço-me nos seus fogos para os partilhar no meu caminho aos novos mundos que ainda não têm bastante calor, e aos astros envelhecidos que têm frio na sua solidão. Se me afadigo nas minhas longas viagens, se sou de uma beleza menos atrativa do que a tua, se o meu enfeite é menos virginal, não deixo, por isso, de ser, como tu, um nobre filho do céu. Deixa-me o segredo do meu destino terrível, deixa-me o espanto que me rodeia, amaldiçoa-me, se não pudes compreender-me, não deixarei, por isso, de realizar a obra que me foi imposta e continuarei a minha carreira sob o impulso do sopro de Deus. Felizes das estrelas que repousam e que brilham, como jovens rainhas, na sociedade tranquila dos universos. Eu sou o proscrito que viaja sempre e tem o infinito por pátria. Acusam-me de incendiar. Os planetas que aqueço e de atemorizar os astros que ilumino, censuram-me de perturbar a harmonia dos universos porque não giro ao redor dos seus centros particulares e os prendo uns aos outros, fixando meus olhares no centro único de todos os sóis. Fica, pois, sossegada, bela estrela fixa, não? Quero tirar a tua luz tranquila, pelo contrário, esgotarei por ti a minha vida e o meu calor. Poderei desaparecer do céu quando me tiver consumido, a minha sorte terá sido tão bela. Saiba que no 103 Templo de Deus ardem fogos diferentes que lhe dão glória, tu és a luz dos candelabros de ouro, e eu a chama do sacrifício, realizemos os nossos destinos. Acabando estas palavras, o cometa sacode a sua cabeleira, cobre-se com a sua couraça ardente e se lança nos espaços infinitos em que parece desaparecer para sempre. É assim que aparece e desaparece Satã, nas narrações alegóricas da Bíblia. Um dia, diz o livro de Jó, os filhos de Deus tinham vindo para se apresentarem ao Senhor e, entre eles, também estava Satã, a quem o Senhor perguntou, Dom de Vênus? E ele respondeu, fiz a volta da terra e a percorri. Eis como um evangelho gnóstico, encontrado no Oriente por um sábio viajante, nosso amigo. Explica, em proveito do simbólico Lúcifer a Gênese da Luz. A verdade que se conhece é o pensamento vivo. A verdade é o pensamento que está em si mesmo. E o pensamento formulado é a palavra. Quando o pensamento eterno procurou uma forma, disse. Faça-se a luz. Ora, este pensamento que fala é o verbo, e o verbo diz, faça-se a luz, porque o próprio verbo é a luz dos espíritos. A luz incriada, que é o verbo divino, irradia porque quer ser vista, e quando diz, faça-se a luz. Ordena aos olhos que se abram, criam inteligências. E quando Deus disse, faça-se a luz, a inteligência foi feita e a luz apareceu. Ora, a inteligência, que Deus tinha vertido do sopro da sua boca, como uma estrela desprendida do sol, tomou a forma de um anjo esplêndido e o céu o saudou com o nome de Lúcifer. A inteligência despertou-se e compreendeu totalmente a si mesma ao ouvir esta palavra do verbo. Divino, faça-se a luz. Ela sentiu-se livre, porque Deus lhe tinha ordenado de o ser, e respondeu, levantando a cabeça e... Estendendo as suas asas. Não serei a escravidão. Serás, pois, a dor. Perguntou-lhe a voz incriada. Serei a liberdade. Respondeu a voz. O orgulho te seduzirá retrucou a voz suprema e produzirás a morte. Tenho necessidade de lutar contra a morte para conquistar a vida, disse ainda a luz criada. Deus, então, desprendeu do seu seio o fio de esplendor que retinhou o anjo soberbo e, vendo-o... Lançar-se na noite que assinalava de glória, amou o filho do seu pensamento e, sorrindo com... Inefável sorriso, disse a si mesmo, como a luz era bela. Deus não criou a dor, é a inteligência que a aceitou para ser livre. E a dor foi a condição imposta ao... Ser livre, por aquele que é o único que se não pode enganar, porque é infinito. Porque a essência da inteligência é o juízo, e a essência do juízo é a liberdade. 104. O olho percebe realmente a luz exclua pela faculdade fechar-se e abrir-se. Se fosse forçado a estar... Sempre aberto, seria escravo e vítima da luz, e, para fugir desse suplício, cessaria de ver. Assim, a inteligência criada não só é feliz de afirmar a Deus pela liberdade que tem de negar a... Deus. Ora, a inteligência que nega, afirma sempre alguma coisa, pois afirma a sua liberdade. É por isto que o blasfemo glorifica a Deus, é por isso que o inferno era necessário à felicidade do... Céu. Se a luz não fosse repelida pela sombra, não haveria formas visíveis. Se o primeiro dos anjos não tivesse afrontado as profundezas da noite, a parturição de Deus não... Teria sido completa e a luz criada não teria podido separar-se da luz por essência. Jamais a inteligência teria sabido quanto Deus é bom, se nunca o tivesse perdido. Jamais o amor infinito de Deus teria brilhado nas alegrias da sua misericórdia, se o filho pródigo do... Céu tivesse ficado na casa de seu pai. Quando tudo era a luz, a luz não estava em parte alguma, ela estava contida no seio de Deus que... Estava em trabalho para a produzir. E quando disse, faça-se a luz, permitiu que a noite repele-se. A luz e o universo saiu do caos. A negação do anjo que, ao nascer, recusou ser escravo, constituiu o equilíbrio do mundo e o... Movimento das esferas começou. E os espaços infinitos admiraram este amor da liberdade, tão imenso para encher o vácuo da noite... Eterna e tão forte para suportar o ódio de Deus. Mas Deus não podia odiar o mais nobre de seus filhos, e só o experimentava, pela sua cólera, para... Confirmá-lo no seu poder. Por isso, o próprio verbo de Deus, como se tivesse inveja de Lúcifer, quis descer do céu e... Atravessar triunfalmente as samumbras do inferno. Quis ser proscrito e condenado, e meditou adiantadamente a hora terrível em que exclamaria, no... Extremo do seu suplício, meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Como a estrela da manhã precisa o sol, a insurreição de Lúcifer anunciou a natureza nascente... Próxima encarnação de Deus. Talvez Lúcifer, caindo na noite, arrastou uma chuva de sóis e estrelas por atração da sua glória. É por isso que, sem dúvida, fica calmo ao alumiar as horríveis angustias da humanidade e a lenta... Agonia da Terra, porque é livre na sua solidão e possui sua luz. Tais eram as tendências dos heresiarcas dos primeiros séculos. Uns, como os outros, adoravam um... Demônios sob a figura da serpente, outros, como os cainitas, justificaram a revolta do primeiro anjo. Como a do primeiro assassino. Todos estes erros, todas estas sambras, todos estes ídolos... Monstruosos da anarquia que a Índia opõe, nos seus símbolos, a mágica Trimurte, tinham... Encontrado, no cristianismo, padres e adoradores. 105 Em nenhuma parte do Gênesis se fala do demônio. É uma serpente alegórica que engana nossos... Primeiros pais. Eis o que a maioria dos tradutores fazem o texto sagrado dizer. Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E eis o que diz Moisés. Ve-a-na-ra-cha-i-a-ti-hera-m-mi-ca-la-ia-cha-de. An-cher-a-cha-ilho-a-i-lo-in. Isto é, conforme Fabre de Olive. Ora, a atração original, a cupidez, era a paixão arrastadora de toda a vida elementar, a moda interior. Na natureza, obra de Ilhoá, e ente dos Entes. Mas, aqui, Fabre de Olive está fora da verdadeira interpretação, porque ignorava as grandes chaves. Da cabala. A palavra Nahash, explicada pelas letras simbólicas do Tarot, significa rigorosamente. 14. N. Numa força que produz as misturas. 5 horas é o recipiente e o produtor passivo das formas. 20. E um seixinho fogo natural e central equilibrado pela dupla polarização. A palavra empregada por Moisés, lida cabalisticamente, nos dá, pois, a descrição e definição deste agente mágico universal, figurado em todas as teogônias pela serpente e ao qual os hebreus davam. 21. Também o nome de Oldie, quando manifesta a sua força ativa, o nome de Oldie, quando deixa aparecer a sua força passiva, e Dior, quando se revela inteiramente no seu poder equilibrado, produtor da luz. 22. No céu e do ouro entre os metais. 23. É, pois, esta antiga serpente que envolve o mundo e apazigua a sua cabeça devoradora sob o pé de 23. Uma virgem, figura da iniciação, desta virgem, que apresenta uma criança recém-nascida a 24. Adoração dos resmagos e recebe deles, em troca deste favor, ouro, mirra e incenso. 25. O dogma serve, assim, em todas as religiões hieráticas, para encobrir o segredo das forças na 26. Natureza de que pode dispor o iniciado, as fórmulas religiosas são os resumos destas palavras cheias 27. De mistério e forças que fazem os deuses de serem do céu e o submetem à vontade dos homens. 28. A Judéia tirou os segredos disso do Egito, a Grécia enviou os seus hierofantes, e mais tarde, os seus teósofos à escola dos grandes profetas, a Roma dos Césars, minada pela iniciação cristã das catacombas, desmoronou-se um dia na igreja e refizeram um simbolismo com os restos de todos os cultos que a rainha do mundo tinha submetido. Conforme a narração do Evangelho, a inscrição pela qual estava declarada a realeza espiritual do Cristo era escrita em hebraico, grego e latim, era a expressão da síntese universal. O helenismo, com efeito, esta grande e bela religião da forma, não tinha menos do que os profetas. Do judaísmo anunciado a vinda do Salvador, a fábula de psiquema a abstração mais do que cristã. E o culto dos panteus, reabilitando Sócrates, preparava os ólteres para esta unidade de Deus, de que Israel foi o misterioso conservador. 106. Mas a sinagoga renegou o seu Messias e as letras hebrancas foram apagadas aos olhos cegos dos judeus. Os perseguidores romanos desonraram o helenismo, que a falsa moderação de Juliano, o filósofo, não pode reabilitar, o qual foi chamado, talvez injustamente, apóstata, por que o seu cristianismo? Nunca foi sincero. A ignorância da Idade Média veio, depois, opor os santos e as virgens aos deuses. Deusas e ninfas, o sentido profundo dos símbolos helénicos ficou mais incompreendido do que nunca, a própria Grécia, não somente perdeu as tradições do seu antigo culto, mas também se separou da igreja latina, e assim, aos olhos dos latinos, as letras gregas foram apagadas, como as letras lotinas desapareceram aos olhos dos gregos. Assim, a inscrição da Cruz do Salvador desapareceu totalmente e só ficaram iniciais misteriosas. Mas quando a ciência e a filosofia, reconciliadas com a fé, reunirem, num só, todos os diferentes símbolos, então todas as magnificências dos cultos antigos florescerão de novo na memória dos homens, proclamando o progresso do espírito humano na intuição da luz de Deus. Porém, de todos os progressos, o maior será o que, pondo as chaves da natureza entre as mãos da ciência, prenderá para sempre o horrendo fantasma de Satã e, explicando todos os fenômenos excepcionais da natureza, destruirá o império da superstição e da tola credulidade. É para a realização deste progresso que consagramos nossa vida e que passamos o nosso tempo nas investigações mais laboriosas e mais difíceis. Queremos libertar os halters, derrubando os ídolos. Queremos que o homem de inteligência se torne o padre e rei da natureza, e queremos conservar, explicando-as, todas as imagens do Santuário Universal. Os profetas falaram por parábolas e imagens, porque a linguagem abstrata lhes faltou e porque a percepção profética, sendo o sentimento da harmonia ou das analogias universais, se traduz naturalmente por imagens, as quais, tomadas materialmente pelo vulgo, se tornaram ídolos ou mistérios impenetráveis. O conjunto e a sucessão destas imagens e destes mistérios são o que chamamos simbolismo, que vem, pois, de Deus, embora seja formulado pelos homens. A revelação acompanhou a humanidade em todas as suas idades e se transfigurou com o gênio humano, mas sempre exprimiu a mesma verdade. A verdadeira religião é uma e seus dogmas são simples e ao alcance de todos. Todavia, a multiplicidade dos símbolos apenas foi um livro de poesia necessário para a educação do gênio humano. A harmonia das belezas exteriores e a poesia da forma deviam revelar Deus à infância humana, mas... Vênus teve logo psique como rival, e psique seduziu o amor. É assim que o culto da forma devia ceder a estes sonhos ambiciosos da alma que já embelezava a... eloquente sabedoria de Platão. A vinda de Cristo era assim preparada, e é por isso que era esperada. Veio porque o mundo o esperava, e a filosofia se transformou em crença para se popularizar. Mas, libertado por esta mesma crença, o espírito humano protestou logo contra a escola que queria materializar os seus sinais, e a obra do catolicismo romano foi unicamente preparar, sem o saber, a... emancipação das consciências e lançar as bases da Associação Universal. 107. Todas estas coisas foram somente o desenvolvimento regular e normal da vida divina na... humanidade, porque Deus é a grande alma de todas as almas, é o centro imutável ao redor do qual... gravitam todas as inteligências, como uma imensidade de estrelas. A inteligência humana teve a sua manhã, o seu meio-dia virá, depois, em seguida, o seu declínio, e... Deus será sempre o mesmo. Mas, parece aos habitantes da Terra, que o Sol se levanta novo e tímido, que brilha ao meio-dia em... toda a sua força, e que a tarde deita fatigado. Contudo, é a Terra que gira, e o Sol é imóvel. Tendo, pois, fé no progresso humano e na estabilidade de Deus, o homem livre respeita a religião. Nas suas formas passadas e não blasfemaria mais Júpiter do que Jeová, sauda ainda com amor a... irradiante imagem do Apólopitio, ele acha uma semelhança fraterna com o rosto glorioso do... Redentor ressuscitado. Crê na grande missão da hierarquia católica e se compraz em ver os pontífices da Idade Média. O porém a religião como dique ao poder absoluto dos reis, mas protesta, com todos os séculos... revolucionários, contra a escravidão da consciência que as chaves pontifícias queriam prender, é... mais protestante que Lutero, porque nem mesmo crê na confissão de Augsburgo, e mais católico do... que o Papa, porque não tem medo que a unidade religiosa será rompida pela malevolência das... Cortes. Confia em Deus mais do que na política de Roma para a salvação da ideia unitária, respeita-a... velhice da Igreja, mas não teme que morra, sabe que a sua morte aparente será uma transformação e... uma assunção gloriosa. O autor deste livro faz um novo apelo aos magos do Oriente para que venham reconhecer, ainda... uma vez, no Mestre Divino, cujo berço saudarão, o grande iniciador de todos os tempos. Todos os seus inimigos caíram, todos os que o condenavam morreram, os que o perseguiam estão... deitados para sempre, e ele sempre está de pé. Os homens de inveja se coligaram contra ele e concordaram num só ponto, os homens de divisão se... unirão para destruí-lo, fizeram-se res, e os proscreveram, fizeram-se juízes, e lhe deram a sua... sentença de morte, fizeram-se algozes, e o executaram, fizeram-lhe beber a cicuta, crucificaram-no... lapidaram-no e deitaram suas cinzas ao vento, depois, coraram de espanto, ele estava de pé, diante... deles, acusando-os pelas suas chagas e fulminando-os com o brilho das suas cicatrizes. Crem degolá-lo no berço de Belém, e está vivo no Egito. Arrastam-no sobre a montanha para o... precipitar, a multidão dos seus assassinos o rodeia e já triunfa da sua perda certa, um grito se faz. Ouvir, não é, então, ele que acaba de quebrar-se nos rochedos do precipício. Empalidecem e olham. Sim, mas ele, calmo e sorridente, passa no meio deles e vai-se embora. Eis uma outra montanha que acabam de tingir com o seu sangue, eis uma cruz e um sepulcro, e... soldados guardam o seu túmulo. Insensatos. O túmulo está vazio, e aquele que julgavam morto. Caminha tranquilamente, entre dois viajantes, no caminho de Imaus. Onde está ele? Aonde vai? Advertiu os senhores da terra. Dizem aos seis ars que o seu poder está... ameaçado. Por quem? Por um pobre que nem tem uma pedra para descansar sua cabeça, por um... homem do povo, condenado à morte dos escravos. Que insulto ou que loucura! Não importa, os seis ars vão desenvolver todo o seu poder, sangrentos e ditos proscrevem o fugitivo, em toda parte. 108. Se levantam cada falsos, abrem-se cercos repletos de leões e gladiadores, acendem-se fogueiras. Correm torrentes de sangue, e os seis ars, que se creem vitoriosos, ousam acrescentar um nome. Aqueles com que blasonam seus troféus, depois morrem, e sua apoteose desonra os deuses que... acreditarão defender. O ódio do mundo confunde, num mesmo desprezo, Júpiter e Nero, os... templos, de que a adulação fez túmulos são derrubados sobre cinzas proscritas, e sobre os restos dos... ídolos, sobre as ruínas dos impérios, ele só, aquele que os seis ars proscreviam, aquele que tantos... satélites perseguiam, aquele que tantos algozes torturavam, ele só está de pé, ele só reina, ele só... triunfa. Não obstante, os seus próprios discípulos logo abusam do seu nome, o orgulho penetra no santuário. Os que deviam anunciar a sua ressurreição querem imortalizar a sua morte, a fim de se nutrir, como... corvos, da sua carne sempre renascente. Em vez de imitá-lo no eu sacrifício e dar seu sangue para... seus filhos na fé, prendem-no no Vaticano, como num novo Cáucaso, e fazem-se abutriz deste... divino prometeu. Mas que lhe importa do seu mau sonho? Só prenderão a sua imagem, quanto a... ele, sempre está de pé, e caminha de exílio em exílio e de conquista em conquista. É que se pode prender um homem, mas não se reta em cativo o verbo de Deus. A palavra é livre e... nada pode comprimi-la. Esta palavra viva é a condenação dos maus, e é por isso que queriam fazê-la morrer, mas, enfim, são... eles que morrem, e a palavra de verdade fica para julgar a sua memória. Pôde Orfeu ser despedaçado pelas bacantes, Sócrates bebeu o copo de veneno, Jesus e seus... apóstolos morreram pelo último suplício, João Rãs, de Heron de Praga e tantos outros foram... queimados, a noite de São Bartolomeu e os massacres de setembro fizeram, por sua vez, mártires, o... imperador da Rússia tem ainda à sua disposição Cossacos, Clutes e os disetos da Sibéria, mas o... espírito de Orfeu, Sócrates, Jesus e todos os mártires fica sempre vivo, no meio dos perseguidores. Mortos por sua vez, fica de pé no meio das instituições que caem e dos impérios que se... desmoronam. É este Espírito Divino, o Espírito do Filho Único de Deus, que São João representa, no seu... apocalipse, de pé, no meio dos candelabros de ouro, porque é o centro de todas as luzes, tendo sete... estrelas na sua mão, como a semente de um céu inteiramente novo, e fazendo descer a sua palavra a... terra sob a figura de uma espada de dois gumes. Quando os sábios, desanimados, adormecem na noite da dúvida, o Espírito do Cristo está em pé e... vigia. Quando os povos, cansados do trabalho que liberta, se deitam e se enfraquecem nos seus grilhões, o... Espírito do Cristo fica de pé e protesta. Quando os sectários cegos das religiões já estéreis se prosternam no pó dos velhos tempos e se... arrastam servilmente num temor supersticioso, o Espírito do Cristo fica de pé e ora. 109 Quando os fortes se enfraquecem, quando as virtudes se corrompem, quando tudo se inclina e se... envilece para procurar um mísero alimento, o Espírito do Cristo fica de pé, olhando para o céu e... espera a hora do seu Pai. Cristo quer dizer sacerdote e rei por excelência. O Cristo, iniciador dos tempos modernos, veio ao mundo para formar, pela ciência e principalmente... pela caridade, novos reis e novos sacerdotes. Os antigos magos eram sacerdotes e reis. A vinda do Salvador tinha sido anunciada aos antigos magos por uma estrela. Esta estrela era o... pentagrama mágico que traz em cada uma das suas pontas uma letra sagrada. Esta estrela é a figura da inteligência que rege, pela unidade da força, as quatro forças elementares. É o pentagrama dos magos. É a estrela flamejante dos filhos de Irã. É o protótipo da luz. Equilibrada. Para cada uma das suas pontas um raio de luz sobe. De cada uma das suas pontas um raio de luz desce. Esta estrela representa o grande e supremo Eitane da natureza, que é o corpo humano. A influência magnética parte em dois raios da cabeça, de cada mão e de cada pé. Um raio positivo é equilibrado por um raio negativo. A cabeça corresponde aos dois pés, cada mão com uma das mãos e um pé, os dois pés com a cabeça. E uma das mãos. Este signo regular da luz equilibrada representa o espírito de ordem e harmonia. É o sinal da... onipotência do mago. Por isso, este mesmo signo, quebrado ou irregularmente traço, representa a embriaguez astral, as... projeções anormais e desregradas do grande agente mágico, por conseguinte, os enfeitiçamentos, a... perversidade, a loucura, e é o que os magistas chamam a assinatura de Lúcifer. Existe uma outra assinatura que representa também os mistérios da luz, é a assinatura de Salomão. Os talismãs de Salomão traziam, de um lado, a impressão do seu selo, cuja figura demos no final do... quinto capítulo do nosso dogma. Do outro lado, estava a assinatura, cuja forma é figurada na página... precedente. Esta figura é a teoria hieroglífica da composição dos imãs e representa a lei circular do raio. Prendemos os espíritos desregrados, mostrando-lhes, quer a estrela flamejante do pentagrama, quer a assinatura de Salomão, porque fazemos ver, assim, a prova da sua loucura, ao mesmo tempo em... que os ameaçamos com um poder soberano capaz, de os atormentar, chamando-os à ordem. Nada atormenta os maus como o bem. Nada é mais odioso à loucura do que à razão. Mas se um operador ignorante se servir destes signos sem os conhecer, é um cego que fala da luz. Aos cegos É um burro que quer ensinar a ler às crianças. Se o cego guiar o cego, disse o grande e divino hierofante, ambos caíram no fosso. 110 Uma última palavra para resumir toda esta introdução. Se for dos cegos como sanção, quando sacudirdes as colunas do templo, as ruínas vos esmagarão. Para mandar na natureza, é preciso ter se tornado superior à natureza pela resistência às suas... atrações. Se vosso espírito está perfeitamente livre de todo preconceito, toda superstição e de toda... incredulidade, mandareis nos espíritos. Se não obedecerdes às forças fatais, as forças fatais vos obedecerão. Se for dos sábios como Salomão, fareis as obras de Salomão. Se for dos santos como Cristo, fareis as obras do Cristo. Para dirigir as correntes da luz móvel, é... Preciso estar fixo numa luz imóvel. Para mandar nos elementos, é preciso ter dominado seus... furacões, seus raios, seus abismos e suas tempestades. É preciso saber para ousar. É preciso ousar para querer. É preciso querer para ter o império. E para reinar, é preciso calar. CAPÍTULO I AS PREPARAÇÕES Toda intenção que não se manifesta por atos é uma intenção vã, e a palavra que a exprime é uma... Palavra ociosa. É a ação que prova a vida, e é também a ação que prova e demonstra a vontade. Por... Isso, está escrito nos livros simbólicos e sagrados, que os homens serão julgados, não conforme seus... Pensamentos e suas ideias, mas segundo suas obras... Para ser é preciso fazer... Temos, pois, de tratar agora da grande e terrível questão das obras mágicas. Não se trata mais, aqui... De teorias e abstrações, chegamos às realidades, e vamos pôr entre as mãos do adepto a baqueta dos... Milagres, dizendo-lhe, não confies somente nas nossas palavras, age tu mesmo. Tratar-se aqui das obras de uma onipotência relativa e do meio de apoderar-se dos maiores segredos... Da natureza e fazê-los servir a uma vontade esclarecida e inflexível. A maioria dos rituais mágicos conhecidos são mistificações ou enigmas, e vamos rasgar, pela... Primeira vez, depois de tantos séculos, o véu do santuário oculto... Revelar a santidade dos mistérios... É remediar a sua profanação. Tal é o pensamento que sustenta a nossa coragem e nos faz afrontar... Todos os perigos desta obra, a mais ousada talvez que tenha sido dado ao espírito humano conceber... E realizar... As operações mágicas são o exercício de um poder natural, mas superior às forças ordinárias da... Natureza. São o resultado de uma ciência e de um hábito, que exaltam a vontade humana acima dos... Seus limites habituais. O sobrenatural é simplesmente o natural extraordinário ou natural exaltado, um milagre é um... Fenômeno que impressiona a multidão, porque é inesperado, o maravilhoso e o que admira são. 111. Efeitos que surpreendem os que ignoram suas causas ou lhes atribuem causas não proporcionais a... Semelhantes resultados. Só há milagres para os ignorantes, mas como não existe ciência absoluta... Entre os homens, o milagre ainda pode existir, e existe para todos. Comecemos por dizer que crimos em todos os milagres, porque estamos convencidos e certos, até... Pela nossa própria experiência, da sua inteira probabilidade. Existem os que não explicamos, mas que nem por isso deixamos de considerar como explicáveis. De o mais ao menos e do menos ao mais, as consequências são identicamente as mesmas e as... Proporções progressivamente rigorosas. Mas, para fazer milagres, é preciso estar fora das condições comuns da humanidade, é preciso estar... Ou abstraído pela sabedoria, ou exaltou pela loucura, acima de todas as paixões, ou fora das paixões. Pelo êxtase ou frenesi. Tal é a primeira e mais indispensável das preparações do operador. Assim, por uma lei providencial ou fatal, o mago só pode exercer a onipotência na razão inversa do... Seu interesse material, o alquimista faz tanto mais ouro, quanto mais se resigna às privações e... Estima a pobreza, protetora dos segredos da grande obra. Só o adepto de coração sem paixão diz por a do amor ou ódio daqueles que quiser fazer de... Instrumentos da sua ciência, o mito do Gênesis é eternamente verdadeiro, e Deus só permite que se... Aproximem da árvore da ciência os homens tão abstanentes e tão fortes para não cobiçar os frutos. Vós, pois, que procurais na magia o meio de satisfazer vossas paixões, parai nesse caminho funesto. Só achareis nele a loucura ou a morte. É o que exprimiam outrora por esta tradição vulgar, que o... Diabo acabava, mais cedo ou mais tarde, por torcer o pescoço dos feiticeiros. O magista deve, pois, ser impassível, sóbrio e casto, desinteressado, impenetrável e inacessível a... Toda espécie de preconceitos ou terror... Deve ser sem defeitos corporais e estar à prova de todas as... Contradições e de todos os sofrimentos. A primeira e mais importante das obras mágicas é chegar a... Esta rara superioridade. Dissemos que o êxtase apaixonado pode produzir os mesmos resultados que a superioridade... Absoluta, e isto é verdade no que diz respeito ao sucesso, mas não no que se refere ao governo das... Operações mágicas. A paixão projeta com força a luz vital e imprime movimentos imprevistos no agente universal, mas... Não pode reter tão facilmente como lançou, e o seu destino é, então, semelhante ao de Hipólito. Arrastado pelos seus próprios cavalos, ou ao de Falares experimentando o próprio instrumento de... Suplícios que inventará para outros. A vontade humana realizada pela ação é semelhante à bala de canhão que nunca recua diante do... Obstáculo. Ela o atravessa, ou entra e perdice nele, quando é lançada com violência, mas, se... Caminhar com paciência e perseverança, nunca se perde, e é como a onda que sempre volta e acaba... Por corroer o ferro. O homem pode ser modificado pelo hábito, que, conforme o provérbio, nele se torna uma segunda... Natureza. Por meio uma ginástica perseverante e graduada, as forças e a agilidade do corpo se... Desenvolvem ou se criam numa proporção que admira. O mesmo se dá com as forças da alma. Quereis vós reinar sobre vós mesmos e os outros. Aprendei a querer. 112 Como se pode aprender a querer? Aqui está o primeiro arcano da iniciação mágica, e é para fazer... Compreender a própria essência deste arcano que os antigos, depositários da arte sacerdotal... Rodeavam os acessos do santuário de tantos terars e prestígios. Só davam crédito a uma vontade. Quando tinha dado suas provas, e tinham razão. A força só pode afirmar-se por vitórias. A preguiça e o esquecimento são os inimigos da vontade, e é por isso que todas as religiões... Multiplicaram as práticas e tornaram minucioso e difícil o seu culto. Quanto mais a pessoa se... Preocupa por uma ideia, tanto mais adquire força no sentido dessa ideia. As mães-mão preferem os filhos que lhes causaram mais dores e lhes custaram mais cuidados. Por isso, a força das religiões está inteiramente na inflexível vontade dos que a praticam. Enquanto... Houver um fiel crente do santo sacrifício da missa, haverá um padre para dizê-la, e enquanto houver... Um padre que reze todos os dias o seu breviário, haverá um papa no mundo. As práticas mais insignificantes em aparência e mais estranhas em si mesmas, ao fim que nos... Propomos, levam, não obstante, a esse fim pela educação e o exercício da vontade. Um camponês... Que se levantasse todas as manhãs, às duas ou três horas, e que fosse bem longe colher, todos os... Dias, um ramo da mesma erva, antes do levantar do sol, poderia, levando consigo a erva, operar um... Grande número de prodígios. Esta erva seria o sinal da sua vontade e tornar-se-ia, para esta própria... Vontade, tudo o que ele quisesse que se tornasse no interesse dos seus desejos. Para poder é preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Quando... Uma criança diz, não posso, sua mãe lhe responde, experimenta. A fé nem mesmo experimenta. Ela começa com a certeza de acabar, e trabalha com calma, como tendo a onipotência às suas ordens. E a eternidade diante de si? Vós, pois, que vos apresentais diante da ciência dos magos, que lhes pides. Ousai formular vosso? Desejo, seja qual for, depois ponde-vos imediatamente a obra, e não cesseis mais de agir no mesmo... Sentido e para o mesmo fim, o que queres será feito, e já está começado para vós e por vós. Se Ixto vê, apacentando suas ovelhas, tinha dito, quero ser papa. Sois pedinte e queres fazer ouro, ponde-vos a obra e não cesseis mais. Eu vos prometo, em nome... Da ciência, todos os tesouros de Flamengo e Raimundo Lullou. Que é preciso fazer primeiramente? É preciso crer que podes, e, depois, agir. Agir como? Levantar-vos todos os dias à mesma hora e cedo, lavar-vos, em qualquer estação, antes do dia, numa... Fonte, nunca trazer roupas sujas, e, para isso, lavá-las vós mesmos, se for preciso, exercer-vos as... Privações voluntárias, para melhor suportar as involuntárias, depois impor silêncio a todo desejo. Que não seja o da realização da grande obra. Como? Lavando-me todos os dias, numa fonte, farei... Ouro? Trabalhareis para fazê-lo. É uma zombaria? Não, é um arcano. Como posso servir-me? De um arcano que não sei compreender? Crede e fazei, compreenderes depois. Uma pessoa me disse um dia. Queria ser um fervoroso católico, mas sou um volteriano. Quanto? Não daria para ter a fé. Pois bem, lhe respondi, não digais mais, queria, dizei, quero, e fazezas. Obras da fé, eu vos asseguro que acreditareis. Vós sois voltaeriano, dizes, e entre os diferentes. Modos de entender a fé, o dos jesuítas vos é o mais antipático, e vos parece, entretanto, o mais... Desejável e forte. Fazei, e recomeçai, sem vos desanimar, os exercícios de Santo Inácio, e ficareis... Crentes como um jesuíta. O resultado é infalível, e, se então tiverdes a ingenuidade de crer que é um... Milagre, vós já vos enganais, crendo-vos voltaeriano. 113 Um preguiçoso nunca será mago. A magia é um exercício de todas as horas e de todos os instantes. É preciso que o operador das grandes obras seja a senhor absoluto de si mesmo, que saiba vencer as... atrações do prazer, o apetite e o sono, que seja insensível ao sucesso como a afronta... A sua vida deve ser uma vontade dirigida por um pensamento e servida pela natureza inteira, que terá subordinada ao Espírito nos seus próprios órgãos e por simpatia em todas as forças universais que lhe são correspondentes. Todas as faculdades e todos os sentidos devem tomar parte na obra, e nada no sacerdote de Hermes. Tem direito de estar ocioso, é preciso formular a inteligência por signos e resumí-la por caracteres ou... Pantáculos, é preciso determinar a vontade por palavras e realizar as palavras por atos, é preciso... Traduzir a ideia mágica em luz para os olhos, em harmonia para os ouvidos, em perfumes para o... Olfato, em sabores para a boca, e em formas para o tato, é preciso, numa palavra, que o operador... Realize na sua vida inteira o que quer realizar fora de si no mundo, é preciso que se torne um imã... Para atrair a coisa desejada, e, quando estiver suficientemente imantado, saiba que a coisa virá sem... Que ele pense por si mesma... É importante que o mago saiba os segredos da ciência, mas pode conhecê-los por intuição e sem os... Ter aprendido... Os solitários que vivem na contemplação habitual da natureza, adivinham, muitas... Vezes, as suas harmonias e são mais instruídos, no seu simples bom senso, do que os doutores, cujo... Sempre no sertão e são, muitas vezes, pessoas sem instrução ou simples pastores. Existem também certas organizações físicas mais dispostas do que outras às revelações do mundo. Oculto, existem naturezas sensitivas e simpáticas às quais a intuição na luz astral é, por assim dizer. Inata, certos desgostos e doenças podem modificar o sistema nervoso, e fazer dele, sem o concurso. Da vontade, um aparelho de adivinhação mais ou menos perfeito, mas estes fenômenos são... Excepcionais, e geralmente o poder mágico deve e pode ser adquirido pela perseverança e o... Trabalho. Existem também substâncias que produzem êxtase e dispõem ao sono magnético, existem as que... Põem ao serviço da imaginação todos os reflexos mais vivos e coloridos da luz elementar, mas o... Uso dessas substâncias é perigoso, porque, em geral, produzem a estupefação e a embriaguez. Todavia, empregam-las, mas em proporções rigorosamente calculadas e em circunstâncias... Excepcionais. Aquele que quer entregar-se seriamente às obras mágicas, depois de ter firmado o seu espírito. Contra qualquer perigo de alucinação e temor, deve purificar-se, exterior e interiormente, durante... Quarenta dias. O número quarenta é sagrado, e até a sua figura é mágica. Em algarismos árabes. Compõem-se do círculo, imagem do infinito, e do quatro, que resume o ternário pela unidade. Em algarismos romanos, dispostos do modo seguinte, representa o signo do dogma fundamental de... Hermes e o caráter do selo de Salomão. A purificação do mago deve consistir na abstinência das voluptuosidades brutais, num regime... Vegetariano e brando, na supressão dos líquers fortes e na regularidade das horas de sono. Esta... Preparação foi indicada e representada, em todos os cultos, por um tempo de penitência e privações. Que precisa das festas simbólicas da renovação da vida. 114. É preciso, como já dissemos, observar, para o exterior, a limpeza mais escrupulosa, o mais pobre. Pode achar água nas fontes. É preciso também lavar ou mandar lavar com cuidado as roupas, os... Móveis e os versos que se usam. Toda sujidade atesta uma negligência, e, em magia, a negligência é... Mortal. É preciso purificar o ar, ao levantar-se e deitar-se, com um perfume composto de seiva de louro, sal, cânfora, resina branca e enxofre, e recitar, ao mesmo tempo, as quatro palavras sagradas, voltando. Se para as quatro partes do mundo... Não devemos falar a ninguém das obras que realizamos, e, como dissemos bastante no dogma, o... Mistério é a condição rigorosa e indispensável de todas as operações da ciência. É preciso desviar os... Curiosos, alegando outras ocupações e investigações, como experiências químicas para resultados... Industriais, prescrições higiênicas, a investigação de alguns segredos naturais, etc., mas a palavra... Proibida de magia nunca deve ser pronunciada. O mago deve isolar-se, no começo, e mostrar-se muito difícil em relações, para concentrar em si a sua força e escolher os pontos de contato, mas quanto mais for selvagem e inacessível nos primeiros tempos, tanto mais vê-loão, mais tarde, rodeado e popular, quando tiver imantado a sua cadeia e escolhido o seu lugar numa corrente de ideias de luz. Uma vida trabalhosa e pobre é de tal modo favorável à iniciação pela prática, que os maiores mestres a procuraram, até quando podiam dispor das riquezas do mundo. É então que Satã, isto é, o... Espírito de ignorância, que ri, duvida e odeia a ciência, porque a teme, vem tentar o futuro senhor do... Mundo, dizendo-lhe, se és o filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem pães. As pessoas... De dinheiro procuram, então, humilhar o príncipe da ciência, obstando, desapreciando-o ou... Explorando miseravelmente o seu trabalho, partem em dez pedaços, para que estenda a mão dez... Vezes, o pedaço de pão de que parece ter necessidade. O mago nem mesmo se digna sorrir desta... Inépcia, e prossegue na sua obra com a calma. É preciso evitar, tanto quanto possível, à vista das coisas horrendas e das pessoas feias, não comer... Em casa de pessoas que não se estimam, evitar todos os excessos e viver do mundo mais uniforme e... Organizado. Ter o maior respeito por si mesmo e considerar-se como um soberano desconhecido que assim faz... Para reconquistar a sua coroa. Ser dócil e digno com todos, mas, nas relações sociais, nunca deixar... Se absorver e retirar-se dos círculos em que não haja nenhuma iniciativa. Podemos, enfim, e mesmo devemos fazer as obrigações e praticar os ritos do culto a que... Pertencemos. Ora, de todos os cultos, o mais mágico é aquele que realiza mais milagres, que apoia... Nas mais sabias razões, os mais inconcebíveis mistérios, que têm luzes iguais às suas sambras, que... Populariza os milagres e encarna Deus nos homens pela fé. Esta religião sempre existiu, e sempre... Houve no mundo, sob diversos, é a religião única e dominante. Agora, ela tem, entre os povos da... Terra, três formas em aparência hostis umas às outras, que se reunirão logo numa única para... Constituir uma igreja universal. Quero falar da ortodoxia russa, do catolicismo romano e de uma... Última transfiguração da religião de Buda. Crimos ter feito compreender bem, pelo que precisa, que a nossa magia é oposta à dos goécios e... Necromantes. A nossa magia é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma religião absoluta, que deve não... Destruir e absorver todas as opiniões e todos os cultos, mas regenerá-los e dirigí-los, reconstituindo... O círculo dos iniciados, e dando, assim, as massas cegas, condutores sábios e clarividentes. Cento e quinze... Vivemos num século em que não há nada para destruir, mas tudo está para refazer, porque tudo está... Destruído. Refazer o quê? O passado. Não se refaz o passado. Reconstruir o quê? Um templo. E um trono. Para que, se os antigos caíram? É como se dissesseis, a minha casa acaba de cair de... Verice, para que serve construir uma outra. Mas a casa que aides construir será semelhante à que... Caiu. Não, aquela que caiu era velha, e esta será nova. Mas, enfim, será sempre uma casa. Que queríeis, pois, que fosse. CAPÍTULO II O equilíbrio mágico O equilíbrio é a resultante de duas forças. Se as duas forças são absolutamente e sempre iguais, o equilíbrio será a imobilidade, e, por... Conseguinte, a negação da vida. O movimento é o resultado de uma preponderância alternada. O impulso dado a um dos pratos de uma balança determina necessariamente o movimento do outro. Os contrários agem, assim, sobre os contrários, em toda a natureza, por correspondência e por... CONEXÃO ANALÓGICA A vida inteira compõe-se de uma aspiração e de um sopro, a criação é a suposição de uma sombra. Para servir de limite à luz, de um vácuo para servir de espaço à plenitude doente, de um princípio. Passivo fecundado para apoiar e realizar a força do princípio ativo gerador. Toda a natureza é bissexual, e o movimento que produz as aparências da morte e da vida é uma... Contínua geração. Deus ama o vácuo que fez para encher, a ciência ama a ignorância que alumia, a força ama a... Fraqueza que sustenta, o bem ama o mal aparente que o glorifica, o dia é apaixonado pela noite e é... Persegue sem cessar, girando ao redor do mundo, o amor é, ao mesmo tempo, uma sede e uma... Plenitude que tem necessidade de expansão. Aquele que dá recebe, e aquele que recebe dá, o... Movimento é uma troca perpétua. Conhecer a lei desta troca, saber a proporção alternativa ou simultânea destas forças é possuir os... Primeiros princípios do grande arcano mágico, que constitui a verdadeira divindade humana. Cientificamente, podemos apreciar as diversas manifestações do movimento universal pelos... Fenômenos elétricos ou magnéticos. Os aparelhos elétricos revelam principalmente, material e... Positivamente, as afinidades e antipatias de certas substâncias. A união do cobre com o zinco, a... Ação de todos os metais na pilha galvânica, são revelações perpétuas e irrecusáveis. Que os físicos... Procurem e descobram, os cabalistas explicarão as descobertas da ciência. O corpo humano está submetido, como a Terra, a uma dupla lei, atrai e irradia, está imantado com... Um magnetismo andrógeno iria de sobre as duas potências da alma, a intelectual e a sensitiva, em... Razão inversa, mas proporcional, das preponderâncias alternadas dos dois sexos no seu organismo... Físico. A arte do magnetizador está inteiramente no conhecimento e no emprego desta lei. Polarizar a ação... E dar ao agente uma força bissexual e alternada é o meio ainda desconhecido e vamente procurado... De dirigir à vontade os fenômenos do magnetismo, mas é preciso um tato muito exercitado e uma... Grande exatidão nos movimentos interiores para não confundir os sinais de aspiração magnética. 116. Com os da expiração, é preciso também conhecer perfeitamente a anatomia oculta e o temperamento... Especial das pessoas sobre as quais se age. O que traz maior obstáculo à direção do magnetismo é a má fé ou má vontade dos pacientes. As... Mulheres, principalmente, que são essencialmente e sempre comediantes, as mulheres que gostam... De se impressionar, impressionado os outros e que são as primeiras que se enganam, quando... Representam o seu melodrama nervoso, as mulheres são a verdadeira magia negra do magnetismo. Por isso, será impossível a magnetizadores não iniciados nos saprimos arquenous e não assistidos com... As luzes da cabala, dominar este elemento refratário e fugidio. Para ser senhor da mulher é preciso... Distraí-la e enganá-la habilmente, deixando-lhe supor que é ela que vos engana. Este conselho, que... Aqui damos especialmente aos médicos magnetizadores, talvez pudesse ter também sua utilidade e... Sua aplicação na política conjugal. O homem pode produzir à vontade dois sopros, um quente e outro frio, pode, igualmente, projetar a... Vontade à luz ativa ou à luz passiva, mas é preciso que adquira a consciência desta força pelo hábito... De pensar nela. Um mesmo gesto da mão pode, alternativamente, expirar e aspirar o que, por... Conveniência, chamamos fluido, e o próprio magnetizador será advertido do resultado da sua... Intenção por uma sensação alternativa de calor e frio na mão, ou nas duas mãos, se operar com as... Duas mãos ao mesmo tempo, sensação que o paciente deverá sentir ao mesmo tempo, mas em... Sentido contrário, isto é, com uma alternativa totalmente oposta. O pentagrama, ou signo do microcosmo, representa, entre outros mistérios mágicos, a dupla... Simpatia das extremidades humanas entre si e a circulação da luz astral no corpo humano. Assim... Figurando um homem na estrela do pentagrama, como podemos ver na filosofia oculta de Agrippa. Deve-se notar que a cabeça corresponde, em simpatia masculina, com o pé direito e em simpatia... Feminina com o pé esquerdo, que a mão direita corresponde, do mesmo modo, com a mão e o pé... Esquerdos, e a mão esquerda, reciprocamente, o que é preciso observar nos peces magnéticos, se... Quisermos chegar a dominar o organismo inteiro e aprender todos os membros pelas suas próprias... Cadeias de analogia e de simpatia natural. Este conhecimento é necessário para o uso do pentagrama, nas conjurações dos espíritos e... Evocações das formas gerantes na luz astral, chamadas vulgarmente necromancia, como... Explicaremos no quinto capítulo deste ritual, mas é bom observar, aqui, que toda a ação provoca uma... Reação, e que, magnetizando ou influenciando magicamente os outros, estabelecemos deles para nós... Uma corrente de influência contrária, mas análoga, que pode submeter-nos a eles em vez de os... Submeter a nós, como muitas vezes acontece nas operações que têm por objeto a simpatia e o amor. É por isso que é essencial defendermos-nos, ao mesmo tempo em que atacamos, a fim de não... Aspirarmos com a esquerda, ao mesmo tempo em que sopramos com a direita... O andrógeno mágico traz escrito, no braço direito, salve, e, no braço esquerdo, coegue-la, o que... Corresponde à figura simbólica dos trabalhadores do segundo templo, que numa das mãos tinham a... Espada e na outra a régua. Ao mesmo tempo em que se constrói é preciso defender a sua obra. Dispersando os inimigos, a natureza nada mais faz, quando destrói ao mesmo tempo em que... Regenera. Ora, conforme a alegoria do calendário mágico de Dushentiel, o homem, isto é, o... Iniciado, é o macaco da natureza, que o conserva preso, mas também o faz agir incessantemente em... Imitações dos processos e das obras da sua Divina Senhora e do seu imperecível modelo. O emprego alternado das forças contrárias, o quente depois do frio, a afabilidade depois da... Severidade, o amor depois da cólera, etc., é o segredo do movimento perpétuo e do prolongamento... Do poder, é o que instintivamente sentem as namoradeiras, que fazem passar seus adoradores da... Esperança ao temor e da alegria à tristeza. Agir sempre no mesmo sentido e do mesmo modo é... Sobrecarregar um único prato da balança, e disso logo resultará a destruição absoluta do equilíbrio. 117. A perpetuidade das carícias engendra logo a saciedade, o desgosto e a antipatia, do mesmo modo... Que uma frialdade e uma severidade constante afasta e desanima aos poucos a afeição. Em alquimia... Um fogo é sempre o mesmo e continuamente ardente, calcina a matéria-prima e faz, às vezes... Rebentar o vaso hermético, é preciso substituir, em intervalos regulados, pelo calor do fogo ou da cal... Ou do adubo mineral. É assim que é preciso, em magia, temperar as obras de cólera ou de rigor por... Operações de benevolência e de amor, e que, se o operador conservar a tensão da sua vontade... Sempre no mesmo sentido e da mesma forma, resultará disso uma grande fadiga para ele e logo uma... Espécie de impotência moral. O mago não deve, pois, viver exclusivamente no seu laboratório, entre seu Eitaner, seus Elixiris e... Seus pantáculos. Por mais devorador que seja o olhar desta Circe, que chamamos a Força Oculta, é... Preciso saber apresentar-lhes a propósito a espada de Ulisses e afastar a tempo, dos nossos lábios, o... Copo que ela nos apresenta. Sempre uma operação mágica deve ser seguida de um repouso igual a... Sua duração e de uma distração análoga, mas contrária ao seu objeto. Lutar continuamente contra a... Natureza para dominá-la e vencê-la é expor a sua razão e a sua vida. Paracelso ousou fazê-lo, e, não? Obstante, até nesta luta, empregava forças equilibradas e substituída a embriaguez pela fadiga... Corporal, e a fadiga corporal por um novo trabalho da inteligência. Por isso, Paracelso era um... Homem de inspiração e de milagres, mas gastou a sua vida nesta atividade devoradora, ou antes... Fatigou e rasgou rapidamente a sua vestimenta porque os homens semelhantes a Paracelso podem... Usar e abusar, sem nada temer, sabem muito bem que não poderiam morrer, assim como não devem... Envelhecer neste mundo. Nada predispõe mais à alegria do que à dor e nada está mais perto da dor do que à alegria. Por isso, o operador ignorante fica admirado de chegar sempre a resultados contrários aos que se propõe. Porque não sabe nem cruzar nem alternar sua ação, quer enfeitiçar seu inimigo, e torna-a si próprio. Infeliz e doente, quer fazer-se amar, e apaixona-se miseravelmente por mulheres que zombam dele. Quer fazer ouro, e gasta seus últimos averes, o seu suplício é eternamente o de tântalo, a água se... Retira sempre, quando quer beber. Os antigos, nos seus símbolos e nas suas operações mágicas multiplicavam os signos do binário. Para não esquecerem a sua lei, que é a do equilíbrio. Nas suas evocações, sempre construíram dois... Hólters diferentes e imolavam duas vítimas, uma branca e outra negra, o operador ou a operadora. Tendo numa das mãos a espada e na outra a baqueta, devia ter um pé calçado e outro descalço. Todavia, como o binário seria a imobilidade e a morte sem um motor equilibrante, só podiam ser um... Ou três, nas obras de magia, e quando um homem e uma mulher tomavam parte na cerimônia, o... Operador devia ser uma virgem, um andrógeno ou uma criança. Perguntar-me-ão se a bizarria destes ritos é arbitrária e se ela tem por fim exercitar a vontade. Multiplicando a seu bel prazer as dificuldades da obra mágica. Responderei que, em magia, nada há... De arbitrário, porque tudo é regulado e determinado adiantadamente pelo dogma único e universal. De Hermes, o da analogia nos três mundos. Todo signo corresponde a uma ideia e tem a forma... Especial de uma ideia, todo ato exprime uma vontade correspondente a um pensamento e forme-a as... Analogias desse pensamento e dessa vontade. Os ritos são determinados adiantadamente pela própria... Ciência. O ignorante, que não sabe o seu tríplice poder, sofre a sua fascinação misteriosa, os sábios... Entende e faz deles o instrumento da sua vontade, mas, quando são realizados com exatidão e fé... Nunca fiam sem efeito. Todos os instrumentos mágicos devem ser duplos, é preciso ter duas espadas, duas baquetas, dois... Cupos, dois fogareiros, dois pantáculos e duas lâmpadas, trazer duas vestimentas superpostas e de... Cores contrárias, como ainda o praticam os padres católicos, é preciso não ter consigo nenhum metal. Ou ter dois. As coroas de loureiro, arruda, artemísia ou verbena devem ser igualmente duplas, nas... 118. Evocações, guarda-se uma das coroas e queima-se a outra, observando como augure o ruído que faz... Ao queimar e as ondulações da fumaça que produz... Esta observância não é vã, porque, na obra mágica, todos os instrumentos da arte são magnetizados. Pelo operador, o ar está carregado dos seus perfumes, o fogo consagrado por ele está submetido a... Sua vontade, as forças da natureza parecem ouvi-lo e responder-lhe, lêem todas as formas rãs... Modificações e os complementos do seu pensamento. É então que vê a água turvar-se e como que... Ferver por si mesma, o fogo dar grande luz ou se extinguir, as folhas das grinaldas agitarem-se, a... Baqueta mágica mover-se por si mesma, e que ouve passar, no ar, vozes estranhas e desconhecidas. Foi em semelhantes evocações que Juliano viu aparecerem os fantasmas muito amados dos seus... Deuses decaídos e, contra a sua vontade, espantou-se da decrepitude e palidez deles. Sei que o cristianismo suprimiu para sempre a magia cerimonial e proscreve severamente as... Evocações e os sacrifícios do mundo antigo, por isso, a nossa intenção não é dar-lhes uma nova... Razão de ser, vindo revelar, depois de tantos séculos, os seus antigos mistérios. As nossas... Experiências, até nesta ordem de fatos, foram investigações sábias e nada mais. Constatamos fatos... Para apreciar causas, e nunca tivemos a pretensão de renovar ritos para sempre destruídos. A ortodoxia israelita, esta religião tão racional, tão divina e tão pouco conhecida, não reprova... Menos que o cristianismo os mistérios da magia cerimonial. Até para a tribo de Levi, o exercício da... Alta magia, devia ser considerado como uma usurpação do sacerdócio, e é a mesma razão que fará... Proscrever, por todos os meios oficiais, a magia operadora, adivinhatória e milagrossa. Mostrar o natural do maravilhoso e produzí-lo à vontade é destruir para o vulgo a prova conclusiva... Dos milagres que cada religião reivindica como sua propriedade exclusiva e seu argumento... Definitivo. Respeito às religiões estabelecidas, mas há também lugar para a ciência. Não estamos mais, graças a... Deus, no tempo dos inquisidores e das fogueiras, não se assassinam mais infelizes sábios, pela... Crença de alguns fanáticos alienados ou de algumas moças histéricas. Aliás, seja entendido que... Fizemos estudos curiosos, e não uma propaganda impossível, insensata. Os que nos criticarem de... Ousarmos chamar-nos magos, nada tem a temer de um tal exemplo, e é mais que provável que nunca... Se tornaram feiticeiros. CAPÍTULO 3º O TRIÂNGULO DE PANTÁCULOS O Abade Tritemo, que foi, em Magia, o mestre de Cornélio Agripa, explica, na sua estenografia, o... Segredo das conjurações e evocações de um modo muito filosófico e muito natural, mas, talvez por... Isso mesmo, muito simples e muito fácil. Evocar um espírito, diz ele, é entrar no pensamento dominante desse espírito e, se nos elevarmos... Moralmente mais alto na mesma linha, arrastaremos esse espírito conosco e ele nos servirá, de outro... Modo, ele nos arrastará no seu círculo e nós o serviremos. Conjurar é opor a um espírito isolado a resistência de uma corrente e de uma cadeia, conjurar e... Jurar mutuamente, isto é, fazer ato de uma fé comum. Quanto mais esta fé tem entusiasmo e força... Tanto mais a conjuração é eficaz. É por isso que o cristianismo nascente fazia calar em seus... Oráculos, só ele possuía, então, a inspiração e a força. Mais tarde, quando São Pedro envelheceu. Isto é, quando o mundo acreditou ter acusações legítimas a fazer ao papado, o espírito de profecia. 119. Veio substituir os oráculos, e o Savanarola, Joaquim de Flora, os João Rás e tantos outros. Agitaram por sua vez os espíritos e traduziram em lamentos e ameaças as inquietações e lhe voltas... Secretas de todos os corações. Podemos, pois, estar sóis para evocar um espírito, mas para o conjurar é preciso falar em nome de... Um círculo ou de uma associação, e é o que representa o círculo hieroglífico traçado ao redor do... Mago, durante a operando, e do qual não deve sair, se não quiser perder, no mesmo instante, todo o... Seu poder. Examinemos claramente, aqui, a questão principal, a questão importante, são possíveis a evocação... Real e a conjuração de um espírito, e esta possibilidade pode ser cientificamente demonstrada. A primeira parte da questão pode-se responder, primeiramente, que todas as coisas cuja... Impossibilidade não é evidente podem e devem ser admitidas, provisoriamente, como possíveis. A segunda parte, dizemos que, em virtude do grande dogma mágico da hierarquia e da analogia... Universal, podemos demonstrar, cabalisticamente, a possibilidade das evocações reais, quanto à... Realidade fenomenal do resultado das operações mágicas conscienciosamente realizadas, é uma... Questão de experiência, e, como já dissemos, verificamos por nós mesmos esta realidade, e... Puremos, por este ritual, os nossos leitores em condições de renovar e confirmar as nossas... Experiências. Nada perece na natureza e tudo o que viveu continua a viver sempre sob formas novas, mas até as... Formas anteriores não são destruídas, porque as achamos na nossa memória. Não vemos, em... Imaginação, a criança que conhecemos e que agora é um velho. Até os traços que acreditamos. Apagados na nossa lembrança não estão realmente, porque uma circunstância fortuita os evoca e... N.O. com acento circunflexo os faz lembrar. Mas, como os vemos? Já dissemos que é na luz astral, que os transmite ao nosso... Cérebro pelo mecanismo do aparelho nervoso. De outro lado, todas as formas são proporcionais e analógicas à ideia que as determinou, são... Caráter natural, a assinatura desta ideia, como dizem os magistas, e desde que evocamos ativamente. A ideia, a forma se realiza e se produz. Hüepfer, o famoso e iluminado de Leipzig, tinha lançado, pelas suas evocações, o terror em toda a... Alemanha, e a sua ousadia nas operações mágicas fora tão grande, que a sua reputação se lhe tornou... Um fardo insuportável, depois deixou-se arrastar pela imensa corrente de alucinações que deixara... Formar-se, as visões do outro mundo o desgostaram deste mundo, e ele suicidou-se. Esta história deve deixar circunspetos os curiosos de magia cerimonial. Não violentamos... Impunemente a natureza, e não jogamos sem perigo com forças desconhecidas e incalculáveis. É por esta consideração que nós nos recusamos, e que nos recusaremos sempre, a vancuriosidade dos... Que querem ver para crer, e responder-lhe-semos o que dissemos a um personagem eminente da... Inglaterra, que nos ameaçava com a sua incredulidade, tendo-se perfeitamente o direito de não crer. Da nossa parte, não ficaremos, por isso, mais desanimados nem menos convencidos. Aos que viessem dizer-nos que realizaram, escrupulosamente e corajosamente, todos os ritos e que... Nada se produziu, diremos que farão bem de ficar nisso, e que é, talvez uma advertência da natureza... Que recusa para eles estas obras excêntricas, mas também que, se persistirem na sua curiosidade, só... Tem de recomeçar. O ternário, sendo a base do dogma mágico, deve necessariamente ser observado nas evocações, por... Isso, é o número simbólico da realização e do efeito. A letra C é ordinariamente traçada nos... Pantáculos cabalísticos que têm por objeto a realização de um desejo. Esta letra é também a marca... 120 Do bode emissário na cabala mística, e St. Martin observa que esta letra, intercalada no... Incomunicável tetragrama, fez dele o nome do Redentor dos Homens, HWCHY. É que os mistagogos da Idade Média representaram, quando, nas suas assembleias noturnas... Exibiam um bode simbólico, trazendo na cabeça, entre os dois chifres, um facho aceso. Este animal... Monstruoso, cujas formas alegóricas e culto bizarro descreveremos no 15º capítulo deste... Ritual, representava a natureza votada ao anátema, mas resgatada pelo sinal da cruz. Os ágapes... Gnósticos e as priapéias pagãs que se faziam em sua honra revelavam bastante as consequências... Morais que os adeptos queriam tirar desta exibição. Tudo isso será explicado com os ritos, proibidos... E considerados, agora, como fébulosos, do grande sabat da magia negra. No grande círculo das evocações, ordinariamente é traçado um triângulo, e é preciso observar bem. De que lado deve ser posto o seu cimo? Supõe-se que o Espírito vem do céu, o operador deve ficar... No cimo e colocar o altar das fumigações na base, deve-se subir do abismo, o operador ficará na... Base e o fogareiro será colocado no cimo. Além disso, é preciso ter na fronte, no peito e na mão... Direita o símbolo sagrado dos dois triângulos reunidos, formando a estrela de seus raios, cuja figura... Reproduzimos, e que é conhecida, em magia, sob o nome de Pantáculo ou Celo de Salomão. Independentemente destes signos, os antigos faziam uso, nas suas evocações, das combinações... Místicas dos nomes divino que demos no dogma conforme os cabalistas hebreus. O triângulo... Mágico dos teósofos pagãos é o célebre abracadabra, ao qual atribuíam virtudes... Extraordinárias, e que figuravam assim... Abracadabra... Abracadabra... Abracadab... Abracada... Abracad... Abraca... Abrac... Abra... Abril... A-B... A... Esta combinação de letras é uma chave do pentagrama. O... A que começa é repetido cinco vezes e... Reproduzido trinta vezes, o que dá os elementos e números destas duas figuras. 121... O... A isolado representa a unidade do primeiro princípio ou do agente intelectual ou ativo. O... A... Unido ao B representa a fecundação do binário pela unidade. O... R é o sinal do ternário, porque... Representa hieroglificamente a efusão que resulta da união dos dois princípios. O número 11 das... Letras da palavra ajunta a unidade do iniciado ao denário de Pitágoras, e o número 66, total de todas. As letras adicionadas, forma cabalisticamente o número 12, que é o quadrado do ternário e, por... Conseguinte, a quadratura mística do círculo. Notemos, de passagem, que o autor do Apocalipse... Esta clavícula da cabala cristã, compôs o número da besta, isto é, a idolatria, acrescentando um seis ao... Duplo cenário do abracadabra, o que dá cabalisticamente 18, número assinado no tarô como signo... Hieroglífico da noite e dos profanos, a lua com as torres, o cão, o lobo e o caranguejo, número... Misterioso e obscuro, cuja chave cabalística é o 9, o número da iniciação. O cabalista sagrado diz expressamente a este respeito, que aquele que tem a inteligência, isto é, a... Chave dos números cabalísticos, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e este... Número é 666. É, com efeito, a década de Pitágoras multiplicada por si mesma e ajuntada à soma... Do pantáculo triangular de abracadabra, é, pois, o resumo de toda a magia do mundo antigo, o... Programa inteiro do gênio humano, que o gênio divino do Evangelho queria absorver ou suplantar. Estas combinações hieroglíficas de letras e números pertencem à parte prática da cabala, que, sob... Este ponto de vista, se subdivide em gematria e temura. Estes cálculos, que agora nos parecem... Arbitrários ou sem interesse, pertenciam, então, ao simbolismo filosófico do Oriente e tinham a... Maior importância no ensino das coisas sagradas emanadas das ciências ocultas. O alfabeto... Cabalístico absoluto, que unia as ideias primárias às alegorias, às alegorias às letras e às letras aos... Números, era o que se chamava, então, as chaves de Salomão. Já vimos que estas chaves... Conservadas até nossos dias, mas completamente desconhecidas, outra coisa não são que o jogo do... Tarô, cujas alegorias antigas foram notadas e apreciadas pela primeira vez, nos tempos atuais, pelo... Sábio arqueólogo Corte de Gebelim. O duplo triângulo de Salomão é explicado por São João de um modo notável. A, diz ele, 3... Testemunhos no céu, o Pai, o Logos e o Espírito Santo, e três testemunhos na terra, o enxofre, a água... E o sangue? São João está, assim, de acordo com os mestres da filosofia hermética, que dão ao seu... Enxofre o nome de éter, ao seu mercúrio o nome de água filosófica, e ao seu sal a qualificação de... Sangue do dragão ou menstruo da terra, o sangue ou o sal corresponde por oposição ao Pai, a água... Azótica ou Mercúrio ao Verbo ou Logos, e o enxofre ao Espírito Santo. Mas as coisas de alto? Simbolismos só podem ser bem entendidas pelos verdadeiros filhos da ciência. As combinações traegue a Lars uniam-se, nas cerimônias mágicas, as repetições dos nomes por três... Vezes, e com entonações diferentes. A baqueta mágica era, muitas vezes, remontada por uma forquilha imantada, que Paracelso... Substituía por um tridente, cuja figura damos abaixo. O tridente de Paracelso é um pantáculo que exprime o resumo do ternário na unidade, que completa... Assim, o quaternário sagrado. Ele atribuía a esta figura todas as virtudes que os cabalistas hebreus... Atribuem ao nome de Jeová, e as propriedades talmatúrgicas do abracadabra dos hierofantes de... Alexandria. Reconheçamos, aqui, que é um pantáculo e, por conseguinte, um signo concreto e... Absoluto de uma doutrina inteira que foi a de um círculo magnético imenso, tanto para os filósofos... Antigos como para os adeptos da Idade Média. Dando-lhes, moderadamente, o seu valor primitivo. Pela inteligência dos seus mistérios, não poderíamos restituir-lhe toda a sua virtude milagruça e todo... O seu poder contra as doenças humanas. As antigas Faitasairas, quando passavam, à noite, por uma encruzilhada de três caminhos, oivavam... Três vezes, em honra à Tríplice Hecate. Todas estas figuras, todos estes atos análogos às figuras, todas estas disposições de números e... Caracteres nada mais são, como já dissemos, se não instrumentos de educação para a vontade, cujos... Hábitos ficham e determinam. Servem também para reunir conjuntamente, na ação, todas as forças da... Alma humana, e para aumentar a força criadora da imaginação. É a ginástica do pensamento que se... Exercita na realização, por isso, o efeito destas práticas é infalível como a natureza, quando são... Feitas com uma confiança absoluta e uma perseverança inabalável. Com a fé, dizia o grande mestre, transportar-se-iam árvores ao mar e se deslocariam montanhas. Uma prática, mesmo insensata, mesmo supersticiosa, é eficaz, porque é uma realização da vontade. É por isso que uma oração é mais poderosa, se formos fazê-la na igreja, do que se a fizéssemos em... Nossa casa, e que ela alcançará milagre-se, para fazê-la num santuário milagroso, isto é... Magnetizado em grande corrente pela afluência dos visitantes, fizermos cem ou duzentas léguas. Pedindo esmolas com os pés descalços. Riem-se da mulher pobre que se priva de alguns centavos de leite, de manhã, e que vai levar-os... Triângulos mágicos das capelas uma pequena vela, que deixa a cessa. São os ignorantes que riem, e é... Mulher pobre não paga muito caro o que compra, assim, de resignação e coragem. Os abastados. Mostram bastante altivez para passar levantando os ombros, eles se insurgem contra as superstições. Com um barulho que faz estremecer o mundo, e que resulta disso. As casas dos abastados se... Desmoronam, e os restos delas são vendidos aos fornecedores e compradores de quinquilharias, que... Deixam gritar de boa vontade, em toda parte, que o seu reino acabou para sempre, contanto que... Governem sempre. As grandes religiões só tiveram a temer uma rival séria, e esta rival é a magia. A magia produziu as associações ocultas, que trouxeram a revolução chamada Renascença, mas... Aconteceu ao espírito humano, cego pelos loucos amores, realizar em todos os pontos a história. Alegórica do Hércules hebreu, desmoronando as colunas do tempo, sepultou-se a si mesmo de baixo... Das ruínas... As sociedades maçônicas não conhecem, agora, a alta razão dos seus símbolos mais do que os... Rabinos compreendem o Sefeliet Sirá e o Zohar na escala ascendente dos três graus, com a... Progressão transversal da direita para a esquerda e da esquerda para a direita do setenário... Cabalístico 123 O compasso do G, A, e o esquadro de Salomão vieram a ser o nível grosseiro e material do... Jacobismo ininteligente, representado por um triângulo de aço, eis para o céu e para a terra... Os adeptos profanadores, aos quais o iluminado Casot tinha predito uma sangrenta morte... Ultrapassaram, atualmente, o pecado de Adão, depois de ter colhido temerariamente os frutos da... Árvore da ciência, de que não souberam alimentar-se, lançaram-nos aos animais e répteis da terra. Por isso, o reino da superstição começou e deve durar até o tempo em que a verdadeira religião se... Reconstituir nas bases eternas da hierarquia de três graus e do tríplice poder que o ternário exerce... Fatal ou providencialmente nos três mundos. CAPÍTULO IV A CONJURAÇÃO DOS QUATRO As quatro formas elementais separam e especificam, por uma espécie de esboço, os espíritos criados. Que o movimento universal desembaraça do fogo central. Em toda parte, o espírito elabora e... Fecunda a matéria pela vida, toda matéria é animada, o pensamento e a alma estão em toda parte. Apoderando-se do pensamento, que produz as diversas formas, a pessoa se torna a senhora das formas. E as faz servir ao seu uso. A luz astral está saturada de almas, que desprende na geração incessante dos seres. As almas têm... Vontades imperfeitas que podem ser dominadas e empregadas por vontades mais pudarussas, então... Formam, então, grandes correntes invisíveis e podem ocasionar ou determinar grandes comoções... Elementares Os fenômenos observados nos processos de magia, e, muito recentemente, pelo Sr. Eldes de... Mirvili, não tem outras causas. Os espíritos elementais são como as crianças, atormentam mais os que se ocupam deles, a não ser... Que sejam dominados por uma elevada razão e uma grande severidade. São estes espíritos que designamos sob o nome de elementos ou cartos. São eles, muitas vezes, que... Determinam para nós os sonhos inquietantes ou bizarros, são eles que produzem os movimentos da... Baqueta adivinhatória e os golpes dados nas paredes ou nos móveis, mas nunca podem manifestar... Outro pensamento que não seja o nosso, e se não pensamos, nos falam com toda a incoerência dos... Sonhos Reproduzem indiferentemente o bem e o mal, porque não têm livre arbítrio e, por conseguinte, não... Têm responsabilidade, mostram-se aos estáticos e sonâmbulos sob formas incompletas e fugitivas. É... O que deu lugar aos pesadelos de Santo Antônio e, muito provavelmente, às visões de Svedenborg. Não são condenados nem culpados, são curiosos e inocentes. Podemos usar ou abusar deles como... Dos animais e das crianças. Por isso, o magista que emprega o seu concurso assume sobre si uma... Responsabilidade terrível, porque deverá espiar todo o mal que lhes fizer praticar, e a grandeza dos... Seus tormentos será proporcionada à extensão do poder que tiver exercido por meio deles. Para dominar os espíritos elementais e tornar-se, assim, rei dos elementos ou cartos, é preciso ter... Primeiramente sofrido as quatro provas das antigas iniciações e, como estas iniciações não existem. Mas, é necessário substituí-las por ações análogas, como, expor-se, sem temor, num incêndio. Atravessa um abismo sobre um tronco de árvore ou sobre uma tábua, subir ao cimo de uma... Montanha durante um tempestade, passar a nado uma cascata ou redemoinho perigoso. O homem... Que tem medo da água nunca reinará sobre as ondinas, aquele que teme o fogo nada pode ordenar as... 124. Salamandras, enquanto podemos sentir vertigem é preciso deixarmos em paz os silfos e não... Irritarmos os gnomos, porque os espíritos inferiores só obedecem a um poder que lhes provamos. Mostrando nos seus senhores até no seu próprio elemento. Quando tivermos adquirido, pela ousadia e o exercício, este poder incontestável, é preciso... Impormos aos elementos o verbo da nossa vontade, por consagrações especiais do ar, do fogo, da... Água e da terra, e é este o começo indispensável de todas as operações mágicas. Exorcizamos o ar, soprando para os quatro pontos cardeais dizendo... Espiritas deiferebatur superacos, e inspiravitem face em hominis spiraculum vaite. Sitmica é o dax. Meus, e sabitabia os servos meus em luce e perlucem. Fiat verbum alitos meus, e imperabus spiritibus aires ujus, e refroianabuecos solis voluntat. Cordes mes, e cogitatonimentis mea e nutuoculi dextre. Exorcizui giturti, criatura derris, pentagrammaton e in homini tetragrammaton, inquibus sunt. Voluntas firma e fides recta. Sela fiat. Que assim seja. Recita-se, em seguida, a oração dos silfos, depois de ter traçado no ar o seu signo com uma pena de... Águia. Oração dos silfos. Espírito de sabedoria, cujo sopro dá e retoma a forma de todas as coisas, tu, diante de quem a vida... Dos seres é uma sombra que muda a um vapor que passa, tu, que subrisas as nuvens e que caminhas... Nas asas dos ventos, tu, que expiras, e os espaços sem fim são povoados, tu, que aspiras, e tudo o... Que de te venha te volta, movimento sem fim na estabilidade eterna, se eternamente bendito. Nós te... Louvamos e te bendizemos no império móvel da luz criada, das sambras, dos reflexos e das imagens. E aspiramos incessantemente à tua imutável e imperecível claridade. Deixa penetrar até nós o raio... Da tua inteligência e o calor do teu amor, então o que é móvel ficará fixo, a sombra será um corpo, o... Espírito do ar será uma alma, o sonho será um pensamento. E nós não seremos mais arrastados pela... Tempestade, porém seguraremos as rédeas dos cavalos alados da manhã e dirigiremos o curso dos... Ventos da tarde, para voarmos diante de ti. Ó Espírito dos Espíritos, ó alma eterna das almas, ó sopro. Imperecível de vida, ó suspiro criador, ó boca que aspiras e expiras a existência de todos os entes. No fluxo e refluxo da tua eterna palavra, que é o oceano divino do movimento e da verdade. Amém. Exorcizamos a água pela imposição das mãos, pelo sopro e pela palavra, misturando-lhe o sal. Consagrado com um pouco de cinza que fica na caixinha de perfumes. O aspersório se faz com... Ramos de verbena, pervinca, salsa, hortelã, valeriana, freixo e manjericão, ligados por um fio tirado... Das colunas do leito de uma virgem, com um cabo de amendoeiro que ainda não tenha dado frutos, e... No qual gravareis, com a pinça mágica, os caracteres dos sete espíritos. Benzireis e consagrareis. Separadamente o sal e a cinza dos perfumes, dizendo... Sobre o sal. Em isto sei la cit sapientia, e omni corruptionis servementis nostras e corpora nostra, per... Oshmael e em virtuti hoax Oshmael, recedanta abe isto fantasmata e lai ut cit sal coelestis, sal. Terra e e terra sales, ut nutrietur bas triturans e adats peinostra e cornoa taurivolatis. Amém. 125 Sobre a cinza. Reverta tortinis ade fontem aquarium viventium, e fiat terra fructificans, e germine arborem white. Per tria nomina, quai sunt net sae esod, in principio e in fine, per alfa e ômega qui suntem. Espírito azot. Amém. Misturando a água, o sal e a cinza. Em seio sapientia e a eterna e, em aqua regenerationis, e sineri germinante terra nova um, omnia. Fiamperello ou rim, Gabriel, Rafael e Uriel, em saecula e aionas. Amém. Exorcismo da água. Fiat firmamentum e médium aquarium e separe aquas ad equis, quai superius sicut inferius, e... Quai inferius sicut quai superius, ade perpetrada miracula reunius. Sol e juis peitar este, luna mater. E venutas anque gestavitem uterus sul, ascendita terra ade coelum erursus acila em terra. Dissendit. Exorcis uti, criatura aquae, utsismi itadeu peculum dei vivim operibus ejus, e fanus vaite. E abluti o pecatorum. Amém. Oração das ondinas. Rei terrível do mar, vós que tendes as chaves das cataratas do céu e que inserais as águas. Subterrâneas nas cavernas da terra, rei do dilúvio e das chuvas da primavera, a vós que abrisas. Nascentes dos rios e das fontes, a vós que ordenais a umidade, que é como que o sangue da terra, de... Tornar-se seiva das plantas, nós vos adoramos e vos invocamos. A nós, vossas móveis e variáveis. Criaturas, falai-nos nas grandes comoções do mar, e tremeremos diante de vós, falai-nos também no... Murmúrio de límpidas águas, e desejaremos o vosso amor. Ó imensidade na qual vão perder-se... Todos os rios do ser, que sempre renascem em vós. Ó oceano das perfeições infinitas. Altura que... Vos mirais na profundidade, profundidade que exalais na altura, levai-nos à verdadeira vida pela... Inteligência e pelo amor. Levai-nos à imortalidade pelo sacrifício, a fim de que sejamos... Considerados dignos de vos oferecer, um dia, a água, o sangue e as lágrimas, para remissão dos... Erros. Amém. Exorcizamos o fogo, pondo nele sal, incenso, resina branca, cânfora e enxofre, e pronunciando três... Vezes os três nomes dos gênios do fogo, Micael, rei do sol e do raio, Samael, rei dos vulcões, e... A Nael, príncipe da luz astral, depois recitando a oração das salamandras. Oração das salamandras. Imortal, eterno, inefável e incriado pai de todas as coisas, que és levado no carro sem cessar. Rodante dos mundos que giram sempre, dominador das imensidades etéreas, onde está ereto o trono. Do teu poder, e cima do qual teus olhos formidáveis descobrem tudo e teus belos e santos ouvidos. Escutam tudo, atende aos teus filhos, que amaste desde o nascimento dos séculos, porque a tua... Dourada, grande e eterna majestade resplandeça acima do mundo e do céu das estrelas, estás elevado. Acima delas, ó fogo fascante, aí, tu te acendes e te conservas a ti mesmo pelo teu próprio esplendor. E saem da tua essência regatos inesgotáveis de luz, que nutrem teu espírito infinito. Este espírito infinito alimenta todas as coisas e faz este tesouro inesgotável de substância sempre pronta à... Geração que elabora e que se apropria das formas de que a impregnaste desde o princípio... Deste... Espírito tiram também sua origem estes resmo e santos que estão ao redor do teu trono e que... Compõem a tua corte, ó Pai universal! Ó único! Ó Pai dos felizes mortais e imortais! 126 Criaste, em particular, potências que são maravilhosamente semelhantes ao teu eterno pensamento. E a tua essência adorável, tu as estabeleceste superiores aos anjos, que anunciam ao mundo as tuas... Vontades, enfim, nos criaste na terceira ordem no nosso império elementar. Aqui, o nosso contínuo... Exercício é louvar e adorar os teus desejos, aqui, ardemos incessantemente aspirando a possuir-te. Ó... Pai! Ó Mãe! Ó mais terna das mães! Ó arquétipo admirável da maternidade e do puro amor! Ó Filho! Flor dos filhos! Ó forma de todas as formas, alma, espírito, harmonia e número de todas as coisas! Amém! Exorcizamos a terra pela aspersão da água, pelo enxofre e pelo fogo, com os perfumes próprios para... Cada dia, e proferimos a oração dos gnomos! Oração dos gnomos! Rei invisível, que tomastes a terra para apoio e que cavastes os seus abismos para enxelos com a... Vossa onipotência, vós, cujo nome faz tremerem as abóbadas do mundo, vós que fazeis correr-os... Sete metais nas veias das pedras, monarca das sete luzes, remunerador dos operários subterrâneos! Levai-nos ao ar desejável e ao reino da claridade! Velamos e trabalhamos sem descanso, procuramos... E esperamos, pelas doze pedras da cidade santa, pelos talismãs que estão escondidos, pelo cravo de... Iman que atravessa o centro do mundo! Senhor, 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 tende piedade dos que sofrem! Desabafai os nossos peitos, desembarassai e elevai as nossas cabeças, engrandecei-nos! Ó estabilidade e movimento, ó dia envolto de noite, ó obscuridade coberta de luz! Ó Senhor, que nunca retendes convosco o salário dos vossos trabalhadores! Ó brancura argentina, ó esplendor dourado! Ó coroa de diamantes vivos e melodiosos! Vós que levais o céu no vosso dedo, com um anel de... Safira, vós que escondês embaixo da terra, o reino das pedrarias, a semente maravilhosa das... Estrelas, vivei, reina e sede o eterno dispensador das riquezas de que nos fizestes guardas! Amém! É preciso observar que o reino especial dos gnomos é ao norte, o das salamandras ao sul, o dos... Silfos ao oriente e o das ondinas ao ocidente. Eles influem sobre os quatro temperamentos do... Homem, isto é, os gnomos sobre os melancólicos, as salamandras sobre os sanguíneos, as ondinas. Sobre os fleumáticos e os silfos sobre os bilhosos. Os seus signos são, os hieróglifos do touro para os... Gnomos, e os governamos com a espada, do leão para as salamandras, e os dirigimos com a baqueta. Bifurcada ou o tridente mágico, da águia para os silfos, e os mandamos com os santos pantáculos. Enfim, do aquário para as ondinas, e as evocamos com o copo de libações. Os seus soberanos... Respectivos são, Gab para os gnomos, Djinn para as salamandras, para Alda para os silfos e Nixa para... As ondinas. Quando um espírito ela mental vem atormentar ou ao menos inquietar os habitantes deste mundo, é... Preciso conjurá-lo pelo ar, pela água, pelo fogo e pela terra, soprando, aspergindo, queimando... Perfumes e traçando no chão a estrela de Salomão e o pentagrama sagrado. Estas figuras devem ser... Perfeitamente regulares e feitas, quer com carvão do fogo consagrado, quer com um caniço. Molhado em tinta de diversas cores, misturadas com imã pulverizado. Depois, tendo na mão um... Pantáculo de Salomão e tomando, cada qual por sua vez, a espada, a baqueta e o copo. Pronunciaremos nestes termos em voz alta a conjuração dos quatro. Caput mortum imperetib dominus per vaivame devotum serpentim. Cherub, imperetib dominus per adanjotiava. Cuila erans, imperetib dominus per alas tauri. Serpens, imperetib. Dominus tetramatum per angelum eleonem. Micael, Gabriel, Rafael, Anael. Fluatudor per spiritum eloem. Maniaterra per adanjotiava. Fiat firmamentum per alveusebalt. 127. Fiat judicium per ignem em virtude Micael. Anjo de olhos mortos, obedece, ou escorre-te com esta água santa. Touro alado, trabalha ou volta à terra, se não queres que te aguilhoe com esta espada. Águia acorrentada, obedece a este signo, ou retira-te diante deste sopro. Serpente móvel, arrasta-te a meus pés ou se atormentada pelo fogo sagrado e evapora-te com os perfumes que queimo nele. Que a água volte à água, que o fogo queime, que o ar circule, que a terra caia na terra, que é virtude do pentagrama, que é a estrela da manhã, e em nome do tetragrama, que está escrito no centro da cruz luminosa. Amém. O sinal da cruz adotado pelos cristãos não lhes pertence exclusivamente. É também cabalístico e representa as oposições e o equilíbrio quaternário dos elementos. Vemos, pelo versículo oculto do peitar que assinalamos no nosso dogma, que, primitivamente, havia duas maneiras de o fazer ou, ao menos, duas fórmulas bem diferentes para o caracterizar, uma reservada aos padres e iniciados, a outra oferecida aos neófitos e profanos. Assim, por exemplo, o iniciado, levando a mão à sua testa. Dizia. A ti, depois acrescentava, pertencem, e continuava, levando a mão ao peito, o reino, depois, ao ombro esquerdo, a justiça, ao ombro direito, e a misericórdia. Depois a juntava às duas mãos. Acrescentando, nos ciclos geradores. Tibi sunt mao chute jebura eti sad pera eunas. Sinal da cruz absoluta e magnificamente cabalístico, que as profanações do gnosticismo fizeram à igreja militante e oficial perder completamente. Este sinal, feito deste modo, deve preceder e terminar a conjuração dos quatro. Para dominar e submeter os espíritos elementais é preciso nunca se abandonar aos defeitos que os caracterizam. Assim, nunca um espírito leviano e caprichoso governará os silvos. Nunca uma natureza débil, fria e inconstante será a senhora das ondinas, a cólera irrita e é salamandras e é grosseria cupida faz dos que domina joguetes dos gnomos. Porém, é preciso ser pronto e ativo como os silvos, flexível e atento às imagens como as ondinas. Enérgico e forte como as salamandras, laborioso e paciente, como os gnomos, numa palavra, é preciso vencê-los nas suas forças, sem nunca se deixar subjugar pelas suas fraquezas. Quando estiver bem firme nesta disposição, o mundo inteiro estará a serviço do sábio operador. Ele passará durante a tempestade, e a chuva não tocará na sua cabeça, o vento nem mesmo desarranjará uma. Dobra do seu vestuário, atravessará o fogo sem ser queimado, caminhará sobre a água, e verá os diamantes através da espessura da terra. Estas promessas, que podem parecer hiperbólicas, são-no somente na inteligência do vulgo, porque, se o sábio não faz material e exatamente as coisas que estas palavras exprimem, fará outras muito maiores e mais admiráveis. Todavia é indubitável que podemos, pela vontade, dirigir os elementos numa certa medida, e mudar ou fazer parar realmente os seus efeitos. Por que, por exemplo, se foi verificado que pessoas, no estado de êxtase, perdem momentaneamente? O seu peso, não se poderia andar ou deslizar sobre a água. Os convulsionários de Sente Medarnão sentiam nem o fogo nem o ferro, e solicitavam, como alívio, os golpes mais violentos e as torturas mais As estranhas ascensões e o equilíbrio prodigioso de certos sonâmbulos, não são uma revelação destas forças ocultas da natureza. Mas vivemos num século em que ninguém tem coragem de confessar os milagres de que é testemunha, e se alguém vem dizer, vi ou fiz por mim? Mesmo as coisas que vos conto, dir-lhe-ão, quereis divertir-vos à nossa costa, ou estáis doente? É melhor calar-se e agir. 128 Os metais correspondentes às quatro formas elementais são o ouro e a prata para o ar, o mercúrio. Para a água, o ferro e o cobre para o fogo, e o chumbo para a terra. Compõem-se com eles talismãs relativos às forças que representam e aos efeitos que nos propusermos obter delas. A adivinhação pelas quatro formas elementares, que chamamos aeromancia, hidromancia, piromancia e geomancia, se faz de diversas maneiras, a quais dependem todas da vontade e do translúcido ou da imaginação do operador. Com efeito, os quatro elementos são simplesmente instrumentos para ajudar a segunda vista. A segunda vista é a faculdade de ver na luz astral. Esta segunda vista é natural como a primeira vista ou vista sensível e ordinária, porém, ela só pode operar-se pela abstração dos sentidos. Os sonâmbulos e estáticos gozam naturalmente da segunda vista, mas esta vista é mais lúcida quando a abstração é mais completa. A abstração produz-se pela embriaguez astral, isto é, por uma superabundância de luz que satura completamente e, por conseguinte, deixa inerte o instrumento nervoso. Os temperamentos sanguíneos são mais dispostos à aeromancia, os bilhosos à piromania, os pituitossos à hidromancia, e os melancólicos à geomancia. A aeromancia confirma-se pela uniromancia ou adivinhação por sonhos, supre-se a piromania pelo magnetismo, a hidromancia pela cristalomancia, e a geomancia pela cartomancia. São transposições E aperfeiçoamentos de métodos. Mas a adivinhação, de qualquer modo que a operemos, é perigosa ou, ao menos, inútil, porque desanima a vontade e embaraça, por conseguinte, a liberdade e fatiga o sistema nervoso. CAPÍTULO V O PENTAGRAMA FLAMEJANTE Chegamos à explicação e à consagração do santo e misterioso pentagrama. Que o ignorante e o supersticioso fechem o livro aqui, pois só verão nele trevas ou ficarão escandalizados. O pentagrama, que é chamado, nas escolas gnósticas, a estrela flamejante, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectuais. É a estrela dos magos, é o sinal do verbo feito carne, e, conforme a direção dos seus raios, este símbolo absoluto em magia representa o bem ou o mal, a ordem ou a desordem, o cordeiro de Hormuzi de São João, ou o bode maldito de Mendes. É a iniciação ou a profanação, é Lúcifer ou Vésper, a estrela da manhã ou da tarde. É Maria ou Lilith, é a vitória ou a morte, é a luz ou a noite. O pentagrama elevando ao ar duas das suas pontas representa Satã ou o bode do Sabatri. Representa o Salvador quando eleva ao ar um só dos seus raios. 129 O pentagrama é a figura do corpo humano com quatro membros e uma ponta única que deve representar a cabeça. Uma figura humana com a cabeça para baixo representa naturalmente um demônio, isto é subversão intelectual, a desordem ou a loucura. Ora, se a magia é uma realidade, se esta ciência oculta é a lei verdadeira dos três mundos, este signo absoluto, este signo tão antigo como a história e até mais que a história, deve exercer, com efeito. Uma influência incalculável sobre os espíritos desembaraçados dos seus envoltórios materiais. O signo do pentagrama chama-se também o signo do microcosmo, e representa o que os cabalistas do livro de Zohar chamam o microprósopo. A interpretação completa do pentagrama é a chave dos dois mundos. É a filosofia e a ciência natural. Absolutas O signo do pentagrama deve ser composto dos sete metais ou, ao menos, ser traçado em ouro puro. No mármore branco Pode-se também desenhá-lo, com vermelhão, numa pele de cordeiro sem defeitos e sem manchas. Símbolo de integridade e luz O mármore deve ser virgem, isto é, nunca ter servido a outro uso, a pele de carneiro deve ser Preparada sob os auspícios do sol O carneiro deve ter sido degolado no tempo da Páscoa, com uma faca nova, e a pele deve ter sido Salgada com o sal consagrado pelas operações mágicas A negligência de uma única destas cerimônias difíceis e, em aparência, arbitrárias, faz abortar todo O sucesso das grandes obras da ciência Consagramos o pentagrama com os quatro elementos, sopramos cinco vezes sobre a figura mágica E aspergímulo com a água consagrada, secâmulo com a fumaça dos cinco perfumes, que são O Incenso, a mirra, os aloéis, o enxofre e a cânfora, aos quais podemos ajuntar um pouco de resina Branca e âmbar pardo, sopramos cinco vezes, pronunciando o nome dos cinco gênios, que são Gabriel, Rafael, Anael, Samael e Orifiel, depois pomos o pantáculo no chão, alternativamente ao Norte, ao Sul, ao Oriente, ao Ocidente e no Centro a Cruz Astronômica e pronunciamos, uma após Outra, as letras do tetragrama sagrado, depois dizemos, em voz baixa, os nomes de Alif e do Dal Misterioso, reunidos no nome cabalístico de Azot O pentagrama deve ser colocado no altar dos perfumes e sobre a trípode das evocações O operador Deve também trazer consigo a figura com a do macrocosmo, isto é, a da estrela de seus raios Composta de dois triângulos cruzados e superpostos 130 Instrumentos mágicos A lâmpada, a baqueta, a espada e a foice Quando evocamos um espírito de luz, é preciso virar a cabeça da estrela, isto é, uma das suas pontas Para a trípode da evocação, e as duas pontas inferiores do lado do altar dos perfumes É o contrário Se se tratar de um espírito das trevas, mas então é preciso que o operador tenha o cuidado de Conservar a ponta da baqueta ou da espada sobre a cabeça do pentagrama Dissemos que os signos são o verbo ativo da vontade Ora, a vontade deve dar seu verbo completo Para transformá-lo em ação, e uma única negligência, representando uma palavra ociosa ou uma Dúvida, imprime em toda a operação o cunho da mentira e da importância, e volta contra o operador Todas as forças gastas em vão É, pois, preciso abster-se absolutamente das cerimônias mágicas, ou realizar escrupulosa e Exatamente todas O pentagrama traçado, em linhas luminosas, no vidro, por meio da máquina elétrica, exerce também Uma grande influência sobre os espíritos e aterroriza os fantasmas Os antigos magos traçavam o signo do pentagrama no batente da sua porta, para impedir aos maus Espíritos de entrar e aos bons de sair Este constrangimento resulta da direção dos raios da estrela Duas pontas para fora, afastavam os maus espíritos, duas pontas para dentro, os retinha-prisioneiros Uma só ponta para dentro, cativava os bons espíritos Todas estas teorias mágicas, baseadas no dogma único de Hermes e nas induções analógicas da Ciência, sempre foram confirmadas pelas visões dos estáticos e pelas convulsões dos cataléticos Dito os processos dos espíritos O G no qual os franco-maçons colocam no meio da estrela flamejante significa gnosis e geração Duas palavras sagradas da antiga cabala Quer dizer também grande arquiteto, porque o Pentagrama, de qualquer lado que o olhemos, representa um A Despondo-o de modo que duas das suas pontas estejam em cima e uma só ponta embaixo, podemos Ver nele os chifres, as orelhas e a barba do bode hierático de Mendes e tornasse o signo das Evocações infernais A estrela alegórica dos magos não é outra coisa senão um misterioso pentagrama, e estes três reis Filhos de Zoroastro, guiados pela estrela flamejante ao berço do Deus microcósmico, seriam Suficientes para provar as origens inteiramente cabalísticas e verdadeiramente mágicas do dogma Cristão Um destes reis é branco, outro é preto e o terceiro é moreno O branco oferece ouro Símbolo da vida e da luz, o preto oferece mirra, imagem da morte e da noite, o moreno apresenta-o 131 Incenso, emblema da divindade do dogma conciliador dos dois princípios, depois, voltam a seu país Por um outro caminho, para mostrar que um culto novo é simplesmente um novo caminho, para Levar a humanidade à religião única A do ternário sagrado e do irradiante pentagrama, o único Catolicismo eterno No Apocalipse, São João vê esta mesma estrela cair do céu na terra Ela se chama, então, absintio ou Amargura, e todas as águas ficam amargas É uma imagem clara da materialização do dogma que Produz fanatismo e as amarguras das controvérsias É o próprio cristianismo que podemos, então Dirigir estas palavras de Isaías, como caiste do céu, estrela brilhante, que irás tão esplendida Em Tua manhã Mas o pentagrama, profanado pelos homens, brilha sempre sem sombra na mão direita do Verbo de Verdade, e a voz inspiradora promete aquele que vencer dar-lhe a posse da estrela da manhã Reabilitação solene prometida ao astro de Lúcifer Como vemos, todos os mistérios da magia, todos os símbolos da Gnosis, todas as figuras do Ocultismo, todas as chaves cabalísticas da profecia, se resumem no signo do pentagrama, que Paracelso proclama o maior e mais poderoso de todos os signos Será para se admirar, depois disso, da confiança dos magistas e da influência real exercida por este Signo sobre os espíritos de todas as hierarquias Os que desprezam o sinal da cruz tremem ao Aspecto da estrela do microcosmo O mago, pelo contrário, quando sente enfraquecer-se a sua Vontade, leva os olhos para o símbolo, toma-o na mão direita e sente-se armado da onipotência Intelectual, contanto que seja verdadeiramente um rei digno de ser guiado pela estrela Ao berço da realização divina, contanto que saiba, que use, que queira, e que se quer, contanto que conheça o Emprego do pantáculo, do copo, da baqueta e da espada, enfim, contanto que os olhares intrépidos De sua alma correspondam a este dois olhos que a ponta superior do nosso pentagrama lhe apresenta Sempre abertos Capítulo VI O médium e o mediador Dissemos que para adquirir o poder mágico são necessárias duas coisas, desembaraçar a vontade de Toda servidão e exercê-la a dominação A vontade soberana é representada nos nossos símbolos pela mulher que esmaga a cabeça da Serpente, e pelo anjo radiante que reprime e contém o dragão embaixo do seu pé e da sua lança Declaremos aqui, sem rodeios, que o grande agente mágico, a dupla corrente de luz, o fogo vivo e Astral da Terra, foi figurado pela serpente de cabeça de touro, de bode ou de cão, nas antigas Teogonias É a dupla serpente do Caduceu, é a antiga serpente do Gênesi, mas é também a serpente 132 De Zinco e Moisés, entrelaçada ao redor do tal, isto é, do ligão gerador, é também o bode e o sábado E o bafome dos templários, é o hílidos gnósticos, é a dupla cauda da serpente que forma as Pernas do galo solar dos Abraxas, é, enfim, o diabo do Senhor É o desmirvile, e é realmente a força Cega que as almas têm de vencer para libertar-se das cadeias da Terra, porque, se a sua vontade é as Não separar desta imantação fatal, serão absorvidas na corrente pela força que as produziu, e Voltarão ao fogo central e eterno Toda obra mágica consiste, pois, em desembarassar-se dos anéis da antiga serpente, e depois pôr o pé Na cabeça dela e guia-la aonde se quiser Eu te darei, diz ela, no mito evangélico todos os reinos Da Terra se te ajoelhares e me adorares O iniciado deve responder-lhe, não me ajoelharei, e tu te Arrastarás aos meus pés, nada me dará, mas servir-me hei de ti e tomarei o que quiser, porque sou teu Senhor e dominador Resposta que está compreendida, mas oculta, na que lhe fez o Salvador Já dissemos que o diabo não é uma pessoa É uma força desviada, como, aliás, seu nome indica Uma corrente ódica ou magnética, formada por uma cadeia de vontades perversas, constitui este Mal espírito, que o Evangelho chama Legião e, que precipita os porcos ao mar, nova alegoria do Arrastamento dos seres baixamente instintivos pelas forças cegas que pode pôr em movimento a má Vontade e o erro Podemos comparar este símbolo ao dos companheiros de Ulisses, transformados em porcos pela Maga Circe Ora, vede o que faz Ulisses para se preservar a si próprio e libertar seus companheiros, recusa-o Copo da Encantadora e lhe ordena com a espada Circe é a natureza com todas as suas volúpias e Atrativos, para gozar dela, é preciso vencê-la, tal é o sentido da fábula homérica, porque os poemas De Homero, verdadeiros livros sagrados da antiga Helénia, contém todos os mistérios das altas Iniciações do Oriente O médium natural é, pois, a serpente, sempre ativa e sedutora das vontades preguiçosas, a qual é Preciso resistir sempre, dominando-a Um mago apaixonado, um mago guloso, um mago colérico, um mago preguiçoso são Monstruosidades impossíveis O mago pensa e quer, nada ama com desejo, nada repeli com paixão A palavra paixão representa um estado passivo, e o mago é sempre ativo e vitorioso O mais difícil Nas altas ciências, é chegar à realização disto, por isso, quando o mago criou a si próprio, a grande Obra está realizada, ao menos no seu instrumento e da sua causa O grande agente ou mediador natural da onipotência humana só pode ser subjugado e dirigido por Um mediador extranatural, que é uma vontade livre Arquimedes pedia um ponto de apoio fora do Mundo para levantar o mundo O ponto de apoio do mago é a pedra cúbica intelectual, a pedra Filosofal de Azot isto é, o dogma da absoluta razão e das harmonias universais pela simpatia dos Contrários Um dos nossos escritores mais fecundos e menos fixos nas suas ideias, Eugênio Su, compôs uma Epopeia romanesca completa sobre uma individualidade que se esforça em se fazer odiosa e que se Torna interessante a seu pesar, tanto ele lhe dá força, paciência, ousadia, inteligência e gênio Trata-se de uma espécie de sexto-quinto, pobre, sóbrio, sem ódio, que tem o mundo inteiro preso nas Malhas das suas combinações Este homem excita à vontade as paixões dos seus adversários, destrói-os uns pelos outros, chega Sempre aonde quer chegar, e isto sem alarde, sem brilho, sem charlatanismo O seu fim é libertar o Mundo de uma sociedade que o autor do livro crê perigosa e perversa, e, para isso, nada lhe custa 133 Dorme em maus quartos, está mal vestido, alimenta-se como o último dos pobres, mas está sempre Atento à sua obra O autor, para ficar na sua ideia, o representa pobre, sujo, feio, nojento ao tato Horrível à vista Mas, se até este exterior é um meio de disfarçar a ação e de chegar mais Seguramente, não é a prova de uma coragem sublime Quando Rodan for papa, pensai vós que ficará ainda mal vestido e sujo Eugênio suerrou o seu Alvo, quer atacar o fanatismo e a superstição, e une-se à inteligência, à força, ao gênio, a todas as Grandes virtudes humanas Se houvesse muitos Rodans entre os jesuítas, até se houvesse um só, não? Daria muito grandes coisas ao partido contrário, apesar das brilhantes e incorretas defesas As dos seus Ilustres advogados Querer bem, querer longo tempo, querer sempre, tal é o segredo da força, e é este arcano mágico Que taço põe em ação na pessoa dos dois cavaleiros que vêm libertar Renato e destruir-os? Encantamentos de Armida Resistem tão bem às ninfas mais encantadoras como os animais ferozes Mais terríveis, ficam sem desejos e sem temor, e chegam a seu fim Resulta disso que um verdadeiro mago é mais temível do que amável Não discordo disso, e Reconhecendo perfeitamente quanto são agradáveis as seduções da vida, fazendo justiça ao gênio Gracioso de Anacreonte e a toda a florescência juvenil da poesia dos amores, convido seriamente os Estima vez amigos do prazer a considerar as altas ciências só como um objeto de curiosidade, mas a Nunca se aproximar da trípode mágica, as grandes obras da ciência são mortais à volúpia O homem que se libertou da cadeia dos instintos perceberá primeiramente a sua onipotência pela Submissão dos animais A história de Daniel na cova dos leões não é uma fábula, e mais de uma Vez, durante as perseguições do cristianismo nascente, este fenômeno se renovou em presença de Todo o povo romano Raramente um homem tem alguma coisa a recear de um animal do qual não Tem medo As balas de Gerard, o matador de leões, são mágicas e inteligentes Somente uma vez Correu um verdadeiro perigo, tinha deixado ir consigo um companheiro que teve medo, e então Considerando este imprudente como perdido adiantadamente, teve medo também, mas pelo seu Companheiro Muitas pessoas dirão que é difícil e até impossível chegar a uma resolução semelhante, que a força De vontade e a energia do caráter, são danos da natureza, etc. Não discordo disto, mas reconheço Também que o hábito pode refazer a natureza, a vontade pode ser aperfeiçoada pela educação e Como disse, todo cerimonial mágico, semelhante, neste ponto, ao cerimonial religioso, só tem por Objetivo experimentar, exercitar e habituar, assim, a vontade, a perseverança e a força Quanto mais As práticas são difíceis e humilhantes, tanto mais tem efeitos, agora deves compreendê-lo Se até o presente foi impossível dirigir os fenômenos do magnetismo é que ainda não se achou Magnetizador iniciado e verdadeiramente livre Quem pode, com efeito, vangloriar-se de o ser? É Não temos sempre de fazer novos esforços sobre nós mesmos Todavia, é certo que a natureza Obedecerá ao sinal e à palavra daquele que se sentir a sais forte para não duvidar Digo que a Natureza obedecerá, não digo que ela se desmentirá ou perturbará a ordem das suas possibilidades As curas das doenças nervosas por uma palavra, um sopro ou um contato, as ressurreições em certos Casos, a resistência às vontades mais capazes de desarmar e derrubar os assassinos, até a faculdade De se fazer invisível, perturbando a vista daqueles aos quais é importante escapar, tudo isto é um Efeito natural da projeção ou do afastamento da luz astral É por isso que Valente ficou ofuscado e Aterrorizado, ao entrar no templo de Cesareia, como outrora Heliodoro, fulminado por uma Demência súbita no templo de Jerusalém, acreditou ter sido enxovalhado e pisado por anjos É por isso que o almirante Coligny impôs respeito aos seus assassinos, e só pôde ser morto por um Homem furioso que se lançou sobre ele, perdendo a razão O que fazia Joana de Arc sempre vitoriosa 134 Era o prestígio da sua fé, a maravilhosidade da sua audácia, ela paralisava os braços que queriam Feri-la, e os ingleses puderam seriamente crê-la maga ou feiticeira Ela era, com efeito, maga sem um Saber, porque acreditava que agia de modo sobrenatural, ao passo que dispunha de uma força Oculta, universal e sempre submissa às mesmas leis O magista magnetizador deve governar ao médium natural, e, por conseguinte, ao corpo astral Que Faz comunicar a nossa alma com os nossos órgãos, pode dizer ao corpo material, dormi, e ao Corpo sideral, sonhai Então as coisas visíveis mudam de aspecto como nas visões do Ashish Cagliostro possuía, dizem, este poder, e ajudava a sua ação por fumigações e perfumes, mas o Verdadeiro poder magnético deve abster-se desses auxiliares mais ou menos venenosos para a razão E nocivos à saúde O Senhor Ragon, na sua sábia obra sobre a maçonaria oculta, dá a receita de uma Série de medicamentos próprios para exaltar o sonambulismo É um conhecimento que, sem dúvida Não é para ser rejeitado, mas de que os magistas Prandons devem abster-se de fazer uso A luz astral projeta-se pelo olhar, pela voz, pelos polegares e a palma da mão A música é um Poderoso auxiliar da voz, e daí provem a palavra encantamento Nenhum instrumento de música é Mais encantador que a voz humana, mas os sons longínquos do violino ou da harmônica podem Aumentar o seu poder Preparar-se assim o paciente que se quer submeter, depois, quando estiver Meio adormecido e como que envolto por este encanto, estende-se a mão para ele e ordena-se-lhe Dormir ou ver, e ele obedece contra a sua vontade Se resistir, é preciso, olhando-o fixamente, por Um polegar na sua fronte entre os olhos, e o outro polegar no seu peito, tocando-o levemente com Um único e rápido contato, depois aspirar lentamente e expirar brandamente um sopro quente, e lhe Repetir em voz baixa Dormir ou vede CAPÍTULO VII O CETENÁRIO DOS TALISMAS As cerimônias, as vestimentas, os perfumes, os caracteres e as figuras, sendo, como dissemos Necessários para empregar a imaginação na educação da vontade, o sucesso das obras mágicas Depende da fiel observação de todos os ritos Estes ritos, como dissemos, nada tem de fantástico ou Arbitrário, eles nos foram transmitidos pela antiguidade e subsistem sempre pelas leis essenciais da Realização analógica e da relação que existe necessariamente entre as ideias e as formas Depois de Ter passo vários anos a consultar e comparar todos os ingrimanços e todos os rituais mágicos mais Autênticos, chegamos, não sem trabalho, a reconstituir o cerimonial da magia universal e primitiva Os únicos livros sérios que vimos sobre esse assunto são manuscritos e traçados em caracteres de Convenção, que deciframos com o auxílio da poligrafia de Tritemo, outros estão inteiramente nos Hieróglifos e símbolos de que são ornados e disfarçam a verdade das suas imagens sob as ficções Supersticiosas de um texto mistificador Tal é, por exemplo, o Enxeridion do Papa Leão III, que Nunca foi impresso com suas gravuras e que refizemos para nosso uso particular conforme um Antigo manuscrito Os rituais conhecidos sob o nome de Clavículas de Salomão existem em grande número Vários Foram impressos, outros foram copiados com grande cuidado Existe um belo exemplar, muito Elegantemente caligrafado, na Biblioteca Imperial, é ornado com pantáculos e caracteres que, na Maior parte, se acham nos calendários mágicos de Tycho Obray e de Dushin Tjelks Existem, enfim, clavículas e ingrimansos impressos que são mistificações e especulações Vergonhosas de baixa livraria O livro tão conhecido e tão proibido pelos nossos pais, sob o nome de Pequeno Alberto, pertence, por um lado inteiro da sua redação, a esta última categoria e só tem de Sério alguns cálculos tirados de Paracelso e algumas figuras de talismãs 135 Quando se trata de realização e de ritual, Paracelso é, em magia, uma imponente autoridade Ninguém realizou maiores obras do que as suas, e, por isso mesmo, ele esconde o poder das Cerimônias, e ensina, somente na filosofia oculta, a existência do agente magnético da Anipotência Da vontade, resume também, toda a ciência dos caracteres em dois signos, que são as Estrelas macro E microcosmicas Era dizer bastante para os adeptos e importava não iniciar o vulgo Paracelso não Ensinava, pois, o ritual, mas o praticava e sua prática era uma sucessão de milagres Dissemos que importância tem, em magia, o ternário e o quaternário Da sua reunião se compõe um Grande número religioso e cabalístico que representa a síntese universal e que constitui o setenário Sagrado O mundo, conforme a crença dos antigos, é governado por sete causas segundas, como as chama Tritemum, secundai, e são as forças universais designadas por Moisés são o nome plural de Elohim Os deuses Estas forças, análogas e contrárias umas às outras, produzem o equilíbrio pelos seus Canutrestes e regulam o movimento das esferas Os hebreus as chamam os sete grandes arcanjos e Lhes dão os nomes de Micael, Gabriel, Rafael, Anael, Samael, Zadkiel e Orifiel Os gnósticos Cristãos chamam os quatro últimos, Uriel, Baraquiel, Sealtiel e Geodiel Os outros povos atribuíram A estes espíritos o governo dos sete planetas principais, e lhes deram os nomes das suas grandes Divindades Todos acreditaram na sua influência relativa, e a astronomia lhes dividiu o céu e lhes Atribuiu sucessivamente o governo dos sete dias da semana Tal é a razão das diversas cerimônias da Semana Mágica e do culto setenário dos planetas Já observamos, aqui, que os planetas são signos, e não outra coisa, eles têm a influência que a fé Universal lhes atribui, porque são mais realmente astros do espírito humano do que estrelas do céu O Sol, que a magia antiga sempre considerou como fixo, só podia ser um planeta para o vulgo, por Isso, representa, na semana, o dia do descanso, que chamamos, não sei porquê, domingo, e que os Antigos chamavam dia do Sol Os sete planetas mágicos correspondem às sete cores do prisma e às sete notas da oitava musical Representam também as sete virtudes e, por oposição, os sete vícios, da moral cristã Os sete sacramentos referem-se, igualmente, a este grande setenário O batismo, que consagra o elemento da água, referi-se à lua, a penitência rigorosa está sob os auspícios de Samael, o anjo de Marte, a confirmação, que dá o espírito de inteligência e comunica ao verdadeiro crente o dom das Línguas, está sob os auspícios de Rafael, o anjo de Mercúrio, a Eucaristia substitui a realização Sacramental de Deus feito homem, ao Império de Júpiter, o casamento é consagrado pelo anjo Anael, o gênio purificador de Vênus, a extremunção é a salvaguarda dos doentes próximos a cair Suba foi-se de Saturno, e a ordem, que consagra o sacerdócio de Luz, está mais especialmente Marcada por caracteres do Sol Quase todas estas analogias foram notadas pelo sábio Dupoui, que Concluiu, daí, a falsidade de todas as religiões, em vez de reconhecer a santidade e perpetuidade de Um dogma único, sempre reproduzido no simbolismo das sucessivas formas religiosas Não? Entendeu a revelação permanente transmitida ao gênio do homem pelas harmonias da natureza, E só Viu uma série de erros nesta cadeia de imagens engenhosas e eternas verdades As obras mágicas são também em número de 7 Primeira, obras de luz e riqueza, sob os auspícios do Sol Segunda, obras de adivinhação e mistérios, sob a invocação da Lua Terceira, obras de habilidade, ciência e eloquência, sob a proteção de Mercúrio 136 Quarta, obras de cólera e castigo, consagradas à Marte Quinta, obras de amor, favorecidas por Vênus Sexta, obras de ambição e política, sob os auspícios de Júpiter Sétima, obras de maldição e morte, sob o patrimônio de Saturno No simbolismo teológico, o Sol representa o verbo de verdade, a Lua representa a própria religião Mercúrio, a interpretação e a ciência dos mistérios, Marte, a justiça, Vênus, a misericórdia e o amor Júpiter, o Salvador ressuscitado e glorioso, Saturno, Deus Pai, ou o Jeová de Moisés No corpo humano, o Sol é análogo ao coração, o Lua ao cérebro, Júpiter, a mão direita, Saturno, a mão esquerda, Marte, ao pé esquerdo, Vênus, ao pé direito, Mercúrio, as partes sexuais, o que faz representar, às vezes, o gênio deste planeta sob uma figura andrógina Na face humana, o Sol domina a fronte, Júpiter, no olho direito, Saturno no olho esquerdo, a Lua reina entre os dois olhos. A raiz do nariz, de que Marte e Vênus governam as duas asas, Mercúrio, enfim, exerce sua influência sobre a boca e o queixo. Estas noções formavam, entre os antigos, a ciência oculta da fisionomia, descoberta, depois, imperfeitamente por Lavater. O mago que quer proceder às obras de luz, deve operar no domingo, de meia-noite até oito horas da manhã, ou das três horas da tarde até dez horas da noite. Estará vestido com uma roupa de púrpura, com uma tiara e bracelets de ouro. O altar dos perfumes e a trípode do fogo sagrado serão rodeados. De grinaldas de loureiro, heliotrópios e girassóis, os perfumes serão o cinamomo, o incenso macho. O açafrão e o sândalo vermelho, o anel será de ouro com um crisólito ou rubi, os tapetes serão de peles de leões, os leques serão de penas de gavião. Na segunda-feira, vestirá uma roupa branca ornada de fios de prata, com um tríplice colar de pérolas, cristais e selenitas, a tiara será coberta de sede amarela, com caracteres de prata, formando. Em hebraico, o monograma de Gabriel, tal como o encontramos na filosofia oculta de Agripa, os perfumes serão sândalo branco, cânfora, âmbar, aloés e semente de pepino pulverizada, as grinaldas. Serão de artemisia, selenotrópio e ranúnculo amarelo. Evitará as armações, os vestuários ou os objetos de cor preta, e não poderá ter consigo outro metal a não ser a prata. Na terça-feira, dia das operações de cólera, a roupa será cor de fogo, ferrugem ou sangue, com uma cintura e bracelet de aço, a tiara será circundada de ferro e a pessoa não se servirá da baqueta, mas somente do estilete mágico e da espada, as grinaldas serão de absinto e arruda, e terá no dedo um anel de aço, com uma ametista por pedra preciosa. Na quarta-feira, dia favorável à alta ciência, a roupa será verde, ou de um pano de reflexos de diferentes cores, o colar será de pérolas de vidro oco, contendo mercúrio, os perfumes serão um benjuim, a noz moscada e o estoraque, as flores, o narciso, o lírio, a mercurial, a fumaria e a manjerona, a pedra preciosa será a ágata. Na quinta-feira, dia das grandes obras religiosas e políticas, a roupa será escarlate, e a pessoa terá na fronte uma lâmina de estanho com o caráter do espírito de Júpiter e estas três palavras, Gerar. Beita e, São Gabriel, os perfumes serão o incenso, o âmbar pardo, o bálsamo, o grão de paraíso, a noz moscada e o açafrão, o anel será ornado de uma esmeralda ou safira, as grinaldas e coroas serão de carvalho, álamo, figueira e romeira. Na sexta-feira, dia das operações morosas, a roupa será de azul marinho, as armações serão verdes e cor de rosa, os ornamentos, de cobre polido, as coroas serão de violetas, as grinaldas, de rosas, mirtos e ou liveras, o anel será ornado de uma turquesa, o lápis lazuli e o berilo servirão para a tiara e 137. Os ornatos, os leques serão de penas de cisne, e o operador terá sobre o peito um talismã de cobre. Com o caráter de anel e estas palavras, Aveva Vadelilith. No sábado, dia das obras fúnebres, a roupa será preta ou escura, com caracteres bordados já seda de cor alaranjada, a pessoa trará ao pescoço uma medalha de chumbo com o caráter de Saturno e estas palavras, Almalec, Afiel, Zaraiel, os perfumes serão o de agridiu, a escamoneia, o alumem, o enxofre e a safétida, o anel terá uma pedra de onyx, as grinaldas serão de freixo, se preste-e. Eléboro preto, no onyx do anel será gravado, com a pinça consagrada e nas horas de Saturno, uma dupla cabeça de Jano. Tais são as antigas magnificências do culto secreto dos magos. É com um semelhante aparelho que os grandes magos da Idade Média procediam à consagração cotidiana dos pantáculos e talismãs relativos aos sete gênios. Já dissemos que um pantáculo é um caráter sintético que resume todo o dogma mágico numa destas concepções especiais. É, pois, a verdadeira expressão de um pensamento e de uma vontade completa, é a assinatura de um espírito. A consagração cerimonial deste signo une a ele, mais fortemente ainda, a intenção do operador, e estabelece entre ele e o pantáculo uma verdadeira cadeia magnética. Os pantáculos podem ser indiferentemente traçados no pergaminho virgem, no papel ou nos metais. É chamado talismã uma peça de metal, contendo quer pantáculos, quer caracteres, e tendo recebido uma consagração especial para uma intenção determinada. Gaffarel, numa sábia obra sobre as Antiguidades Mágicas, demonstrou, pela ciência, o poder real dos talismãs e a confiança na sua virtude está, aliás, de tal modo na natureza, que de boa vontade conservamos a lembrança dos que amamos, com a persuasão de que estas relíquias nos preservarão do perigo e deverão fazer-nos mais felizes. Fazemos os talismãs com os sete metais cabalísticos, e gravamos neles, nos dias e horas favoráveis, os sinais desejados e determinados. As figuras dos sete planetas, com seus quadrados mágicos, se acham no pequeno Alberto, conforme Paracelso, e é um dos raros lugares sérios deste livro de magia vulgar. É preciso notar que Paracelso substitui a figura de Júpiter pela de um Sacerdote, substituição que não é sem uma intenção misteriosa bem determinada. Mas as figuras alegóricas e mitológicas dos sete espíritos tornarão-se muito clássicas e valguers nos nossos dias. Para que possamos gravá-las com êxito nos talismãs, é preciso recorrer a signos mais sábios e mais expressivos. O pentagrama deve ser sempre gravado num dos lados do talismã com um círculo para o Sol, um crescente para a Lua, um K do seu alado para Mercúrio, uma espada para Marte, uma letra G para Vênus, uma coroa para Júpiter e uma foicinha para Saturno. O outro lado do talismã deve trazer e signo de Salomão, isto é, a estrela de seus raios feita de dois triângulos superpostos, e, no centro, deve ser posta uma figura humana para os talismãs do Sol, um copo para os da Lua, uma cabeça de cão para os de Mercúrio, uma cabeça de águia para os de Júpiter, uma cabeça de leão para os de Marte, uma pomba para os de Vênus, uma cabeça de touro ou de bode para Saturno. A pessoa A juntar-lhes aos nomes dos sete anjos, quer em hebraico ou em árabe ou em caracteres mágicos semelhantes aos dos alfabetos de Tritmo. Os dois triângulos de Salomão podem ser substituídos pela dupla cruz das rodas de Ezequiel, que encontramos num grande número de pantáculos antigos, e que é, como fizemos observar no nosso Dogma, a chave dos trigramas de FOH. Podemos também empregar as pedras preciosas para os amuletos e talismãs, mas todos os objetos deste gênero, quer sejam de metal, quer de pedras, devem ser envolvidos com cuidado em saquinhos de seda da cor análoga ao espírito do planeta, perfumados com os perfumes do dia correspondente e preservados de todos os olhares e contatos impuros. 138 Assim, os pantáculos e talismãs do Sol não devem ser vistos nem tocados pelas pessoas disformes ou pelas mulheres de maus costumes, os da Lua são profanados pelos olhares e pelas mãos dos homens depravados e das mulheres que estão com regras, os de Mercúrio perdem a sua virtude se forem vistos por padres assalariados, os de Marte devem ser ou cartos aos poltrões, os de Vênus, aos homens depravados e aos que fizeram votos de celibato, os de Júpiter, aos ímpios, e os de Saturno. As virgens e crianças, não porque os olhares ou contatos destes últimos possam ser impuros, mas porque o talismã lhes traria infelicidade e perderia, assim, toda a sua força. As cruzes de honra e outras decorações deste gênero são verdadeiros talismãs, que aumentam o valor ou o mérito pessoal. A opinião pública pode dar-lhes uma prodigiosa força. Não notaram muito a influência recíproca dos sinais sobre as ideias e das ideias sobre os sinais, não é menos verdade que a obra revolucionária inteira dos tempos modernos, por exemplo, foi resumida simbolicamente pela substituição napoleônica da estrela de honra à cruz de São Luís. É o pentagrama substituído ao lábaro, é. Reabilitação do símbolo da luz, é a ressurreição maçônica de Adonirão. Dizem que Napoleão acreditava na sua estrela, e, se pudessem fazer-lhe dizer o que entendia por esta estrela, teriam sabido que era o seu gênio, devia, pois, adotar por sinal o pentagrama, símbolo da soberania humana pela iniciativa inteligente. O grande soldado de revolução sabia pouco, mas adivinhava. Quase tudo, por isso, foi o maior mago instintivo e prático dos tempos modernos. O mundo ainda está cheio dos seus milagres e o povo dos sertões nunca acreditará que ele tenha morrido. Os objetos bérnotos e indulgenciados, tocados por santas imagens ou por pessoas veneráveis, os rosários vindos da Palestina, os agnos de efeitos de cera da vela de Páscoa, e os restos anuais do santo crisma, os escapulários, as medalhas, são verdadeiros talismãs. Uma destas medalhas tornou se popular atualmente e até os que não têm religião alguma colocam-na no peito dos filhos. Também suas figuras são tão perfeitamente cabalísticas que esta medalha é verdadeiramente um duplo e maravilhoso pantáculo. De um lado, vemos a grande iniciadora, a Mãe Celeste do Zohar, a Ísis do Egito, a Vênus Urânia dos Platônicos, sobre a Maria do Cristianismo, de pé sobre o mundo e pondo um pé sobre a cabeça da serpente mágica. Estende ambas as mãos de modo a fazerem um triângulo cujo cimo é a cabeça da mulher, suas mãos estão abertas e irradiantes, o que faz delas um duplo pentagrama, cujos raios se dirigem todos para a Terra, o que representa, evidentemente, a libertação da inteligência pelo trabalho. Do outro lado, vemos o duplo tal dos hierofantes, o lingam de duplo ctesou de tríplice falos, suportado, com entrelaçamento e dupla inserção. Pelo M cabalístico e maçônico, que representa o esquadro entre as duas colunas de Akin e Borras, em cima, estão colocados, num mesmo nível, dois corações amantes e sofredores e, ao redor, 12 pentagramas. Todos vos dirão que os que trazem esta medalha não lhe atribuem esta significação. Ela, porém, não deixa de ser, por isso mesmo, mais perfeitamente mágica, tendo um duplo sentido. É, por conseguinte, uma dupla virtude. A estática sobre cujas revelações este talismã foi gravado, o tinha visto já existente e perfeito na luz astral, o que demonstra, mais uma vez, a íntima conexão das ideias e dos sinais, e dá uma nova sanção ao simbolismo da magia universal. Quanto mais pusermos importância e solenidade na confecção dos talismãs e pantáculos, tanto mais adquirem virtude, como deve ser entendido conforme a evidência dos princípios que estabelecemos. Esta consagração deve ser feita nos dias especiais que marcamos, como o aparato cujos detalhes demos. A pessoa os consagra pelos quatro elementos exorcizados, depois de ter conjurado os espíritos das trevas pela conjuração dos quatro, depois toma o pantáculo na sua mão e diz, derramando nele algumas gotas de água lustral. In nomine elo rime e per spiritum aquarum viventium, sismi e insignam lucis e sacramentum. Voluntatis. Aproximando-o da fumaça dos perfumes diz, 139. Per serpentum enum subico o serpentes ignei, sismi e etc. Soprando sete vezes no pantáculo ou no talismã, diz, Per firmamentum espíritum voces, sismi e etc. Enfim, colocando nele triangularmente alguns grãos de terra purificada ou de sal, é preciso dizer. In seio terra e per virtu tem vaite a eternae, sismi e etc. Depois, deve fazer a conjuração dos sete, do seguinte modo, lança-se alternativamente o fogo. Sagrado uma pastilha dos sete perfumes e se diz, Em nome de Micael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajod. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Belial. Em nome de Rafael, desaparece diante de Elgin, Sachabiel. Por Samael Zebalt, e em nome de Elohim Gibor, afasta-te Adramelech. Por Zacariel e Sachiel Melech, obedece a Elvá, Sangabiel. Pelo nome divino e humano de Shadai, e pelo signo do pentagrama que tenho em minha mão. Direita, em nome do anjo Anael, pelo poder de Adão e Eva, que são Jotiavá, Retirate, Lilite. Deixa-nos em paz, Naima. Pelos santos Elohim e os nomes dos gênios Cassiel, Serrautiel, Afiel e Zaraiel, sob o mando, de Orifiel, afasta-te de nós, Moloche. Não te daremos nossos filhos devorares. No que diz respeito aos instrumentos mágicos, os principais são, a baqueta, a espada, a lâmpada, o Copo, o altar e a trípode. Nas operações da alta e divina magia, a pessoa servi-se da lâmpada, da Baqueta e do copo, nas obras de mais negra, substitui a baqueta pela espada e a lâmpada pela Candeia de Carden. Explicaremos esta diferença no artigo especial da Magia Negra. Voltemos à descrição e à consagração dos instrumentos. A baqueta mágica, que não devemos confundir com a simples baqueta adivinhatória, nem com a forquilha dos necromantes ou o tridente de Paracelso, a verdadeira e absoluta baqueta mágica deve ser de um único galho, perfeitamente direito, de amendoeira ou aveleira, cortado num só golpe com a serpe mágica ou a foicinha de ouro, antes do levantar do sol e no momento em que a árvore está próximo a florescer. É preciso perfurá-la em toda a sua extensão, sem rachá-la ou quebrá-la, e introduzir nela uma vara de ferro imantada que ocupe todo o seu comprimento, depois adaptar-se a uma das suas extremidades um prisma poliedro, cortado triangularmente, e a outra ponta uma figura semelhante de resina preta. no meio da baqueta, a pessoa colocará dois anéis, um de cobre vermelho, e o outro de zinco, depois a baqueta será dourada do lado da resina e prateada do lado do prisma até os anéis do meio, devendo ser coberta de seda, exclusivamente, até as extremidades. No anel de cobre é preciso gravar estes caracteres. E no anel de zinco, HMLC. KLMH. A consagração da baqueta deve durar sete dias, começando na lua nova, e deve ser feita por um iniciado que possua os grandes arquenous e que tenha também uma baqueta consagrada. É transmissão do sacerdócio mágico, e esta transmissão nunca cessou, desde as tenebrosas origens da alta ciência. A baqueta e os outros instrumentos, mas principalmente a baqueta, devem ser guardados com cuidado, e sob pretexto algum o magista deve deixar os profanos verem-nos ou tocar. Lulus, aliás, perderiam toda a sua virtude. O modo de transmitindo da baqueta é um dos arquenous da ciência que nunca é permitido revelar. 140. O comprimento da baqueta mágica não deve exceder o do braço do operador. O mago só deve servir-se dela quando está só e até nem deve tocá-la sem necessidade. Diversos magos antigos faziam-na somente do comprimento do antebraço e a escondiam dentro de longas mangas, mostrando ao público somente a simples baqueta adivinhatória, ou algum cetro alegórico, feito de marfim ou ébano, conforme a natureza das obras. O cardeal Riche Oliu, que ambicionava todos os poderes, procurou durante a sua vida inteira, sem poder encontrar, a transmissão da baqueta. O seu cabalista Gaffarel só lhe pôde dar a espada e os talismãs. Este foi, talvez, o motivo secreto do seu ódio contra Urbano Grendi, que sabia alguma coisa das fraquezas do cardeal. As entrevistas secretas e prolongadas de Laubard de Moncom. Infeliz padre, algumas horas antes de seu último suplício, e as palavras de um amigo e confidente. Deste, quando ia à morte, senhor, sois um homem hábil, não vos percais, dão muito que pensar a este respeito. A baqueta mágica é o verendum do mago, nem mesmo deve falar dela de um modo claro e exato. Ninguém deve vangloriar-se de possuí-la, e só deve ser transmitida a sua consagração sob as condições de uma descrição e uma confiança absolutas. A espada é menos oculta, e eis como é preciso fazê-la. Deve ser ciaço puro, com um punho de cobre, feito em forma de cruz com três gomos, como é representada no enxeridion de leão terceiro, ou tendo por guarda dois crescents, como a nossa figura. No nó central da guarda, que deve ser revestido de uma placa de ouro, é preciso gravar, de um lado o signo do macrocosmo e, do outro, o do microcosmo. No punho é preciso gravar o monograma hebraico de Micael, tal como o vemos em Agripa, e, na lâmina, de um lado, estes caracteres, hb mbymhwhhyfylhyhy, do outro, o monograma do lábaro de Constantino, seguido destas palavras, vim-se em oque, dei ou dutei, fer o comitê, ver, para a autenticidade e exatidão destas figuras, as melhores edições antigas do enxeridion. A consagração da espada deve ser feita num domingo, às horas do sol, sob a invocação de Micael. A pessoa porá a lâmina da espada num fogo de loreiro e se preste, depois enxugará e polirá-á. Lâmina com as cinzas do fogo sagrado, molhadas com o sangue de polpa ou de serpente e dirá, cis, mi e gladius Micaelis, in virtutiello ou rimsabaut, fugiantes espíritas tenebrarum e reptilia. Terrai, depois a perfumará com os perfumes do sol e a guardará na seda com ramos de verbena, que devem ser queimados no sétimo dia. A lâmpada mágica deve ser feita de quatro metais, o ouro, a prata, o zinco e o ferro. O pé será de ferro, o nó de zinco, o copo de prata, o triângulo do meio de ouro. Ela terá dois braços compostos de três metais torcidos conjuntamente, de modo a deixar, contudo, um tríplice conduto para o óleo. Terá nove metias, três no meio e três em cada braço, ver a figura. No pé, deve ser gravado o selo de Hermes e, em cima o andrógeno de duas cabeças de Conrad. A moldura inferior do pé representará uma serpente que morde a cauda. No copo ou recipiente do óleo deve ser gravado o signo de Salomão. A esta lâmpada se adaptarão dois globos, um, ornado de pinturas transparentes, representando os sete gênios, o outro, maior e duplo, podendo conter em quatro compartimentos, entre dois vidros, a água tingida de diversas cores. Tudo será contido numa coluna de madeira que jaiar sobre si mesma e possa deixar escapar a vontade e os raios da lâmpada, que será dirigida para a fumaça do altar, no momento das invocações. Esta lâmpada é de grande valor para ajudar as operações intuitivas das imaginações lentas e para criar, diante das pessoas magnetizadas, formas de uma realidade espantosa, que, sendo cento e quarenta e um, multiplicadas pelos espelhos, aumentaram imediatamente e mudarão numa só sala imensa e cheia de almas visíveis, o gabinete do operador, a embriaguez dos perfumes e a exaltação das invocações. Transformarão logo esta fantasmagoria num sonho real, reconheceremos as pessoas que já nos foram conhecidas, os fantasmas falarão, depois, se fecharmos a coluna da lâmpada, duplicando o fogo dos perfumes, produzir-se a alguma coisa extraordinária e inesperada. CAPÍTULO VIII AVISO AOS IMPRUDENTES Como já dissemos várias vezes, as operações da ciência não são isentas de perigo. Podem levar à loucura os que não estão firmes na base da suprema, absoluta e infalível razão. Podem excitar o sistema nervoso e produzir terríveis e incuráveis doenças. Podem, quando a imaginação fica impressionada e atemorizada, produzir o esvaimento e até a morte. Por congestão cerebral. Não podemos, pois, deixar de afastar delas as pessoas nervosas e naturalmente exaltadas, as mulheres, os moços e todos os que não têm o hábito de se controlar perfeitamente e de dominar o medo. Nada é, igualmente, mais perigoso do que fazer da magia um passatempo, como certas pessoas que fazem dela as diversões das suas tardes. Até as experiências magnéticas, feitas em tais condições, só podem fatigar os pacientes, desviar as opiniões e desencaminhar a ciência. Ninguém se diverte impunemente com os mistérios da vida e da morte, e as coisas que tomamos a sério devem ser tratadas seriamente e com a maior reserva. Nunca cedais ao desejo de convencer por efeitos. Os efeitos mais surpreendentes não seriam provas para as pessoas não convencidas de antemão. Sempre poderiam atribuí-los a prestígios naturais e considerar o mago como um concorrente mais ou menos correto de Roberto ou de Noddy. Hamilton Pedir prodígios para acreditar na ciência é mostrar-se indigno ou incapaz da ciência. Sancta Sanctis Não vos vanglorieis das obras que operastes, embora tivesseis ressuscitado mortos. Temei-a Perseguição O grande mestre sempre recomendava o silêncio aos doentes que curava, e se este silêncio tivesse sido guardado fielmente, não teriam crucificado o iniciador antes da conclusão da sua obra. Meditai sobre a duodécima figura das chaves do tarô, pensai no grande símbolo de Prometeu, e Calaivos Todos os magos que divulgaram as suas obras morreram de morte violenta, e diversos foram reduzidos ao suicídio, como Carden, Pwebfer, Cagliostro e tantos outros. O mago deve viver no retiro e deixar dificilmente que se aproximem dele. É o que representa o Símbolo da nona chave do tarô, em que o iniciado é figurado por um eremita inteiramente envolto. Em seu manto. Todavia, este retiro não deve ser o isolamento. Ele precisa de devotamentos e amizades, mas deve escolhê-las com cuidado e conservá-las a todo preço. 142. 142. Depois, e é esta a condição essencial, é preciso saber equilibrar as forças e conter os impulsos da Sua própria iniciativa. É o que representa a oitava figura das chaves de Hermes, na qual vemos uma Mulher assentada entre duas colunas, tendo numa das mãos uma espada em posição reta e na outra Uma balança Para equilibrar as forças é preciso mantê-las simultaneamente e fazê-las agir alternativamente, dupla Ação que é representa pelo emprego da balança Este arcano é igualmente representado pela dupla cruz dos pantáculos de Pitágoras e de Ezequiel Ver a figura no capítulo 18 do Dogma, em que as cruzes são equilibradas umas pelas outras e em Que os signos planetários estão sempre em oposição Assim, Vênus é o equilíbrio das obras de Marte, Mercúrio temo-pira e realiza as obras do Sol e da Lua, Saturno deve contrabalançar a Júpiter É por este antagonismo dos antigos deuses que prometeu, isto é, o gênio da ciência, conseguiu Introduzir-se no Olimpo e roubar o fogo do céu Será preciso falar mais claramente Quanto mais for desbrando e calmo, tanto mais a vossa cólera Terá força, quanto mais fordes enérgicos, mais a vossa brandura terá preço, quanto mais hábil fordes Tanto mais aproveitareis da vossa inteligência, e até das vossas virtudes, quanto mais fordes Indiferentes, tanto mais fácil vos será fazer-vos amar Isto é de experiência na ordem moral e se Realiza rigorosamente na esfera da ação As paixões humanas produzem fatalmente, quando não são Dirigidas, os efeitos contrários ao seu desejo desenfreado O amor excessivo produz a antipatia, o Ódio cego anula-se e pune-se a si próprio, a vaidade leva ao rebaixamento e as mais cruéis Humilhações O grande mestre revelava, pois, um mistério da ciência mágica positiva, quando disse Se quiser desacumular carvões em brasa na cabeça daquele que vós fez mal, perdoai-lhe e fazei-lhe Bem Dirão, talvez, que semelhante perdão é uma hipocrisia e parece muito uma vingança refinada Mas é preciso lembrar que o mago é soberano Ora, um soberano nunca se vinga, porque tem um Direito de punir Quando excede este direito, faz o seu dever, e é implacável como a justiça Notemos bem, aliás, para que ninguém entenda mal o sentido das minhas palavras, que se trata de Castigar o mal pelo bem e de opor a bondade à violência Se o exercício da virtude é um flagelo para O vício, ninguém tem o direito de pedir que lhe perdoem ou que tenham piedade das suas fraquezas E dores Aquele que se entrega às obras da ciência deve fazer, cada dia, um exercício moderado, abster-se Das vigílias muito prolongadas e seguir um regime são irregular Deve evitar as emanações Cadavéricas, a aproximação das águas apodrecidas, os alimentos indigestos ou ímpuros Deve Principalmente, se distrair todos os dias das preocupações mágicas por trabalhos quer de arte, de Indústria ou até de ofício O meio de ver bem é não olhar sempre, e aquele que passasse a sua vida Viçando sempre um mesmo fim, acabaria por nunca atingi-lo Uma precaução da qual igualmente nunca devemos esquecer é de nunca operar quando estivermos Doentes As cerimônias sendo, como dissemos, os meios artificiais de criar os hábitos da vontade, deixam de Ser necessárias, quando estes hábitos estão adquiridos É neste sentido e dirigindo-se somente aos 143 Adeptos perfeitos que para Celso proscreve o seu emprego na sua filosofia oculta É preciso Simplificá-las progressivamente, antes de as omitir totalmente, conforme a experiência que a pessoa Puder fazer das forças adquiridas e do hábito estabelecido no exercício do querer extranatural Capítulo 9 O cerimonial dos iniciados A ciência conserva-se pelo silêncio e perpetua-se pela iniciação A lei do silêncio não é, pois Absoluta e inviolável senão para a multidão não iniciada A ciência só pode ser transmitida pela Palavra Os sábios devem, pois, falar algumas vezes Sim, os sábios devem falar, não para dizer, mas para levar os outros à procura Noli Ayer, é face e veneri Era a divisa de Rabelé, que, posuindo todas as ciências do seu tempo, não podia ignorar a magia Temos, pois, de revelar aqui os mistérios da iniciação O destino do homem é, como dissemos, fazer ou criar a si próprio, ele é e será filho de suas obras No tempo e na eternidade Todos os homens são chamados a concorrer, mas o número dos eleitos, isto é, dos que têm êxito, é Sempre pequeno, em outros termos, os homens que desejam ser alguma coisa são em grande Número, e os homens de elite sempre são raros Ora, o governo do mundo pertence de direito aos Homens de elite e quando um mecanismo ou uma usurpação qualquer impede que lhes pertença de Fato, opera-se um cataclismo político ou social Os homens que são senhores de si próprios, facilmente se tornam senhores dos outros, mas podem Fazer um obstáculo mútuo se não reconheceram as leis de uma disciplina e de uma hierarquia Universal Para se submeter a uma mesma disciplina é preciso estar em comunhão de ideias e desejos e só é Possível chegar a esta comunhão por uma religião comum fundada nas próprias bases da Inteligência e da razão Esta religião sempre existiu no mundo e é a única que pode ser chamada una, infalível, indefectível E verdadeiramente católica, isto é, universal Esta religião, da qual todas as outras foram sucessivamente os véus e as sambras, é a que Demonstra O ser pelo ser, a vontade pela razão, a razão pela evidência e o senso comum É a que prova pelas realidades a razão de ser das hipóteses independentemente e fora Das realidades É a que tem por base o dogma das analogias universais, mas também nunca confunde as coisas da Ciência com as da fé Não pode ser de fé que dois e um façam mais ou menos que três, que o contido Em física seja maior do que aquilo que o contém, que um corpo sólido possa fazer como um corpo Fluido ou gasoso, que um corpo humano, por exemplo, possa passar através de uma porta fechada Sem operar nem solução nem abertura Dizer que a pessoa crê em três coisas e falar como uma Criança ou um louco, mas não é menos insensato definir o desconhecido e raciocinar com hipóteses Até negar a priori a evidência para afirmar suposições temerárias O sábio afirma o que sabe, e só Crê no que ignora, conforme a medida das necessidades razoáveis e conhecidas da hipótese 144 Mas esta religião razoável não poderia ser a da multidão, que precisa de fábulas, mistérios Esperanças definidas e terars materialmente motivados É por isso que o sacerdócio foi estabelecido no mundo Ora, o sacerdócio se recruta pela iniciação As formas religiosas perecem quando a iniciação cessa no santuário, quer pela divulgação, quer pela Negligência e o esquecimento dos mistérios sagrados Por exemplo, as divulgações gnósticas afastaram a igreja cristã das altas verdades da Kabbalah, que Contém todos os segredos da teologia transcendente Por isso, os cegos tendo se tornado os guias Dos outros cegos, produziram-se grandes obscuridades, grandes quedas e deploráveis escândalos Além disso, os livros sagrados, cujas chaves são todas kabbalísticas, desde o Gênesis até o Apocalipse Se tornaram tão pouco inteligíveis aos cristãos, que os pastores, com razão, julgaram necessário Interdizer a sua leitura aos simples fiéis Tomados ao pé da letra e entendidos materialmente, este Livros seriam, como o demonstrou muito bem a escola de Voltaire, simplesmente um inconcebível Tecido de absurdidades e de escândalos O mesmo acontece com todos os dogmas antigos, com suas brilhantes oteogonias e lendas poéticas Dizer que os antigos acreditavam, na Grécia, nos amores de Júpiter ou adoravam, no Egito, o Sinocéfalo e o Gavião como deuses vivos e reais, é ser tão ignorante e de tão má fé como o seria Sustentando que os cristãos adoram um tríplice Deus, que se compõe de um velho, um supliciado e Uma pomba A incompreensão dos símbolos é sempre caluniadora É por isso que convém evitar Zumbar prematuramente das coisas que a pessoa não sabe, quando a sua enunciação parece supor Uma absurdidade ou até uma singularidade qualquer, seria tão pouco sensato como admiti-las sem Discussão e exame Antes que haja alguma coisa que nos agrade ou desagrade, há uma verdade, isto é, uma razão, e é Por esta razão que as nossas ações devem ser reguladas mais que pelo nosso prazer, se quisermos Criar em nós a inteligência, que é a razão de ser da imortalidade, e a justiça, que é a sua lei O homem verdadeiramente homem só pode querer o que deve, razoável e justamente, fazer, por Isso, impõe silêncio aos desejos e ao temor, para escutar a razão Um homem assim é um rei natural e um sacerdote espontâneo para as multidões erantes É por isso Que o objeto das iniciações antigas se chamava indiferentemente arte sacerdotal ou arte real As antigas associações mágicas eram seminários de sacerdotes e de reis, e a pessoa só podia ser admitida nelas por obras verdadeiramente sacerdotais e reais, isto é, pondo-se acima de todas as fraquezas da natureza Não repetiremos aqui o que em toda parte se encontra sobre as iniciações egípcias, perpetuadas Enfraquecendo-se, nas sociedades secretas da Idade Média O radicalismo cristão, fundado na falsa Inteligência destas palavras, só tens um pai e um senhor, e todos sois irmãos, deu um golpe Terrível na hierarquia sagrada Desde então, as dignidades sacerdotais tornarão-se resultado da Intriga ou do acaso, a mediocridade ativa chegou a suplantar a superioridade modesta, e, por Conseguinte, desconhecida, e, todavia, a iniciação sendo uma lei essencial da vida religiosa, uma Sociedade instintivamente mágica se formou no declínio do poder pontifical e logo concentrou em si Todo o poder do cristianismo, porque só ela entendeu vagamente, mas exerceu positivamente o Poder hierárquico pelas provas da iniciação e a onipotência da fé na obediência passiva Que fazia, com efeito, o recipiendário nas antigas iniciações Abandonava inteiramente a sua vida e A sua liberdade aos mestres dos templos de Tebas ou Memphis, avançava resolutamente através de Inúmeros assombros que lhe podiam fazer supor um atentado premeditado contra a sua pessoa 145 Atravessava fogueiras, passava a nado as torrentes de água escura e borbulhante, suspendia-se em Balanços desconhecidos sobre precipícios sem fundo Não era esta a obediência cega, em toda a Força do termo Abjurar momentaneamente a sua liberdade para chegar a uma emancipação não é o Exercício mais perfeito da liberdade Ora, eis o que devem fazer e sempre fizeram os que aspiram Ao Sanctum Regnum da onipotência mágica Os discípulos de Pitágoras condenavam-se a um silêncio Rigoroso de vários anos, até os sectários de Epicuro só entendiam a soberania do prazer pela Sobriedade adquirida e a temperança calculada A vida é uma guerra em que é preciso dar suas Provas para subir em grau, a força não se dá, é preciso tomá-la A iniciação pela luta e pelas provas é, pois, indispensável para chegar à ciência prática da magia Já Dissemos como se pode triunfar das quatro formas elementais, não voltaremos mais a isso, e para os Nossos leitores que quiserem conhecer as cerimônias das iniciações antigas, aconselhamos a leitura Das obras do Barão Tchoude, autor da Estrela Flamejante da Maçonaria Adoniramita e de vários Outros opúsculos maçônicos muito valiosos Devemos insistir, aqui, sobre uma reflexão, é que o caos intelectual e social no meio do qual Perecemos, tem por causa a negligência da iniciação, das suas provas e dos seus mistérios Homens Nos quais o zelo era mais forte que a paciência, impressionados pelas máximas populares do Evangelho, acreditaram na igualdade primitiva e absoluta dos homens Um alucinado célebre, o Eloquente e infeliz Rousseau, propagou, com toda a magia do seu estilo, este paradoxo, que só a Sociedade deprava os homens, como se dissessemos que a concorrência e a emulação do trabalho Fazem preguiçosos os operários A lei essencial da natureza e da iniciação pelas obras e do Progresso laborioso e voluntário foi fatalmente desconhecida, a maçonaria teve seus desertores Como o catolicismo tiveram os seus Que resultou disso? O nível de aço substituído ao nível Intelectual e simbólico Pregar a igualdade àquele que está embaixo, sem lhe dizer como a pessoa se Eleva, não é obrigar-se a descer Pois desceram e houve o reino da Carmagnoli, do Sansculottis e De Marat Para revelar a sociedade vacilante e decaída é preciso estabelecer de novo a hierarquia e a iniciação A tarefa é difícil, mas todas as pessoas inteligentes já sentem a necessidade de empreendê-la Será Preciso, para isso, que o mundo passe por um novo dilúvio Desejamos vivamente que não seja Assim, e este livro, a maior, talvez, mas não a última das nossas ousadias, é um apelo a tudo o que Ainda vive, para reconstituir a vida até no meio da decomposição da morte Capítulo X A Chave do Ocultismo Penetremos, agora, na questão dos pantáculos, porque neles está toda a virtude mágica, pois o Segredo da força está na inteligência que a dirige Não voltaremos a tratar dos pantáculos de Pitágoras e de Ezequiel, cuja explicação e figura já Demos, provaremos, no outro capítulo, que todos os instrumentos do culto hebraico eram pantáculos E que Moisés tinha escrito em ouro e zinco, no tabernáculo e em todos os seus acessórios, a primeira E a última palavra da Bíblia Mas cada magista pode e deve ter seu pantáculo particular, porque um Pantáculo, bem entendido, é o resultado perfeito de um espírito É por isso que achamos, nos calendários mágicos de Tichubraé e do Chentiel, os pantáculos de Adão, Jó, Jeremias, Isaías e todos os outros grandes profetas que foram, cada qual em sua época, os Reis da Kabbalah e grandes Rabinos da Ciência 146 O pantáculo, sendo uma síntese completa e perfeita, expressa por um único signo, serve para reunir Toda a força intelectual num olhar, numa lembrança, num contato É como que um ponto de apoio Para projetar a vontade com força Os necromantes e goésios traçavam seus pantáculos infernais na Pele das vítimas que imolavam Encontram-se em várias clavículas e ingrimanços as cerimônias da Imolação, o modo de degolar, o cabrito, depois salgar, secar e branquear a pele Alguns cabalistas Hebreus caíram nas mesmas loucuras, sem se lembrar das maldições pronunciadas na Bíblia contra Os que sacrificam nos altos lugares ou nas cavernas da terra Todas as efusões de sangue operadas Cerimoniosamente são abomináveis e ímpias, e, desde a morte adoniram, a sociedade dos Verdadeiros adeptos têm horror ao sangue, Ecclesia Aborrea Sagini O simbolismo iniciático dos pantáculos adotados em todo o Oriente é a chave de todas as mitologias Antigas e modernas Se não conhecermos o seu alfabeto hieroglífico, nós nos perderemos nas Obscuridades dos Veidas, do Zen da Vesteia e da Bíblia A árvore geradora do bem e do mal, fonte Única dos quatro rios, um dos quais rega a terra do outro, isto é, a luz e o outro corre na Etiópia ou No reino da noite, a serpente magnética que seduziu a mulher, e a mulher que seduziu o homem Revelando assim a lei da atração, depois o querubim ou a esfinge colocada à porta do santuário Edênico com a espada flamejante dos guardas do símbolo, daí a regeneração pelo trabalho e a Parturição pela dor, lei das iniciações e das provas, a divisão de Caim e Abel, idêntica ao símbolo da Luta de enteros e eros, a arca levada sobre as águas do dilúvio como o cofre de Osíris, o corvo preto Que não volta, e a pomba branca que volta, nova emissão do dogma antagônico e equilibrado, todas Estas magníficas alegorias cabalísticas do Gênesis, que, tomadas ao pé da letra e aceitas como Histórias reais, mereceriam ainda mais riso e desprezo do que lhe deu Voltaire, tornam-se luminossas Para o iniciado, que sauda, então, com entusiasmo e amor A perpetuidade do verdadeiro dogma e a Universalidade da mesma iniciação em todos os santuários do mundo Os cinco livros de Moisés, a profecia de Ezequiel e o Apocalipse de São João, são as três chaves Cabalísticas de todo o edifício bíblico As esfinges de Ezequiel, idênticas às do santuário e da arca, são Uma quádrupla reprodução do quaternário egípcio, as suas rodas, que giram umas nas outras, são as Esferas harmoniosas de Pitágoras, o templo novo cujo plano dá sob medidas inteiramente Cabalísticas é o tipo dos trabalhos da maçonaria primitiva São João, no seu Apocalipse, reproduz as Mesmas imagens e os mesmos números, e reconstituí idealmente o mundo edênico na Nova Jerusalém, mas, na fonte dos quatro rios, o Cordeiro Solar substituiu a árvore misteriosa A iniciação Pelo trabalho e pelo sangue está realizada, e não há mais templo porque a luz da verdade está Universalmente espalhada e o mundo ficou sendo o templo da justiça Este belo sonho final das Sagradas Escrituras, esta utopia divina, cuja realização a Igreja mandou Com razão, para uma vida melhor, foram o escolho de todos os heresiarcas antigos e de um grande Número de ideólogos modernos A emancipação simultânea e a igualdade absoluta de todos os Homens supõem a cessação do progresso e, por conseguinte, da vida, na terra dos iguais Não pode Haver crianças nem velhos, o nascimento e a morte não poderiam, pois, ser admitidos nela É Bastante para provar que a Nova Jerusalém não é mais deste mundo do que o paraíso primitivo, Onde O homem não devia conhecer nem o bem, nem o mal, nem a liberdade, nem a geração, nem a morte É, pois, na eternidade que começa e acaba o ciclo do nosso simbolismo religioso Dupuy e Volni empregaram uma grande erudição para descobrir esta identidade relativa de todos Os símbolos e concluirão daí pela negação de todas as religiões Chegamos, pelo mesmo caminho, a Uma afirmação diametralmente oposta e reconhecemos, com admiração, que nunca houve falsas Religiões no mundo civilizado, que a luz divina, este esplendor da razão suprema do logos, do Verbo, que ilumina todo homem que vem a este mundo, não faltou mais aos filhos de Zoroastro Que as fiéis ovelhas de São Pedro, que a revelação permanente, única e universal, está escrita na Natureza visível, explica-se na razão e completa-se pelas sabias analogias da fé, que, enfim, não há Mais que uma religião verdadeira, mais que um dogma e uma crença legítima, como só há um Deus 147 Uma razão e um universo, que a revelação não é absquiura para ninguém, pois que todos entendem Pouco ou muito, a verdade e a justiça, e, portanto, que tudo o que pode ser, deve ser simplesmente Analógico ao que é O ser é o ser As figuras, tão bizarras em aparência, que o Apocalipse de São João apresenta, são hieróglifos Como as de todas as mitologias orientais, e podem ser contidas numa série de pantáculos O Iniciador vestido de branco, de pé entre os sete candelabros de ouro e tendo na sua mão sete estrelas Representa o dogma único de Hermes e as analogias universais à luz A mulher revestida do sol e coroada de doze estrelas é a Isis celeste, é a Gnosis, cujo filho a serpente Da vida material quer devorar, porém, ela toma as asas de uma águia e foge para o deserto Protestação do espírito profético contra o materialismo da religião oficial O anjo colossal, cuja cabeça é um sol, cuja auréola é um arco-íris, o vestuário uma nuvem, cujas Pernas são colunas de fogo, e que põe um pé na terra e outro no mar, é um verdadeiro panteu Cabalístico Seus pés representam o equilíbrio de Bria ou do mundo das formas, suas pernas são as duas Colunas do templo maçônico, de Eikin e Borras, seu corpo, coberto de nuvens, das quais sai uma mão Que segura um livro, é a esfera de Gezira ou das provas iniciáticas, a cabeça solar, coroada com um Setenário luminoso, é o mundo de Asilute ou da revelação perfeita, e é muito para admirar que os Cabalistas hebreus não tenham reconhecido e divulgado este simbolismo, que une tão estreita E Inseparavelmente os mais elevados mistérios do cristianismo ao dogma secreto, mais invariável, de Todos os mestres em Israel A besta de sete cabeças, no simbolismo de São João, a negação material e antagonista do Setenário Luminoso, a prostituta da Babilônia corresponde, do mesmo modo, à mulher revestida do sol, Os Quatro cavaleiros são análogos aos quatro animais alegóricos, os sete anjos, com suas sete Trombetas, seus sete copos e suas sete espadas, caracterizam o absoluto da luta do bem contra o mal Pela palavra, pela associação religiosa e pela força Assim, os sete celos do livro oculto são abertos Sucessivamente e a iniciação universal se realiza Os comentadores que procuraram outra coisa Neste livro de alta cabala perderam o seu tempo e o seu trabalho para chegarem a fazerem-se Ridículos Ver Napoleão no anjo Apolion, Lutero na estrela que cai, Voltaire e Rassunos Gafanhotos armados para a guerra, é alta fantasia O mesmo acontece com todas as violências feitas Em nome de personagens célebres para fazê-los conterem quaisquer algarismos o fatal 666 que Explicamos suficientemente, e quando a pessoa pensa que homens chamados Boswell e Newton se Entretiveram nestas quimeras, compreende que a humanidade não é tão maliciosa no seu gênio Como poderíamos supor pelo aspecto de seus vícios? Capítulo 11 A Tríplice Cadeia A grande obra, em magia prática, depois da educação da vontade e da criação pessoal do mago, é Formação da cadeia magnética, e este segredo é verdadeiramente o do sacerdócio e da realeza Formar a cadeia magnética é fazer nascer uma corrente de ideias que produza a fé e Arraste um grande número de vontades num círculo dado de manifestações pelos atos Uma cadeia bem formada é como um turbilhão que arrasta e absorve tudo Podemos estabelecer a cadeia de três modos, pelos sinais, pela palavra e pelo contato A pessoa estabelece a cadeia pelos sinais, fazendo adotar um sinal pela opinião, como representando uma 148 Força É assim que todos os cristãos se comunicam mutuamente pelo sinal da cruz, os maçons pelo Esquadro sob o sol, os magistas pelo do microcosmo, que se faz com os cinco dedos estendidos Os sinais, uma vez recebidos e propagados, adquirem força por si mesmos A vista e a imitação do Sinal da cruz eram suficientes nos primeiros séculos, para fazer prosélitos ao cristianismo A medalha dita milagrossa operou, ainda em nossos dias, um grande número de conversões pela mesma Lei magnética A visão e a iluminação do jovem israelita Afonso Ratisbona foram o fato mais Notável deste gênero A imaginação é criadora, não somente em nós, mas também fora de nós, pelas Nossas projeções fluídicas e, sem dúvida, não é preciso atribuir a outras causas os fenômenos do Lábaro de Constantino e da Cruz de Migné A cadeia mágica pela palavra era representada, entre os antigos, por estas cadeias de ouro que saem Da boca de Hermes Nada igual a eletricidade da eloquência A palavra cria a inteligência mais Elevada no seio das massas mais grosseiramente compostas Até os que estão muito longe para ouvir Lá compreendem por comoção e são arrastados como a multidão Pedro, o eremita, abalou a Europa Gritando, Deus o quer Uma só palavra do imperador eletrizava o seu exército e fazia a França Invencível Pruduno matou o socialismo pelo seu célebre paradoxo, a propriedade é o roubo Muitas vezes, basta uma palavra que corre para derribar uma potência Voltaire o sabia bem, ele que Transtornou o mundo com sarcasmos Por isso, ele que não temia papos, nem res, nem parlamentos Nem bastilhas, tinha medo de um jogo de palavras Vivemos sempre na iminência de realizar as vontades da pessoa cujas palavras repetimos O terceiro modo de estabelecer a cadeia mágica é pelo contato Entre pessoas que muitas vezes se Vêem, a cabeça da corrente se revela logo, e a mais forte vontade não tarda em absorver as outras O contato direto e positivo, de mão a mão, completa a harmonia das disposições, e é por isso que é Sinal de simpatia e intimidade As crianças, que são guiadas instintivamente pela natureza, fazem a Cadeia magnética, que jogando a barra, quer formando a roda Então a alegria circunda e o riso Desabrocha As mesas redanundas são também mais favoráveis aos alegras bequites do que as de Qualquer outra forma A grande roda do sabat, que encerrava as reuniões misteriosas dos adeptos Da idade média, era uma cadeia mágica que unia a todos eles nas mesmas vontades e obras Formavam-na colocando-se ombro a ombro e segurando-se pelas mãos, com a frente para dentro do Círculo, a imitação dessas antigas danças sagradas de que ainda se encontram imagens nos baixos Relevos dos antigos templos Os forros elétricos de lince, pantera e até de gato doméstico, eram a Imitação das antigas bacanais, pregados nos seus vestidos Daí veio esta tradição que os ímpios nu Sabat trazem cada qual um gato pendurado à cintura e que dançam com este traje Os fenômenos das mesas giratórias e falantes foram uma fortuita manifestação da comunicação Fluídica por meio da cadeia circular, depois a mistificação misturou-se a isso, e até personagens Instruídos e inteligentes se apaixonaram por esta novidade a ponto de se mistificarem a si próprios e De ficarem enganados por essa predileção Os oráculos das mesas eram respostas sugeridas mais ou Menos voluntariamente ou tiradas à sorte, se pareciam com os discursos que se fazem ou se ouvem Nos sonhos Os outros fenômenos mais estranhos podiam ser produtos exteriores da imaginação Comum Não negamos, sem dúvida, a intervenção possível dos espíritos elementais nestas Manifestações, como nas da adivinhação pelas cartas ou pelos sonhos, mas não crimos que seja Provada de modo algum, e que, por conseguinte, nada possa obrigar-nos a admiti-la Um dos poderes mais estranhos da imaginação humana é o da realização dos desejos da vontade ou Até dos seus temores e apreensões A pessoa crê facilmente no que teme ou no que deseja, diz o Provérbio, e tem razão, porque o desejo e o temor dão à imaginação uma força realizadora, cujos Efeitos são incalculáveis 149 Como é a pessoa atingida, por exemplo, pela doença que teme? Já nos referimos às opiniões de Paracelso a este respeito, e estabelecemos, no nosso dogma, as leis ocultas verificadas pela Experiência, mas, nas correntes magnéticas e por intermédio da cadeia, as realizações são tanto mais Estranhas, quanto são quase sempre inesperadas, quando a cadeia não é formada por um chefe Inteligente, simpático e forte Com efeito, elas resultam de combinações puramente fatais e Fortuitas O terror vulgar dos convivas supersticiosos, quando se acham treze à mesa, e a convicção Que tem de que uma desgraça ameaça o mais moço e o mais fraco dentre eles, é, como a maior parte Das superstições, um resto de ciência mágica O duodenário, sendo um número completo e cíclico Nas analogias universais da natureza, arrasta sempre e absorve o décimo terceiro, número Considerado como infeliz e supérfluo Se o círculo de uma modeminho é representado por doze, o Número treze será o do grão que deve moer Os antigos tinham estabelecido, sobre semelhantes Considerações, a distinção dos números felizes e infelizes, do que provinha a observância Dos dias De bom e mau augúrio É principalmente em semelhante matéria que a imaginação é criadora, e os Números e dias não deixam de ser favoráveis ou funestos aos que creem na sua influência É, pois Com razão que o cristianismo proscreveu as ciências adivinhatórias, porque, diminuindo assim o Número das sortes fatais, deu mais expedientes e mais império à liberdade A imprensa é um admirável instrumento para formar a cadeia magnética pela propagação da Palavra Com efeito, nenhum livro é perdido, os escritos vão sempre onde devem ir e as aspirações Do pensamento atraem a palavra Experimentá-mo-lo muitas vezes durante o curso da nossa iniciação Mágica, os livros mais raros se nos ofereciam sempre, sem procura da nossa parte, desde que Se nos Tornavam indispensáveis É assim que achamos intacta esta ciência universal que muitos eruditos Acreditaram enterrada sob vários cataclismos sucessivos, é assim que penetramos na grande Cadeia Mágica que começou em Hermes ou Enoch para só acabar com o mundo Então podemos evocar e fazer presentes os espíritos de Apolônio, Plotino, Sinésio, Paracelso, Carden, Cornélio, Agripa e Tantos outros menos conhecidos, ou mais conhecidos, mas muito religiosamente célebres para Mencioná-los à ligeira Continuaremos a sua grande obra, que outros continuarão depois de nós Mas a quem será dado? Acabar Capítulo 12 A Grande Obra Ser sempre rico, sempre moço e nunca morrer, tal foi, em todos os tempos, o sonho dos alquimistas Mudar em ouro o chumbo, o mercúrio e todos os outros metais, possuir a medicina universal, e o Elixir de vida, tal é o problema a resolver para alcançar este desejo e realizar este sonho Como todos os mistérios mágicos, os segredos da grande obra tem uma tríplice significação, são Religiosos, filosóficos e naturais O ouro filosofal, em religião, é a razão absoluta e suprema, em filosofia, é a verdade, na natureza Visível, é o sol, no mundo subterrâneo e mineral, é o ouro mais perfeito e mais puro É por isso que chamam a procura da grande obra a investigação do absoluto, e que designam esta Mesma obra pelo nome de obra do sol Todos os mestres da ciência reconhecem que é impossível chegar aos resultados materiais, se é Pessoa não achou, nos dois graus superiores, todas as analogias da medicina universal e da pedra Filosofal 150 Então, dizem eles, o trabalho é simples, fácil e pouco dispendioso, no outro caso, consome a fortuna e A vida dos sopradores A medicina universal, para a alma, é a razão suprema e a justiça absoluta, para o espírito, é Verdade matemática e prática, para o corpo, é a quintessência, que é uma combinação de luz e de Ouro A matéria-prima da grande obra, no mundo superior, é o entusiasmo e a atividade, no mundo Intermediário, é a inteligência e a indústria, no mundo inferior, é o trabalho, e na ciência, é o Enxofre, o mercúrio e o sal, que, alternativamente volatizados e fixados, compõem-o às outros Sábios E, assim, para eles, o ouro e a prata são o rei e a rainha, ou a lua e o sol, o enxofre É a águia voadora, o Mercúrio É o andrógeno alado e barbado, montado num cubo e coroado de chamas, a matéria ou o sal É o dragão alado, os metais em ebulição são leões de diversas cores, enfim, a obra inteira tem. Por símbolo o pelicano e a fênix. A arte hermética é, pois, ao mesmo tempo, uma religião, uma filosofia e uma ciência natural. Como? Religião, é a dos antigos magos e iniciados de todos os tempos, como filosofia, podemos encontrar. Os seus princípios na escola de Alexandria e nas teorias de Pitágoras, como ciência, é preciso pedir. Os seus processos a Paracelso, Nicolau Flamel e Raimundo Lullou. A ciência só é real para os que admitem e entendem a filosofia e a religião, e os seus processos só. Podem ser bem-sucedidos para o adepto que chegou à vontade soberana e tornou-se, assim, rei do mundo elementar, porque o grande agente da operação do Sol é esta força descrita no símbolo de Hermes da Tábua de Esmerando, é a força mágica universal, é o motor espiritual ígneo, é o oudi. Conforme os hebreus, é a luz astral, conforme a expressão que adotamos nesta obra. É este o fogo secreto, vivo e filosofal, de que todos os filósofos herméticos falam com as mais misteriosas reservas, é este o esperma universal cujo segredo guardarão e que somente representam sob a figura do caduceu de Hermes. Eis, pois, o grande arcano hermético e nós o revelamos aqui, pela primeira vez, claramente e sem figuras místicas, o que os adeptos chamam matérias mortas são os corpos tais como se acham na natureza, as matérias vivas são substâncias assimiladas e magnetizadas pela ciência e a vontade do operador. De sorte que a grande obra é alguma coisa mais do que uma operação química, é uma verdadeira criação do verbo humano, iniciado ao poder do próprio Deus. Este texto hebraico que transcrevemos como prova de autenticidade e da realidade da nossa descoberta, é do rabino judeu Abraão, o mestre de Nicolau Flamel, e se acha no seu começo oculto. Sobre o Seferietsisá, o livro sagrado da Kabbalah. Este comentário é muito raro, mas as forças simpáticas da nossa cadeia nos fizeram achar um exemplar dele, que foi conservado até 1643, na 151. Biblioteca da Igreja Protestante de Ruão. A criação do ouro na grande obra se faz por transmutação e multiplicação. Raimundo Lulow diz que, para fazer ouro, é preciso ouro e mercúrio, que, para fazer prata, é preciso. Prata e mercúrio Depois acrescenta, entendo por mercúrio este espírito mineral tão fino e tão purificado que doura até a semente do ouro e prateia a da prata. Não há dúvida que fala, aqui, do ou de ou luz astral. O sal e o enxofre só servem na obra para a preparação do mercúrio, e é principalmente ao mercúrio. Que é preciso assimilar e como que incorporar o agente magnético. Só para Celso, Raimundo Lulow e Nicolau Flamel parecem ter conhecido perfeitamente este mistério. Basílio Valentino e o Trevisano o indicam de um modo imperfeito e que pode ser interpretado de outro modo. Mas as coisas mais curiosas que encontramos a este respeito são indicadas pelas figuras místicas e as legendas mágicas. De um livro de Henry Conrad, intitulado, Amphitheatrum Sapientita e a Eternae. Conrad representa e resume as escolas gnósticas mais sábias, e refere-se, na simbólica, ao Misticismo de Sinésio. Afeta o cristianismo nas expressões e nos signos, mas é fácil reconhecer que o seu Cristo é o dos Abraxas, o pentagrama luminoso e radiante da cruz astronômica, a encarnação. Na humanidade do rei Sol, celebrado pelo imperador Juliano, é a manifestação luminosa e viva deste. O Acheloen que, conforme Moisés, cobria e elaborava a face das águas ao nascimento do mundo. É o homem Sol, é o rei da luz, é o mago supremo senhor e vencedor da serpente, e ele encontra na quádrupla lenda dos evangelistas a chave alegórica da grande obra. Num dos pantáculos do seu livro, mágico, representa a pedra filosofal de pé, no meio de uma fortaleza rodeada por uma cerda de vinte. E uma porta sem saída. Uma única leva ao santuário da grande obra. Em cima da pedra está um triângulo apoiado num dragão alado, e na pedra está gravado o nome do Cristo, que ele qualifica de imagem simbólica da natureza inteira. É por ele só acrescenta que pode chegar à medicina universal para os homens, vegetais e minerais. O dragão alado, dominado pelo triângulo, representa, pois, o Cristo de Kuhnath, isto é, a inteligência soberana da luz e da vida, é o segredo. Do pentagrama, é o mais elevado mistério dogmático e prático da magia tradicional. Daí ao grande e para sempre incomunicável arcano a um só passo. As figuras cabalísticas do judeu Abraão, que deram a flameu à iniciativa da ciência, nada mais são senão as vinte e duas chaves do tarô, aliás, imitadas e resumidas nas doze chaves de Basílio Valentino. O sol e a lua aí reaparecem sob as figuras do imperador e da imperatriz, Mercúrio é pelotiqueiro, o grande e erofante é o adepto ou o separador da quintessência, a morte, o juízo, o amor, o dragão ou o diabo, o eremita ou o velho coxo. É, enfim, todos os símbolos aí se encontram com seus principais atributos e quase na mesma ordem. Não poderia ser de outro modo, porque o tarô é o livro primitivo e a chave de arco das ciências ocultas, deve ser hermético como pecabalístico, mágico e teosófico. Por isso, achamos, na reunião da sua duodécima e vigésima segunda chave, sobrepostas uma à outra, a revelação hieroglífica da nossa solução dos mistérios da grande obra. 152 A duodécima chave representa um homem suspenso por um pé e uma forca composto de três árvores ou paus, que formam a figura da letra hebraica T, os braços do homem formam um triângulo com a sua cabeça, e a sua forma hierática inteira é a de um triângulo invertido, tendo como remonte uma cruz, símbolo alquímico conhecido por todos os adeptos e que representa a realização da grande obra. A vigésima segunda chave, que tem o número 21, porque o louco, que a prescigna ordem cabalística, não tem número, representa uma jovem divindade levemente velada e que corre numa coroa florescente, suportada nos quatro cantos pelos quatro animais da cabala. No tarô italiano, esta divindade tem uma baqueta em cada mão, e no tarô de Besançon, reúne numa só mão. Duas baquetas e põe a outra mão sobre a sua coxa, símbolos igualmente notáveis da ação magnética. Quer alternada da sua polarização, quer simultânea por oposição e transmissão. A grande obra de Hermes é, pois, uma operação essencialmente mágica, e a mais elevada de todas. Porque supõe o absoluto em ciência e vontade. A luz no ouro, ouro na luz e luz em todas as coisas. A vontade inteligente que assimila a si a luz dirige, assim, as operações da forma substancial, e servi-se da química só como de um instrumento muito secundário. A influência da vontade e da inteligência humanas sobre as operações da natureza, dependentes em parte do seu trabalho, é, aliás, um fato tão real que todos os alquimistas sérios tiveram sucesso em razão dos seus conhecimentos e da sua fé, e reproduziram o seu pensamento no fenômeno da fusão, da salificação e da recomposição dos metais. Agripa, homem de imensa erudição e de um belo gênio, mas puro. Filósofo e cético não pôde ultrapassar os limites da análise e da síntese dos metais. Etila, cabalista, confuso, embrulhado, fantástico, porém perseverante, reproduzia, em alquimia, as bizarrias do seu. Tarou mal compreendido e desfigurado, os metais tomavam, nos seus alâmbiques, formas singulares. Que excitavam a curiosidade de Paris inteira, sem outro resultado para a fortuna do operador anão. Ser os honorários que exigia dos seus visitantes. Um soprador obscuro do nosso tempo, que morreu. Louco, o pobre Luís Cambriel, curava realmente seus vizinhos, e ressuscitou, pelo que diz todo o seu. Quarteirão, um ferreiro seu amigo. Viu, um dia, nos seus alâmbiques, o próprio Deus, incandescente. Como o sol, transparente como o cristal, e tendo um corpo feito de ajuntamentos traieg e alarski. Cambriel compara ingenuamente a um monte de pequenas peras. Um cabalista nosso amigo, que é sábio, mas pertencente a uma iniciação que Crimos Erroneas, fez. Ultimamente, as operações químicas da grande obra, chegou a enfraquecer a sua vista pela incandescência do Eitanê, e criou um novo metal que se assemelha ao ouro, mas não é ouro, e, por conseguinte, não tem nenhum valor. Raimundo Lulow, Nicolau Flamel e, muito provavelmente, Henry Conrad, fizeram ouro verdadeiro e não levaram o seu segredo consigo, pois que o consignaram nos seus símbolos e indicaram as fontes onde procuraram para o descobrirem e realizar seus efeitos. É este mesmo segredo que publicamos hoje. CAPÍTULO XIII A NECROMANCIA Enunciamos ousadamente o nosso pensamento ou antes a nossa convicção sobre a possibilidade do ressurrecionismo em certos casos, é preciso completar, aqui, a revelação deste arcano e expor a sua prática. A morte é um fantasma da ignorância, ela não existe, tudo é vivo na natureza, e é porque tudo é vivo que tudo se move e muda incessantemente de formas. A velhice é o começo da regeneração, é o trabalho da vida que se renova, e o mistério do que chamamos a morte era figurado entre os antigos por esta fonte de juvência onde a pessoa entra decrépita e de onde sai criança. 153 O corpo é uma vestimenta da alma. Quando esta vestimenta está completamente gasta ou grave e irreparavelmente despedaçada, a alma a deixa e não mais a toma. Mas quando, por um acidente qualquer, esta vestimenta lhe escapa, sem estar gasta ou destruída, a alma pode, em certos casos, retoma-la, quer pelo seu próprio esforço, quer pela assistência de uma outra vontade mais forte e mais ativa do que a sua. A morte não é nem o fim de vida nem o começo da imortalidade, é a continuação e a transformação da vida. Ora, uma transformação sendo sempre um progresso, há poucos mortos aparentes que consentem. Em reviver, isto é, em retomar a vestimenta que acabam de deixar. É o que faz da ressurreição uma das obras mais difíceis da alta iniciação. Por isso, o seu sucesso nunca é infalível e deve ser considerado quase sempre como acidental e inesperado. Para ressuscitar um morto, é preciso fechar repentina e energicamente a mais forte das cadeias de atração que possa uni-lo novamente à forma que acaba de deixar. É, pois, necessário conhecer primeiramente esta cadeia, depois de apoderar-se dela e produzir um esforço de vontade tão grande para fechá-la instantaneamente e com uma força irresistível. Tudo isto, dizemos nós, é extremamente difícil, mas nada tem de absolutamente impossível. Já que, em preconceitos da ciência materialista não admitindo, odiarnamente, a ressurreição na ordem natural, há tendências para explicar todos os fenômenos desta ordem pelas letargias mais ou menos complicadas com os sintomas mais ou menos longos da morte. Lázaro ressuscitaria, hoje, diante dos nossos médicos, e eles simplesmente apontariam, no seu relatório para as academias competentes, o caso estranho de uma letargia acompanhada de um começo aparente de putrefação e de um odor cadavérico bastante forte, dariam um nome a este acidente excepcional, e tudo ficaria dito. Não gostamos de contrariar ninguém e se para respeitar os homens condecorados que representam. Oficialmente a ciência é preciso considerar as nossas teorias ressurrecionistas como a arte de curar. As letargias excepcionais e desesperadas, nada nos impedirá, espero, de lhes fazer esta concessão. Se, por ventura, uma ressurreição foi feita no mundo, é incontestável que a ressurreição é possível. Ora, os corpos constituídos protegem a religião, a religião afirma positivamente o fato das ressurreições, logo, as ressurreições são possíveis. É difícil sair daí. Dizer que são possíveis fora das leis da natureza e por uma influência contrária à harmonia universal, é afirmar que o espírito de desordem, trevas e morte pode ser o árbitro soberano da vida. Não disputemos com os adoradores do diabo, e passemos. Não é, porém, só a religião que atesta os fatos da ressurreição, colhemos vários exemplos deles. 1. Fato que tinha ferido a imaginação do pintor Greuse foi reproduzido por ele num dos seus quadros. Mais notáveis, um filho indigno, junto do leito de morte de seu pai, surpreende e rasga um. Testamento que não lhe era favorável, o pai se reanima, sobressalta-se, amaldiçoa o filho, depois se deita e morre uma segunda vez. Um fato análogo e mais recente foi atestado por testemunhas. Aquelars, um amigo, traindo a confiança do seu amigo que acabava de morrer, tomou e rasgou uma atestação de fideicomisso subscrita por ele, à vista disso, o morto ressuscitou e ficou vivo para defender os direitos dos herdeiros escolhidos que este infiel ia prejudicar, o culpado ficou louco, e o morto ressuscitado foi bastante compassivo para lhe dar uma pensão. Quando o Salvador ressuscita a filha de Jairo, entra só com seus três discípulos fiéis e favoritos. Afasta os que faziam barulho e choravam, dizendo-lhes, esta moça não morreu, ela dorme. Depois, somente na presença do pai, da mãe e dos três discípulos, isto é, um círculo perfeito de confiança e desejo, toma a mão da moça, levanta-a bruscamente e lhe diz, menina, levantai-vos. 154. A moça, cuja alma indecisa errava, sem dúvida, junto a seu corpo, de que talvez lamentasse-a. Extrema mocidade e beleza, surpreendida pelo acento desta voz, que seus pais e sua mãe envolvem de joelhos e com estremecimentos de esperança, entra no seu corpo, abre os olhos, levanta-se, e o mestre logo ordena que lhe deem de comer, para que as funções da vida comecem um novo ciclo de absorção e regeneração. A história de Eliseu, ressuscitando o filho de Tsunamita, e a de São Paulo, ressuscitando Eutíquio são. Fatos da mesma ordem, a ressurreição de Dorcas por São Pedro contada com tanta simplicidade nos atos dos apóstolos, é igualmente uma história cuja verdade não poderia ser razoavelmente contestada. Apolônio de Teana parece também ter realizado semelhantes maravilhas. Nós mesmos. Fomos testemunhas de fatos que não deixam de ter analogia com estes, mas o espírito do século no qual vivemos nos impõe, a este respeito, a mais discreta reserva, os talmaturgos estando expostos a ter, em nossa época, um acolhimento muito medíocre diante do bom público, o que não impede a terra de Girar e Galileu de ser um grande homem. A ressurreição de um morto é a obra-prima do magnetismo, porque é preciso, para realizá-la, exercer uma espécie de onipotência simpática. É possível no caso de morte por congestão. Afogamento, languidez, esterismo. Eutíquio, que foi ressuscitado por São Paulo, depois de ter caído do terceiro andar, sem dúvida não. Tinha nada rompido interiormente, e havia sucumbido seja pela asfixia ocasionada pelo movimento. Doar durante a queda, seja pela surpresa e o temor. É preciso, em tal caso, e quando o operador sente a força e a fé necessárias para realizar semelhante obra, praticar como o apóstolo, a insuflação. Boca contra boca, ajuntando a isso o contato das extremidades para lhe dar calor. Se se tratasse simplesmente do que os ignorant chamam um milagre, Elias e São Paulo, cujos processos, em tal caso, foram os mesmos, teriam simplesmente falado em nome de Jeová ou do Cristo. Às vezes, pode ser suficiente tomar a pessoa pela mão e levanta-la vivamente, chamando-a com voz forte. Este processo, que, de ordinário, é bem sucedido nos desmaios, pode ter ação sobre a morte. Quando o magnetizador que o exerce é dotado de uma palavra poderosamente simpática e possui-o, que poderíamos chamar a eloquência da voz, é preciso também que seja ternamente amado ou respeitado pela pessoa sobre a qual quer agir, e que faça a sua obra por um grande impulso de fé e vontade, que nem sempre a pessoa acha em si mesma no primeiro susto de uma grande dor. O que, vulgarmente, é chamado de necromancia nada tem de comum com ressurreição, e é, ao menos, muito duvidoso que, nas operações relativas a esta aplicação do poder mágico, a pessoa se ponha realmente em relação com as almas dos mortos que invoca. Há duas espécies de necromancia, a necromancia de luz e a necromancia das trevas, a evocação pela prece, o pantáculo e os perfumes, e a evocação pelo sangue, as imprecações e os sacrilégios. É somente a primeira que praticamos, e não aconselhamos a ninguém que se entregue à segunda. É certo que as imagens dos mortos aparecem às pessoas magnetizadas que as evocam, é certo. Também que nunca lhes revelam coisa alguma dos mistérios da outra vida. As pessoas veem nas tais. Como podem estar nas lembranças dos que as conheceram, tais como, sem dúvida, os seus reflexos. As deixaram impressas na luz astral. Quando os espectros evocados respondem às perguntas que lhes dão dirigidas, é sempre pelos sinais ou a impressão interior e imaginária, nunca com uma voz. Que realmente fere os ouvidos, e isto se compreende bem, como uma sombra falará. Com que instrumento faria vibrar o ar, ferindo-o de modo a fazer distinguir os sons. Todavia, a pessoa sente contatos elétricos na ocasião das aparições, e estes contatos parecem, às vezes, serem produzidos pela própria mão do fantasma, mas este fenômeno é inteiramente interior e deve ter por causa única a força da imaginação e as afluências locais da força oculta que chamamos. 155. Luz astral. O que prova é que os espíritos ou, ao menos, os espectros como são considerados, as vezes nos tocam realmente, mas não seria possível tocá-los, e é uma das circunstâncias mais espantosas das aparições, porque as visões têm, às vezes, uma aparência tão real, que não podemos sem ficar comovidos, sentir que a mão passa através do que nos parece um corpo, sem poder tocar em coisa alguma ou encontrá-la. Lê-se nos historiadores eclesiásticos que Esperidião, bispo de Tremitonte, que mais tarde foi invocado como santo, evocou o espírito de sua filha Irene, para saber dela onde se achava escondida. Uma soma de dinheiro que ela tinha recebido de um viajante. Svedenborg comunicava-se habitualmente com os pretensos mortos, cujas formas lhe apareciam na luz astral. Conhecemos. Várias pessoas dignas de fé, que nos asseguravam ter visto, durante anos inteiros, difuntos que lhes. Eram caros. O célebre ateu que Silvano Marechal apareceu à sua viúva e a uma amiga desta última. Para lhes dar conhecimento de uma soma de mil e quinhentos francos em ouro que tinha guardado numa gaveta secreta de um móvel. Obtivemos esta informação de uma antiga amiga da família. As evocações devem ser sempre motivadas e ter um fim louvável, de outro modo, são operações de trevas e de loucura, muito perigosas para a razão e a saúde. Evocar por pura curiosidade e para saber. Se a pessoa verá alguma coisa, é estar já disposto a afadigar-se só com prejuízo. As altas ciências não admitem nem as dúvidas nem as puerilidades. O motivo louvável de uma evocação pode ser de amor ou de inteligência. As evocações de amor exigem menos aparato e são, em todas as maneiras, mais fáceis. Eis como é. Preciso proceder nelas. Devemos primeiramente recolher com cuidado todas as lembranças daquele ou daquela que desejamos tornar a ver, os objetos que lhe serviram e guardaram a sua impressão, imobiliar, quer um quarto em que a pessoa tenha habitado em sua vida, quer um lugar semelhante, onde puremos um seu retrato, coberto de branco, no meio das flores que a pessoa gostava e as quais renovaremos. Todos os dias. Depois, é preciso observar uma data fixa, um dia do no que tenha sido, quer a sua festa, quer o dia mais feliz para a nossa afeição e a dela, um dia do qual supomos que sua alma, por mais feliz que seja, não pôde perder a lembrança, é este mesmo dia que é preciso escolher para a evocação, a qual nos prepararemos durante 14 dias. Durante este tempo, será preciso observar e não dar a ninguém as mesmas provas de afeição que o defunto ou a defunta tinha direito de esperar de nós, será preciso observar uma castidade rigorosa. Viver no retiro e só fazer uma refeição modesta e uma leve colação por dia. Todas as tardes, à mesma hora, será preciso fechar-se com uma única luz pouco clara, tal como uma pequena lanterna funerária ou uma vela, no quarto consagrado à memória da pessoa de quem se tem. Saudades, a pessoa colocará a luz atrás de si e descobrirá o retrato, em presença do qual ficará uma. Ora em silêncio, depois perfumará o quatro com um pouco de bom incenso e sairá dele recuando. No dia fixado para a evocação, será preciso preparar-se desde amanhã como para uma festa, não ser o primeiro a dirigir uma palavra a ninguém, só fazer uma refeição composta de pão, vinho e raízes. Ou frutas, a toalha de mesa deve ser branca, a pessoa por a dois talheres e cortará uma parte do pão. Que deverá ser servido inteiro, por há também algumas gotas de vinho no copo da pessoa que se quer evocar. Esta refeição deve ser feita em silêncio, no quarto das evocações, em presença do retrato coberto, depois a pessoa tirará tudo o que serviu para isso, exceto o copo do defunto e a sua parte de pão, que serão deixados diante do seu retrato. 156 De tarde, fora da visita habitual, a pessoa irá ao quarto em silêncio, acenderá um fogo claro com pau. De se preste e pora nele incenso sete vezes, pronunciando o nome da pessoa que se quer tornar a ver. Apagará, depois, a lâmpada e deixará o fogo apagar-se. Neste dia, não descobrirá o retrato. Quando a chama ficar apagada, porá incenso nas brasas e invocará a Deus conforme as fórmulas da religião a qual pertencia a pessoa falecida e conforme as ideias que ela tinha de Deus. Será preciso, ao fazer esta prece, identificar-se com pessoa evocada, falar como ela falaria, acreditar. Ser, de algum modo, ela mesma, enfim, depois de um quarto de hora em silêncio, falar-lhe como se estivesse presente, com afeição e fé, pedindo-lhe que se mostre a nós, renovar esta prece. Mentalmente e cobrindo a fronte com ambas as mãos, depois chamar três vezes, em alta voz, a pessoa, esperar de joelhos e com os olhos fechados ou cobertos, durante alguns minutos, falando-lhe. Mentalmente, chamá-la ainda três vezes, com voz agradável e afetuosa, e abrir lentamente os olhos. Não vendo nada, será preciso renovar esta experiência no ano seguinte, e, assim, até três vezes. É certo que, ao menos na terceira vez, obterá a aparição desejada, e quanto mais viver tardado, tanto. Mais será visível e surpreendente de realidade. As evocações de ciência e de inteligência se fazem com cerimônias mais surlens. Se se tratar de uma personagem célebre é preciso meditar durante vinte e um dias a sua vida e os seus escritos. Fazer uma ideia da sua pessoa, das suas afeições e da sua voz, falar-lhe mentalmente e imaginar as suas respostas, trazer consigo o seu retrato ou ao menos o seu nome, sujeitar-se a um regime vegetal. Durante dos vinte e um dias, e a um jejum severo durante os últimos sete, depois construir o oratório. Mágico tal como o descrevemos no décimo terceiro capítulo do nosso dogma. O oratório deve ser inteiramente fechado, mas, se a pessoa deve esperar de dia, pode deixar uma estreita abertura lateral. Lado em que bate o sol à hora da evocação e colocar diante desta abertura um prisma triangular. Depois, diante do prisma, um globo de cristal, cheio de água. Se tiver de operar à noite, é preciso dispor a lâmpada mágica de modo a fazer cair o seu único raio sobre a fumaça do altar. Estes preparativos têm por fim fornecer ao agente mágico elementos de uma aparência corporal e aliviar a tensão da nossa imaginação, que não poderia, sem perigo, ser exaltada até a ilusão absoluta do sonho. Aliás, entende-se bastante que um raio de sol ou de lâmpada diversamente colorida, caindo sobre uma fumaça móvel, não pode, de modo algum, criar uma imagem perfeita. O fogareiro do fogo sagrado deve estar no centro do oratório, e o altar dos perfumes a pouca distância. O operador deve voltar-se para o oriente a fim de orar, e para o ocidente a fim de evocar, deve estar só o ser assistido por duas pessoas que observarão o mais rigoroso silêncio, usará os vestuários mágicos tais como os descrevemos no sétimo capítulo, será coroado de verbena e de ouro. Deverá ter se lavado. Antes da operação e todas as suas roupas deverão ser de uma intacta e rigorosa limpeza. A pessoa começará por uma operação apropriada ao gênio do espírito que quer evocar, e que ele, mesmo, se ainda vivesse, poderia a provar. Assim, por exemplo, nunca seria possível evocar. Voltaire, recitando orações do gosto de Santa Brígida. Para os grandes homens dos tempos antigos é preciso dizer os rinos de Cleanto ou de Orfeu, com o juramento que termina os versos aureus de Pitágoras. Por ocasião de nossa evocação de Apolônio, tomamos, como ritual, a magia filosófica de Patrício, que contém os dogmas de Zoroastro e as obras de Hermes Trismegisto. Lemos em alta voz O Nuctmeron de Apolônio, em grego, e acrescentamos a conjuração seguinte D Pet P-A-T-A A T D-T T Et D D S P T F S S T A P S I D T A T SS S F G I I T D P D S E P D 157 T T T T T T F S T T E B S Et P T A D A S A T A Et Et S S D A P T F F I S A D S A S I A P P P D D S I T Street T Street D T T I I P A Para a evocação dos espíritos pertencentes às religiões emanadas de judaísmo é preciso dizer a Invocação cabalística de Salomão, querem hebreu, querem qualquer outra língua que sabemos ter Sido familiar ao espírito que evocamos. Potências do reino, ficai sob meu pé esquerdo e na minha mão direita, glória e eternidade, tocai nos meus ombros e dirige-me nos caminhos da vitória, misericórdia e justiça, sede o equilíbrio e o esplendor da minha vida, espíritos de Malchut, levai-me entre as duas colunas nas quais se apoia. Todo o edifício do templo, anjos de Netza e de Rad, firmai-me na pedra cúbica de Esod. O Gedulael O Jeburael O Tiferet Binael, sê meu amor, Vajoshmael, sê minha luz, seu Que és e o que serás, ó Keteriel Ijin, assisti-me em nome de Spdai Querubim, sê de minha força em nome de Adonai Benielo em sê de meus irmãos em nome do Filho e pelas virtudes de Zebalt Elohim, combatei por mim em nome de Tetragrammaton Malachim, protege-me em nome de HWHY Serafim, purificai meu amor em nome de Elvo Asmalim, iluminai-me com os asplendors de Eloi e da Shechina Aralim, agi, ofanim, girai e resplandecei Aiotia Kadosh, gritai, falai, ronkai, dai mugidos, Kadosh, 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 Spdai Adonai, Jotiavá, Eiazereei, Aleluia, Aleluia, Aleluia Amém É preciso principalmente lembrar-se bem, nas conjurações, que os nomes de Satã, Beuzebute Adramelec e outros, não designam personalidades espirituais, mas sim legiões de espíritos Impuros Chamo-me legião, diz no Evangelho o espírito das trevas, porque somos em grande Número No inferno, reina a anarquia, e o número que faz a lei e o progresso aí se realiza em sentido Inverso, isto é, que os mais adiantado em desenvolvimento satânico, os mais degradados, por Conseguinte, são os menos inteligentes e os mais fracos Assim, uma lei fatal leva os demônios a Disserem quando creem e querem subir Por isso, os que se dizem chefes são os mais imputantes e Desprezados de todos Quanto à multidão dos espíritos perversos, ela treme diante de um chefe Desconhecido, invisível, incompreensível, caprichoso, implacável, que nunca explica suas Mas lês e que Tem sempre o braço armado para ferir os que não puderam adivinhá-lo Dão a este fantasma os Nomes de Baal, Júpiter ou outros mais veneráveis, e que no inferno não são pronunciados sem haver Profanação, mas este fantasma é simplesmente a sombra e a lembrança de Deus, desfiguradas pela Sua perversidade voluntária e que ficaram na imaginação deles como uma vingança da justiça e um Remorso da verdade Quando o espírito de luz que a pessoa evocou se mostra confeição triste ou irritada, é preciso Oferecer-lhe um sacrifício moral, isto é, estar interiormente disposto a renunciar ao que o ofende Depois é preciso, antes de sair do oratório, despedi-lo, dizendo-lhe A paz esteja contigo Eu não quis perturbar-te, não me atormentes, trabalharei para e me reformar Em tudo o que te ofende, oro e orarei contigo e por ti, ora comigo e volta ao teu grande sono Esperando o dia em que nos despertaremos juntos Silêncio e adeus 158 Não acabaremos este capítulo sem acrescentar, para os curiosos, alguns detalhes sobre as cerimônias Da necromancia negra Encontramos em vários autores antigos como a praticavam as faitas sairas da Tessalia as canidias de Roma Cavavam um buraco, perto do qual degolavam uma ovelha preta Depois afastavam com a espada mágica as psilas e larvas que se supunham presentes e prestes a Beber o sangue, invocavam a tríplice Hecate e os deuses infernais, chamando três vezes a sombra Que queriam ver aparecer? Na Idade Média, os necromantes profanavam os túmulos, compunham filtros de ungüentos com a Gordura e o sangue dos cadáveres, misturavam a isso o acônito, a beladona, e o cogumelo Venenoso Depois cozinhavam estas horrendas misturas em fogos acesos com ossos humanos e crucifixos Roubados das igrejas, misturavam a isso pós de sapatos dissecados e a cinza de hostias Consagradas Depois untavam as têmporas, as mãos e o peito com o ungüento infernal, traçavam o pantáculo Diabólico, evocavam os mortos embaixo dos patíbulos ou nos cemitérios abandonados Ouviam-se De longe os seus uivos, e os viajantes atrasados acreditavam ver sair da terra legiões de fantasmas Até as árvores tomavam a seus olhos figuras que davam medo, viam-se cintilar olhos de fogo Muitas, e as rãs dos charcos pareciam repetir com voz rouca as palavras misteriosas do sábado Era O magnetismo da alucinação e contágio da loucura Os processos da magia negra têm por fim perturbar a razão e produzir todas as exaltações Febres que Dão a coragem para os grandes crimes Os ingrimanços que, outrora, a autoridade fazia tomar e Queimar não eram certamente livros inocentes O sacrilégio, o assassinato e o roubo são indicados De modo obscuro como meio de realização em quase todas essas obras É assim que, no Grande Grimório e no Dragão Vermelho, falsificação mais moderna do Grande Grimório, lê-se uma receita Intitulada, Composição de Morte ou Pedra Filosofal É uma espécie de extrato de água forte, cobre Arsênico e verdete, encontram-se também nele processos de necromancia que consistem em cavar a Terra dos túmulos com suas unhas, tirar deles ossos que devem ser conservados no peito em forma De cruz e assistir, assim, à missa da meia-noite, na noite de Natal, numa igreja, e no momento da Elevação, levantar-se e fugir, exclamando, que os mortos saiam de seus túmulos, depois, voltar Ao cemitério, tomar um punhado de terra que se ache bem perto do caixão, voltar correndo à porta Da igreja, cujos assistentes terá espantado com o clamor, de pôr aí os dois ossos em cruz Exclamando ainda, que os mortos saiam dos seus túmulos, e, se não houver aí ninguém para Vos Prender e levar para o hospício, afastar-vos a passos lentos e contar quatro mil e quinhentos Passos Sem voltar para trás, e o faz supor que cegoes um grande caminho e escalais as muralhas No fim Deste quatro mil e quinhentos passos, deitar-vos-eis no chão, depois de ter espalhado em cruz a Terra Que trazês na mão, colocar-vos-eis como o cadáver fica no caixão e repetireis ainda Com vós Lúgubre, que os mortos saiam dos seus túmulos, e chamareis três vezes aquele que desejais Apareça Não é para se duvidar que a pessoa tão tola e tão perversa para se entregar a tais Obras já esteja Disposta a todas as quimeras e a todos os fantasmas A receita do grande Grimório é, pois Certamente muito eficaz, mas não aconselhamos a nenhum dos nossos leitores que faça uso dela Capítulo 14 As Transmutações 159 Santo Agostinho, dissemos, pergunta a si próprio se Apuleio podia ter sido mudado em Asnuí Depois retornado à sua primeira forma O mesmo doutor podia ocupar-se igualmente da aventura Dos companheiros de Ulisses, transformados em porcos por Circe As Transmutações Metamorfoses foram sempre, na opinião do vulgo, a própria essência da magia Ora, o vulgo, que se Faz eco da opinião, rainha do mundo, nunca tem perfeitamente razão, nem erro total A magia muda realmente a natureza das coisas ou, antes, modifica a sua vontade e as aparências Conforme a força de vontade do operador e a fascinação dos adeptos espurentes A palavra cria a sua Forma, e, quando uma personagem, reputada infalível, deu a alguma coisa um nome qualquer Transforma realmente esta coisa na substância significada pelo nome que lhe dá A obra-prima da Palavra e da fé, neste gênero, é a transmutação real de uma substância cujas aparências não mudam Se Apolônio tivesse dito aos seus discípulos, dando-lhes um copo cheio de vinho, eis aqui o meu Sangue que beberês, para sempre, a fim de perpetuar a minha vida em vós, e se os discípulos Tivessem, durante séculos, acreditado continuar esta transformação, repetindo as mesmas palavras É, tomando o vinho, apesar do seu cheiro e sabor, pelo sangue real, humano e vivo de Apolônio Seria necessário reconhecer este mestre de teurgia como o mais hábil dos fascinadores e o mais Poderoso de todos os magos Só nos falta adorá-lo É sabido que os magnetizadores dão à água, todos os sabores que lhes agradam, para os seus Sonâmbulos e se supusermos um magista assais poderoso sobre o fluido astral para magnetizar ao Mesmo tempo uma assembleia de pessoas, aliás preparadas por uma sobreexitação suficiente Facilmente explicaremos, não o milagre evangélico de Cana, mas outras obras do mesmo gênero As fascinações do amor, que resultam da magia universal da natureza, não são verdadeiramente Prodigiosas e não transformam, realmente, as pessoas e coisas O amor é um sonho de Encantamentos que transfiguram o mundo, tudo se torna música e perfumes, tudo se torna embriaguez E felicidade O ente amado é belo, é bom, é sublime, é infalível, é resplandecente, irradia a saúde e o Bemestar É, quando o sonho se dissipa, a pessoa julga cair das nuvens, vem com desgosto a Feiticeira imunda que tomou o lugar da bela Melusina, tercita que era tomado por Aquiles ou Nereu Que não seria possível fazer crer a pessoa pela qual somos amados Mas, também, que razão E que justiça podemos fazer entender aquela que já nos ama O amor começa por ser mago e acaba Por ser feiticeiro Depois de ter criado as mentiras do céu na terra, realiza-as do inferno, o seu ódio é Tão absurdo como o seu entusiasmo, porque ele é passional, isto é, submetido a influências fatais Para si É por isso que os sábios o proscreveram, declarando-o inimigo da razão Os sábios eram Dignos de inveja ou de lástima, quando condenavam assim, sem o ter ouvido, o mais sedutor dos Culpados Tudo o que se pode dizer é que, quando falavam assim, ainda não tinham amado ou não Amavam mais As coisas são, para nós, o que o nosso verbo interior as faz serem Julgar-se feliz é ser feliz, o que Estimamos tornar-se precioso em proporção da própria estima, eis como se pode dizer que a magia Muda a natureza das coisas As metamorfoses de Ovidio são verdadeiras, mas são alegóricas como O asno de ouro do bom Apoleo A vida dos seres é uma transformação progressiva da qual se pode 160 Determinar, renovar, conservar por maior tempo ou destruir mais depressa as formas Se a ideia da Metempsicose fosse verdadeira, não se poderia dizer que a depravação figurada por Circe muda real Imaterialmente os homens em porcos, porque os vícios, nesta hipótese, teriam por castigo a queda Nas formas animais que lhes são correspondentes Ora, a metempsicose, que foi muitas vezes mal Entendida, tem um lado perfeitamente verdadeiro, as formas de animais comunicam as suas impressões Simpáticas ao corpo astral do homem, e logo se refletem nas suas feições, conforme a força dos seus Costumes O homem de uma brandura inteligente e passiva toma as aparências e a fisionomia inerte De um carneiro, mas, no sonambulismo, não é um homem de fisionomia de carneiro, é um carneiro Que a pessoa vê, como o experimentou milhares de vezes o estático e sábio Svedenborg Este Um dos seres ideais, só se interpor um meio opaco qualquer entre a luz e o nosso corpo, ou entre o nosso corpo, e os olhos dos assistentes, ou fascinar os olhos dos assistentes de tal modo que não possam fazer uso da sua vista. Ora, destes três modos de se fazer invisível, só o terceiro é mágico. Não notamos, muitas vezes, que, sob o domínio de uma forte preocupação, olhamos sem ver, e que vamos chocar-nos contra objetos que estavam diante dos nossos olhos. Fazer e que, olhando, não? Vejam, disse o grande iniciador, e a história deste grande mestre nos conta que, um dia, vendo-se a ponto de ser lapidado no templo, fez-se invisível e saiu. Não repetiremos, aqui, as mistificações dos ingrimanços valgueres sobre o anel da invisibilidade. Uns o compõem de mercúrio fixo e querem que seja guardado numa caixa do mesmo metal, depois de lhe ter encastuado uma pedrinha que, infalivelmente, deve achar-se no ninho da UPI, em vez de UPI é do UPI que era preciso ler. O autor do pequeno Alberto quer que o façam com pelos tirados da cabeça de uma hiena furiosa, é quase que a história do Guizo Rodilard. Os únicos autores que falaram seriamente do anel de Guigis são Jâmblico, Porfírio e Pedro de Aponu. O que dizem? Eles é, evidentemente, alegórico e a figura que dão, ou que se pode fazer conforme a sua descrição. Prova que, pelo anel de Guigis, entendem e designam simplesmente o grande arcano mágico. Uma destas figuras representa o ciclo do movimento universal harmônico e equilibrado no ser imperecível, a outra, que deve ser feita do amálgama dos sete metais, merece uma descrição particular. Deve ser um duplo castão e duas pedras preciosas, um topázio constelado pelo sinal do Sol, e uma esmeralda com o sinal da Lua, interiormente, deve trazer os caracteres ou cartos dos planetas e, exteriormente, os seus sinais conhecidos, repetidos duas vezes e em oposição cabalística. Uns com os outros, isto é, cinco à direita e cinco à esquerda, os sinais do Sol e da Lua resumindo-as. Quatro inteligências diversas dos sete planetas. Esta configuração outra coisa não é senão um pantáculo que exprime todos os mistérios do dogma mágico, e o sentido simbólico do anel é que para exercer a onipotência de que a fascinação ocular é uma das provas mais difíceis a dar, é preciso possuir toda a ciência e saber fazer uso dela. 161 A fascinação se opera pelo magnetismo. O magista ordena interiormente a uma assembleia inteira que não o veja, e a assembleia não o vê. Entra, assim, por portas guardadas, sai das prisões diante dos seus carcereiros estupefatos. A pessoa sente, então, uma espécie de torpor estranho e se lembra de ter visto o magista como que em sonho, mas somente depois que ele passou. O segredo da invisibilidade está, pois, inteiramente num poder que poderíamos definir, o de desviar ou paralisar a atenção, de modo que a luz chegue ao órgão visual, sem excitar o olhar da alma. Para exercer este poder é preciso ter uma vontade habituada aos atos enérgicos e repentinos, uma grande presença de espírito e uma não menor habilidade em fazer nascer distrações na multidão. Por exemplo, que um homem perseguido por assassinos, depois de se ter lançado numa travessa, se volte imediatamente e venha, confronte calma, diante dos que correm atrás deles ou se misture com eles e pareça ocupado no mesmo fim, certamente ficará invisível. Um padre, que perseguiu. Em 93 para enforcá-lo, dobra rapidamente uma rua, aí tira a batina e se inclina no canto de um muro. Na atitude de um homem preocupado. A multidão dos que o perseguiam chega imediatamente. Ninguém o vê, ou melhor ninguém o reconhece, era muito pouco provável que fosse ele. A pessoa que quer ser vista sempre se faz notar, e aquela que quer ficar despercebida esvice e desaparece. A vontade é o verdadeiro anel de Guigis, é também a baqueta das transmutações, e é formulando-se clara e fortemente cria o verbo mágico. As palavras onipotentes dos encantamentos são as que exprimem este poder criador das formas. O tetragrama, que é a palavra suprema da magia, significa, é o que será, e, se o aplicarmos a qualquer transformação e o fizermos com uma completa inteligência, ele renovará e modificará todas as coisas, até a despeito da evidência e do senso comum. O orquest do sacrifício cristão é uma tradução e uma aplicação do tetragrama, por isso, esta simples palavra opera completo, a mais invisível, a mais incrível e a mais claramente afirmada de todas as transformações. Uma palavra dogmática mais forte ainda do que a de transformação foi julgada necessária pelos concílios para exprimir esta maravilha, é de transubstanciação. As palavras hebrancas foram consideradas por todos os cabalistas como as chaves da transformação mágica. As palavras lotinas, este, sit, esto, fiat, têm a mesma força. Quando são pronunciadas com inteligência. O senhor de Montalembert conta seriamente, na sua lenda de Santa Isabel da Hungria, que, um dia, esta piedosa senhora, surpreendida pelo seu nobre esposo, ao qual queria esconder as suas boas obras, no momento em que levava no seu tabuleiro pães para os pobres, lhe disse que levava rosas, e, ao fazer a verificação, achou-se que não tinha mentido, os pães se tinham mudado em rosas. Este conto é um apólogo mágico dos mais graciosos e significa que o verdadeiro sábio não poderia mentir, que o verbo da sabedoria determina a forma das coisas, ou mesmo a sua substância, independentemente das suas formas. Por que, por exemplo, o nobre esposo de Santa Isabel, bom e sólido cristão como a esposa e que acreditava firmemente na presença real do Salvador em verdadeiro corpo humano num altar em que só havia uma hóstia de farinha, não? Teria acreditado na presença real das rosas no tabuleiro de sua mulher, sob as aparências de pão. Ela mostrou-lhe pão, sem dúvida, mas, como tinha dito, são rosas e ele a julgasse incapaz da mais. Leve mentira, só viu e só quis ver rosas. Eis aí o segredo do milagre. Uma outra lenda refere que um santo, cujo nome não me vem à memória, achando para comer só uma ave, na quaresma ou numa sexta-feira, ordenou a esta ave que se tornasse peixe e fez dela um peixe. Esta parábola não necessita comentário, e nos lembra uma bela passagem de santo. Esperidião de Tremitonte, o mesmo que evocava a alma de sua filha Irene. Um viajante chegou, no próprio dia da sexta-feira santa, à casa deste bom bispo, e como, naquele tempo, os bispos, tomando o cristianismo a sério, eram pobres, Esperidião, que jejuava regularmente, só tinha em sua casa. Tocinho salgado que era preparado antecipadamente para o tempo pascal. Todavia, como o estrangeiro estivesse estenuado de fadiga e de fome, Esperidião apresentou-lhe esta carne e, para lhe dar coragem, sentou-se à mesa com ele e partilhou esta refeição de caridade, transformando, assim. 162. Até a carne que os israelitas consideravam como a mais impura, em agapes de penitência, pondo-se acima do material da lei pelo espírito da própria lei e mostrando-se um verdadeiro e inteligente discípulo do homem Deus, que estabeleceu seus eleitos reis da natureza nos três mundos. CAPÍTULO XV O SABAT DOS FEITICEIROS Eis-nos de novo neste terrível número 15, que, na clavícula do tarô, apresenta para símbolo 1 monstro de pé num altar, trazendo uma mitra e chifres, tendo um seio de mulher e as partes sexuais. De um homem, uma quimera, uma esfinge disforme, uma síntese de monstruosidade, e, embaixo desta figura, lemos esta inscrição franca e ingênua, o diabo. Sim, tratamos aqui do fantasma de todos os espantos, do dragão de todas as teogonias, do Arimani. Dos peças, do tifão dos egípcios, do píton dos gregos, da antiga serpente dos hebreus, da voivre, do graouili, tarasqui, da gargouili, da grande besta da Idade Média, pior ainda do que tudo isso, do bafome dos templários, do ídolo barbado dos alquimistas, do deus obsceno de Mendes, do bode do sábado. Damos, no frontespício deste ritual, a figura exata deste terrível imperador da noite, com todos os seus atributos e caracteres. Digamos, agora, para edificação do vulgo, satisfação do conde de Mirvili, justificação do demonomano budim e maior glória da igreja que perseguiu os templários, queimou os magos. Excomungou os franco-maçons, etc., etc., digamos, ousada e altivamente, que todos os iniciados usam as ciências ocultas, falo dos iniciados inferiores e profanadores do grande arcano, adoraram, adoram. Ainda e adoraram sempre o que é significado por este espantoso símbolo. Sim, na nossa convicção. Profunda, os grão-mestres da Ordem dos Templários adoravam o bafomeio e o faziam adorar pelos. Seus iniciados, sim, existiram, podem existir ainda as assembleias presididas por esta figura. Assentada num trono com a sua tocha ardente entre os chifres, somente que os adoradores deste emblema não pensam, como nós, que seja a representação do diabo, mas sim a do Deus Pan, o Deus. Das nossas escolas de filosofia moderna, o Deus dos teurgistas da escola de Alexandria e dos místicos neoplatônicos dos nossos dias, o Deus de Lamartine e Vitor Kazan, o Deus de Spinoza e Platão, o Deus das escolas gnósticas primitivas, o próprio Cristo do sacerdócio dissidente, e esta última qualificação dada ao bode da magia negra não admirará os que estudam as antiguidades religiosas e que seguiram, nas suas diversas transformações, as fases do simbolismo e do dogma, quer na Índia, quer no Egito ou na Judéia. O touro, o cão e o bode são os três animais simbólicos da magia hermética na qual se resumem todas as tradições do Egito e da Índia. O touro representa a terra ou o sal dos filósofos, o cão é Hermanubis, o mercúrio dos sábios, o fluido, o ar e a água, o bode representa o fogo, e é, ao mesmo tempo, o símbolo da geração. Na Judéia, eram consagrados dois bodes, um puro, outro impuro. O puro era sacrificado em expiação dos pecados, o outro, carregado por imprecação destes mesmos pecados, era enviado em liberdade ao deserto. Coisa estranha, mas de um simbolismo profundo. A reconciliação pelo devotamento e a expiação pela liberdade. Ora, todos os padres que se ocuparam do simbolismo judeu reconheceram no bode e molado a figura daquele que tomou, dizem eles, a própria forma do pecado. Logo, os gnósticos não estavam fora das tradições simbólicas quando davam ao Cristo. Libertadora figura mística do bode. 163. Com efeito, toda a cabala e toda a magia se partilham entre o culto do bode sacrificado e o do bode. Emissário. Há, pois, a magia do santuário e a do deserto, a igreja branca e a igreja negra, o sacerdócio das assembleias públicas e o sanhedrim do sábado. O bode, que é representado no nosso frontispício, traz na fronte o signo do pentagrama, com a ponta para cima, o que é suficiente para fazer dele um símbolo da luz, faz com as mãos o sinal do ocultismo, e mostra em cima a lua branca de Tissad, e embaixo a lua preta de Jebura. Este sinal exprime o perfeito acordo da misericórdia com a justiça. Um dos seus braços é feminino, o outro é masculino, como no andrógeno de Conrad, cujos atributos tivemos de reunir aos do nosso bode. Pois é um único e mesmo símbolo. O facho da inteligência que brilha entre os seus chifres é a luz. Mágica do equilíbrio universal, é também a figura da alma elevada acima da matéria, embora esteja presa à própria matéria, como a chama está presa ao facho. A cabeça horrenda do animal exprime o horror do pecado, de que só o agente material, único responsável, deve para sempre sofrer a pena. Porque a alma é impassível por sua própria natureza, e só chega a sofrer, materializando-se. O caduceu, que está em lugar do órgão gerador, representa a vida eterna, o ventre coberto de escamas. É a água, o círculo que está em cima é a atmosfera, as penas que vêm depois são o emblema volátil. Depois, a humanidade é representada pelos dois seios e os braços andrógenos desta esfingidas. Ciências ocultas. Eis dissipadas as trevas do santuário infernal, eis a esfinge dos terars da Idade Média adivinhada e precipitada do seu trono, como a do Cécidiste, Lúcifer. O terrível Baphomet não é mais, como todos, os ídolos monstruosos, enigmas da ciência antiga e dos seus sonhos, se não um hieróglifo inocente e até piedoso. Como adorava o homem o animal, sabendo que exerce sobre ele um soberano império. Digamos, para honra da humanidade, que ela nunca adorou cães e bodes nem tampouco cordeiros e pombas. Em matéria de hieróglifo, por que não um bode tão bem como um cordeiro? Nas pedras sagradas dos cristãos gnósticos da seita de Basilides, vemos representações do Cristo sob as diversas figuras dos animais da cabala, ora é um touro, ora um leão, ora uma serpente com a cabeça. De leão ou de touro, em toda parte, traz, ao mesmo tempo, os atributos da luz, como o nosso bode. Que o seu signo do pentagrama impede de tomar por uma das imagens fébulosas de Satã. Digamos bem alto, para combater os restos de maniqueísmo que ainda se revelam, todos os dias. Nos nossos cristãos, que Satã, como personalidade superior e como potência, não existe. Satã é personificação de todos os erros, perversidades e, por conseguinte, também de todas as fraquezas. Se Deus pode ser definido aquele que existe necessariamente, não se poderá definir seu antagonista. E inimigo aquele que necessariamente não existe. A afirmação absoluta do bem implica a negação absoluta do mal, por isso, na luz a própria sombra é luminosa. É assim que os espíritos transviados são bons por tudo o que tem de entidade e de verdade. Não há sambras sem reflexos, nem noites sem lua, sem fosforescências e sem estrelas. Se o inferno é uma justiça, é um bem. Ninguém jamais blasfemou contra Deus. As injúrias e zombarias dirigidas às suas imagens desfiguradas não o atingem. Acabamos de mencionar o maniqueísmo, e é por esta monstruosa heresia que explicaremos as aberrações da magia negra. O dogma de Zoroastro, mal entendido, a lei mágica das duas forças que constituem um equilíbrio universal, fizeram imaginar a alguns espíritos ilógicos uma divindade negativa, subordinada, mas hostil à divindade ativa. É assim que se formou o binário impuro. Tiveram a loucura de dividir Deus, a estrela de Salomão foi separada em dois triângulos e os maniqueus imaginaram uma trindade da noite. Este Deus mau, nascido da imaginação dos sectários, tornou-se o inspirador de todas as loucuras e de todos os crimes. Ofereceram-lhe sangrentos sacrifícios, a idolatria monstruosa substituiu-a. Verdadeira religião, a magia negra fez caluniar a alta e luminosa magia dos verdadeiros adeptos, e 164. Houve nas cavernas e lugares disetos horríveis com ventículos de feiticeiros, vampiros e estriges. Porque a demência logo se muda em frenesia e dos sacrifícios humanos à antropofagia há somente um passo. Os mistérios do sabat foram contados de diversos modos, mas sempre figuram nos engrimanços e processos de magia. Podemos dividir todas as revelações que foram feitas a este respeito em três séries. Primeira, as que se referem a um sabat fantástico e imaginário. Segunda, as que trazem os segredos das assembleias ocultas dos verdadeiros adeptos. Terceira, as revelações de assembleias loucas e criminosas, tendo por objeto as práticas da magia negra. Para um grande número de infelizes, dados a loucas e abomináveis práticas, o sabat era. Simplesmente um longo pesadelo, cujos sonhos lhes pareciam realidades e que obtinham por meio de beberagens, fumigações, e fricções narcóticas. Porta, que já apontamos como mistificador, dá, na sua magia natural, a pretensa receita do ungüento das faitas airas, por meio do qual se fazem transportar ao sabat. Ele o compõe de gordura de criança, de acônito fervido com folhas de alamos. E algumas outras drogas, depois quer que se misture a foligem de chaminé, o que deve fazer pouco. Atrativa a nudez das faitas airas que vão ao sabat untadas com esta pomada. Eis uma receita mais. Série, dada igualmente por porta, e que transcrevemos em latim para lhe deixar todo o seu caráter de ingrimanço. Ré sapi, suinha corum vulgari, pentafiulon, verspertilionis, sanguinen solanum somniferum e oleum, tudo fervido e incorporado conjuntamente até a consistência de um guento. Pensamos que as composições opiáceas, a medula de cânhamo verde, o datiurastramonium, o loreiro amêndoa, entrariam com não menos sucesso em semelhantes composições. A gordura ou sangue das aves noturnas, juntos com estes narcóticos, com cerimônia de magia negra, podem ferir a imaginação e determinar a direção dos sonhos. É sabat sonhados desta maneira que é preciso relacionar as histórias de bodes que saem de um cântaro e aí entram depois da cerimônia de pós infernais recolhidos do traseiro do mesmo bode, chamado mestre Leonardo, de festins em que se comem abortos são cozidos sem sal, com serpones e sapos, de danças em que figuram animais monstruosos ou homens e mulheres de formas impossíveis, de depravações desenfreadas em que os incubos dão um esperma frio. Só o pesadelo pode produzir semelhantes coisas e só ele pode explicá-las. O infeliz cura Galfredi e a sua penitente depravada, Madalena de Lapalud, ficaram loucos de tais sonhos, e se comprometeram para o sustentar até a fogueira. É preciso ler, no seu processo, os depoimentos destes pobres doentes para entender até que aberrações podem exaltar. Uma imaginação ferida. Mas o sabat não foi sempre um sonho, e existiu realmente, até ainda. Existem as assembleias secretas e noturnas em que foram e são praticados os ritos do mundo antigo. E destas assembleias umas têm um caráter religioso e um fim social, outras são conjurações e orgias. É sob este duplo ponto de vista que vamos considerar e descrever o verdadeiro sabat, quer seja o da magia luminosa, quer o da magia das trevas. Quando o cristianismo proscreveu o exercício público dos antigos cultos, obrigou os partidários das religiões a se reunirem em segredo para a celebração dos seus mistérios. A estas reuniões presidiam Iniciados que estabeleceram logo, entre os diversos matizes destes cultos perseguidos, uma ortodoxia que a verdade mágica lhes ajudava a estabelecer com tanto mais facilidade, quanto a proscrição reúne as vontades e estreita os laços da fraternidade entre os homens. Assim, os mistérios de Isis, de Ceres e Leucina, de Baco, se reuniram aos da boa deusa e do druidismo primitivo. As assembleias se realizavam ordinariamente entre os dias de Mercúrio ou Júpiter, ou entre os de Vênus ou Saturno, aí se ocupavam dos ritos da iniciação, trocavam sinais misteriosos, cantavam-os rinos simbólicos, uniam-se por meio de bequites e formavam sucessivamente a cadeia mágica. 165 Pela mesa e a dança, depois separavam-se, após terem renovado os juramentos entre as mãos dos chefes e recebido as suas instruções. O recipiendário do sabat devia ser levado à assembleia com os olhos cobertos pelo manto mágico, com o qual o envolviam inteiramente, faziam-no passar sobre grandes fogueiras e faziam, ao redor dele, ruídos espantoços. Quando descobriam o seu rosto, ele via-se rodeado de monstros infernais e em presença de um bode colossal e monstruoso, que lhe ordenavam de adorar. Todas estas cerimônias eram provas da sua força de caráter e da sua confiança nos seus iniciadores. principalmente a última prova era decisiva, porque apresentava, a princípio, ao espírito do recipiendário, alguma coisa humilhante e ridícula, tratava-se de beijar respeitosamente o traseiro do bode e a ordem era dada sem cerimônia ao neófito. Se recusava cobriam-lhe a cabeça e o transportavam longe da assembleia com tal rapidez, que ele acreditava ter sido carregado pelas nuvens, se aceitava, faziam-no girar ao redor do ídolo, e aí ele achava, não uma coisa repelente ou obscena, mas o fresco e gracioso rosto de uma sacerdotisa de Isis ou Maia, que lhe dava um beijo maternal, depois era admitido ao banquete. Quanto às orgias que, em várias assembleias deste gênero, seguiam o banquete, é necessário guardar-se bem de crer que tenham sido geralmente admitidas nestes agapes secretos, mas sabemos que várias seitas gnósticas as praticavam nos seus conventículos desde os primeiros séculos do cristianismo. que a carne tenha tido seus protestantes nos séculos de ascetismo e compressão dos sentidos, isso devia ser e nada tem que nos admirar, mas não se deve acusar a alta magia de desregramentos que ela nunca autorizou. Isis é casta na sua viúvez, a Diana Panteia é virgem. Hermanubis, tendo os dois sexos, não pode satisfazer nenhum, o hermafrodita hermético é casto. Apolônio de Tiana nunca se abandonou às seduções do prazer, o imperador Juliano era de uma castidade severa, Plotino de Alexandria era rigoroso, nos seus costumes, como uma seta, para Celso. Era tão estranho aos loucos amores, que o julgaram de um sexo duvidoso, Raimundo Lula ou foi iniciado aos últimos segredos da ciência só depois de um desespero de amor que o fez casto para sempre. É também uma tradição da alta magia que os pantáculos e talismãs perdem toda a sua virtude quando aquele que os traz entra numa casa de prostituição ou comete um adultério. O sabatorgíaco não deve, pois, ser considerado como o dos verdadeiros adeptos. Quanto ao próprio nome de sabat, quiseram fazê-lo vir do nome de sabazios, outros imaginarão etimologias diferentes. A mais simples, conforme nossa opinião, é a que faz vir esta palavra do sabat judaico, pois é certo que os judeus, depositários mais fiéis da Kabbalah, foram quase sempre em magia, os grandes mestres da Idade Média. O sábado era o domingo dos kabbalistas, o dia da sua festa religiosa ou antes a noite da sua assembleia regular. Esta festa, rodeada de mistérios, tinha por salvaguarda até o espanto do vulgo e escapava à perseguição pelo terror. Quanto ao sabat diabólico dos necromantes, este era uma falsificação do dos magos e uma assembleia de malfeitores que exploravam os idiotas e loucos. Aí eram praticados horriveis ritos e feitas abomináveis misturas. Os feiticeiros e feitasairas faziam aí a sua polícia e se informavam uns aos outros, para sustentar mutuamente a sua reputação de profecia e adivinhação, porque os adivinhos era, então, geralmente consultados e faziam uma profissão lucrativa, exercendo ao mesmo tempo um verdadeiro poder. Estas assembleias de feiticeiros e feitasairas não tinham, aliás, e não podiam ter, ritos regulares, tudo nelas dependia do capricho dos chefes e das vertigens da assembleia. O que contavam os que tinham podido assistir a elas servia de tipo a todos os pesadelos dos sonhadores e é da mistura destas realidades impossíveis e destes sonhos demoníacos que saíram? As fastidiosas e tolas histórias do sabat que figuram nos processos de magia e nos livros de Spree, Delancre, Deorio e Budin. 166. Os ritos do sabat gnóstico foram transmitidos, na Alemanha, a uma associação que tomou o nome de Mopse, substituíram aí o bode cabalístico pelo cão hermético e, por ocasião da recepção de um candidato ou uma candidata, porque a ordem admite senhoras, conduzem a ele ou a ela com os olhos fechados, fazem ao seu redor este ruído infernal que fez dar o nome de sabat a todos os rumores inexplicáveis, perguntam-lhe se têm medo do diabo, depois propõem-lhe bruscamente a escolha entre beijar o traseiro do grão mestre ou do Mopse, que é uma figurinha de cão coberta de seda, e substituída ao antigo ídolo do bode de Mendes. Os maps as têm, como sinal de reconhecimento, uma careta ridícula que lembra as fantasmagorias do antigo sabat e as máscaras dos assistentes. De resto, a sua doutrina se resume no culto do amor e da liberdade. Esta associação foi produzida quando a Igreja Romana perseguiu a franco-maçonaria. Os maps as aparentavam se recrutarem só no catolicismo e tinham substituído o juramento de recepção por uma solene obrigação sob a palavra de honra de nada revelar dos segredos da associação. Era mais do que um juramento e a religião nada mais tinha que dizer. O Baphome dos Templários, cujo nome deve ser soletrado cabalisticamente em sentido inverso, se compõe de três abreviações, tem o H.P.A.B., Templionil P. e Cisabes, o pai do templo, Paz Universal. Dos homens, o Baphome era, conforme uns, uma cabeça monstruosa, conforme outros, um demônio em forma de bode. Um cofrezinho esculpido foi desenterrado ultimamente das ruínas de uma antiga comenda do templo, e os antiquários observaram aí uma figura baphomética, análoga, quanto aos atributos, ao nosso bode de Mendes e ao andrógeno de Conrad. Esta figura é barbada, com um corpo inteiro de mulher, tem numa das mãos o sol e na outra a lua, ligados por correntes. É uma bela alegoria desta cabeça viril que atribui só ao pensamento o princípio iniciador e criador. A cabeça, aqui, representa o espírito, e o corpo de mulher, a matéria. Os astros presos à forma humana e dirigidos por esta natureza de que a inteligência é a cabeça, oferecem também a mais bela alegoria. O signo, no seu conjunto, não deixou de ser considerado obsceno e diabólico pelos sábios que o examinarão. Para que admirar, depois disso, de ver acreditadas, nos nossos dias, todas as superstições da idade média. Uma só coisa me surpreende, é que, acreditando no diabo e nos seus agentes, não acendem mais as fogueiras. O senhor vê o ilotoquereria, e isto é lógico para ele, é preciso honrar sempre os homens que têm coragem de sustentar a sua opinião. Prossigamos em nossas investigações curiosas e cheguemos aos mais terríveis mistérios do engrimanso, os que se referem à evocação dos diabos e aos pactos com o inferno. Depois de ter atribuído uma existência real à negação absoluta do bem, depois de ter intronizado o absurdo e criado um deus da mentira, restava à loucura humana invocar este ídolo impossível, e é o que os insensatos fizeram, escreviam-nos ultimamente que o respeitabilíssimo Padre Ventura, antigo superior dos teatnos, examinador dos bispos, etc., etc., depois de ter lido o nosso dogma, declara que a cabala, a ser ver, era uma invenção do diabo, e que a estrela de Salomão era um outro artifício do mesmo diabo para persuadir que ele, o diabo, faz um só com Deus. E eis o que ensinam Seriamente os que são mestres em Israel O ideal do nada e das trevas, inventando uma sublime Filosofia que é a base universal da fé e a chave de todos os templos O demônio pondo a sua Assinatura ao lado da de Deus Meus veneráveis mestres em teologia, sois mais feiticeiros do que Julgam ou do que julgais vós mesmos, e aquele que disse, o diabo é mentiroso como o seu pai Teria, talvez, algumas pequenas coisas a corrigir nas decisões de vossas paternidades Os evocadores do diabo devem, antes de tudo, ser da religião que admite um diabo criador e rival de Deus Eis como proceder a um firme crente na religião do diabo, para corresponder-se com o seu Pseudo Deus 167 Axioma Mágico No círculo da sua ação, todo verbo cria o que afirma Consequência direta Aquele que afirma o diabo, cria ou faz o diabo O que é preciso ter para ser bem sucedido nas evocações infernais Primeiro, uma teimosia invencível Segundo, uma consciência ao mesmo tempo endurecida no crime e muito acessível ao remorso e ao Medo Terceiro, uma ignorância aparente ou natural Quarto, uma fé cega em tudo o que não é crível Quinto, uma ideia completamente falsa de Deus É preciso depois Primeiramente, profanar as cerimônias do culto no qual se crê, e lançar aos pés os seus sinais mais Sagrados Em segundo lugar, fazer um sacrifício sangrento Em terceiro lugar, obter a forquilha mágica É um ramo de um só broto de amendoeira, que se deve Cortar num só golpe, com a faca nova que terá servido para o sacrifício, a baqueta deve se terminar Em forquilha, é preciso por dentro desta forquilha de madeira uma forquilha de ferro ou aço, feita da Própria lâmina da faca com a qual foi cortada É preciso jejuar durante 15 dias, fazendo só uma refeição sem sal, depois do ocaso do sol, esta Refeição será de pão preto e sangue temperado com molhos sem sal ou de favas pretas, e ervas Leitosas e narcóticas Cada cinco dias, depois do ocaso do sol, embebedar-se com vinho no qual terá feito infusão, durante Cinco horas, de cinco cabeças de papoulas pretas e cinco onças de linhaça triturada, tudo contido Numa toalha que tenha sido feita por uma prostituta, em rigor, qualquer toalha serve, se for feita por Uma mulher A evocação pode ser feita, quer na noite da segunda para a terça-feira, quer na de sexta-feira para o Sábado É preciso procurar um lugar solitário e assombrado, tal como um cemitério frequentado Por maus Espíritos, uma ruína temida no campo, os fundos de um convento abandonado, o lugar onde Foi Cometido um assassinato, um altar druídico ou um antigo templo de ídolos É preciso prover-se de uma roupa preta, sem costuras e sem manchas, de um barrete de chumbo Constelado com os signos da Lua, Vênus e Saturno, de duas velas de sebo humano colocadas em Candelabros de pau preto cortados em forma crescente, de duas coroas de verbena, de uma espada Mágica de cabo preto, da forquilha mágica, de um vaso de cobre contendo o sangue da vítima, De Uma naveta contendo os perfumes, que serão de incenso, cânfora, aloéis, âmbar pardo E estoraque Incorporados e amassados com sangue de bode, polpa e morcego, é preciso ter também quatro Cravos tirados do caixão de um supliciado, a cabeça de um gato preto alimentado com carne Humana Durante cinco dias, um morcego afogado no sangue, os chifres de um bode com um copo 168 Côncubo erite, e o crânio de um parricida Todos estes objetos horríveis e muito difíceis de achar Estando reunidos, eis como devem ser dispostos A pessoa traçará um círculo perfeito com a espada, deixando, todavia, uma ruptura ou um caminho De saída, no círculo inscreve um triângulo, pinta com o sangue o pantáculo que traçou com Espada, depois num dos ângulos do triângulo, coloca o fogareiro de três pés, que poderíamos contar Entre os objetos indispensáveis, na base do triângulo faz três círculos para o operador e seus dois Assistentes, e atrás do círculo do operador traça, não com o sangue da vítima, mas com o próprio Sangue do operador, o sinal do lábaro ou monograma de Constantino O operador ou os acolitos Devem ter os pés descalços e a cabeça coberta Deve ter trazido também a pele da vítima imolada Esta pele, cortada em faixas, será colocada no Círculo e formarão outro círculo com os quatro cravos do supliciado, perto dos quatro cravos e Fora do círculo devem ser colocadas a cabeça do gato, o crânio humano ou antes inumano, os chifres Do bode e o morcego, devem ser aspergidos com um ramo de vidoeiro molhado no sangue da Vítima, depois acende um fogo de lenha e amieiro e se preste, as duas velas mágicas serão colocadas À direita e à esquerda do operador, dentro das coroas de verbena, ver a figura adiante A pessoa pronunciará, então, as fórmulas de evocação que se acham nos elementos mágicos de Pedro de Aponu ou nos engrimanços, quer manuscritos, quer impressos A do grande Grimório Repetida no vulgar dragão vermelho, foi voluntariamente alterada na impressão Ei lá como deve Ser lida Per Adonai Elohim, Adonai Jeová, Adonai Sabalt, Metraton ou Agladonai Maton, Verbum Pitonicum, Misterium Salamadrai, Conventus Silforum, Antragnomorum, Doimonia Coeligad Almosin, Jaibar, Jeozoa, Evam, Zaliatnatmik, Veini, Veini, Veini Círculo Goético das Evocações Negras e dos Pactos A grande evocação de Agripa consiste somente nestas palavras, de Esmais Jechebuen e Doezef Dovema N. Temaus Não temos a pretensão de entender o sentido destas palavras que, talvez, não tem nenhum, e ao menos não deve ter nenhum que seja razoável, pois que tem o poder de evocar o diabo, que é a soberana irracionalidade Pico de Mirandola, sem dúvida pelo mesmo motivo, afirma que na magia negra, as palavras mais bárbaras e absolutamente ininteligíveis são as mais eficazes e melhores As conjurações são repetidas, elevando a voz e com imprecações e ameaças, até que o espírito Responda É ordinariamente precedido, quando vai aparecer, por um vento violento que parece fazer ressoar em todo o campo Os animais domésticos tremem então e se escondem, os assistentes Sentem um sopro diante da sua fronte, e os seus cabelos, umedecidos por um suor frio, se arrepiam Nas suas cabeças 169 A grande e suprema evocação, conforme Pedro de Aponu, é esta Emenetam É o asterisco H-I asterisco T-T-I asterisco A-Z asterisco H-Y-N asterisco T-U asterisco Minus Eu asterisco Achadon Asterisco V-I asterisco V-I asterisco A-A-A asterisco E-I asterisco E-R-Z asterisco A-L-L asterisco Rai Rau 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 V-A 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 Xavajod A-I-E-S-A-R-A-E 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 Per-Elo-Him Archima Rabur Batas Supervenienze E-Bar-Super E-Bar-R-X-A-V-A-J-O-D Xavajod Imperutib Per-Claven Salamoniz Zenomen Magnum Sanforas Eis agora os sinais e as assinaturas dos demônios ordinários. Estas são as assinaturas dos simples demônios, eis ao lado as assinaturas oficiais dos príncipes do inferno, assinaturas constatadas, juridicamente, ó senhor conde de Mirvili, e conservadas nos arquivos judiciários como peças de convicção para o processo do infeliz urbano grande. Estas assinaturas estavam postas embaixo de um pacto de que o senhor Kalindiplan se deu o F.A.C., simile no atlas do seu dicionário infernal, e que traz como anotação, o rascunho está no inferno. No gabinete de Lúcifer, apontamento muito precioso sobre uma localidade muito mal conhecida e Sobre uma época ainda tão perto da nossa, anterior, portanto, ao processo dos moços Leber e Detsland, que, como todos sabem, foram contemporâneos de Voltaire. A cédula era dupla, o espírito maligno levava uma, e o reprovado voluntário ficava com a outra. As Obrigações recíprocas eram, para o demônio, servir o feiticeiro durante um certo número de anos e Pata ao feiticeiro, pertencer ao demônio depois de um tempo determinado. A Igreja, nos seus Exorcismos, consagrou a sua crença em todas estas coisas e pode-se dizer que a magia negra e o seu Príncipe tenebroso são uma criação, real, viva, terrível, do catolicismo romano, que até são a sua Obra especial e característica, porque os padres não inventam Deus. Por isso, os verdadeiros católicos prendem-se no fundo do coração à conservação, à regeneração Desta grande obra que é a pedra filosofal do culto oficial e positivo. Dizem que, na língua dos Forçados, os malfeitores chamam o diabo de padeiro, todo o nosso desejo, e falamos aqui não como Magista, mas sim como filho devotado do cristianismo e da Igreja, a qual devemos a nossa primeira Educação e nossos primeiros entusiasmos, todo o nosso desejo, dizemos, é que o fantasma de Satã Não possa mais ser chamado também o padeiro dos ministros da moral e dos representantes da alta Virtude Entenderão o nosso pensamento e nos perdoarão a ousadia das nossas aspirações em favor Das nossas intenções devotadas e da sinceridade da nossa fé 170 A magia criadora do demônio, esta magia que ditou o grimório do Papa Honório, o Enxeridion de Leão III, os exorcismos do ritual, as sentenças dos inquisidores, os requisitórios de Laubardimon Os artigos dos senhores Veulot e irmãos, os livros dos senhores Falou Shl, Montalembert, Mirvili, a magia Dos feiticeiros e dos homens pios que não o são, é alguma coisa verdadeiramente condenável em Alguns, e infinitamente deplorável nos outros É principalmente para combater, desvendando-as Estas tristes aberrações do espírito humano, que publicamos este livro Possa ele servir para o êxito Desta santa obra Porém, não mostramos ainda estas obras impias em toda sua torpeza e monstruosa loucura, é? Preciso compulsar os anais da demonomania, para conceber certos crimes que só a imaginação não Inventaria O cabalista Budin, israelita por convicção e católico por necessidade, não teve outra Intenção, na sua o demoniomania dos feiticeiros, se não atacar o catolicismo nas suas obras e Solapar o maior de todos os abusos da sua doutrina A obra de Budin é profundamente maquiavélica E fere no coração as instituições e os homens que ele parece defender Dificilmente seria possível Imaginar, sem o ter lido, tudo o que a juntou de coisas sangrentas e horríveis, atos de superstição Revoltante, sentenças e execuções estúpidas Queima e tudo Pareciam dizer os inquisidores, Deus Reconhecer aos seus Pobres loucos, mulheres histéricas, idiotas, eram queimados sem misericórdia Por crime de magia, mas também que grandes culpados escapavam a esta injusta e sanguinária Justiça É o que Budin nos faz entender, quando nos conta anedotas do gênero daquelas que põem na Morte do rei Carlos IX É uma abominação pouco conhecida e que, ainda que o saibamos, mesmo Na época da mais febril e desoladora literatura, não tentou a nervo de nenhum romancista Ferido por um mal de que nenhum médico podia descobrir a causa nem explicar os terríveis Sintomas O rei Carlos IX ia morrer A rainha-mãe, que o governava inteiramente e que podia perder Tudo sob um outro reino, a rainha-mãe, que desconfiaram ter sido a causadora desta doença, contra Seus próprios interesses, porque sempre supunham que esta mulher, capaz de tudo, tinha ardes Ou cartos e interesses desconhecidos, consultou primeiramente os seus astrólogos, sobre o rei, depois Recorreu a mais detestável das mádias O estado do doente sendo, de dia para dia, mais duvidoso e Ficando mais desesperado, resolveu-se consultar o oráculo da cabeça sangrenta, e eis como se Procedeu para esta operação infernal Tomaram uma criança, de belo rosto e inocente de costume, fizeram-na preparar em segredo para Sua primeira comunhão por um esmoler do palácio, depois, chegado o dia ou antes a noite do Sacrifício, um monge, jacobino apóstata e dado a obras ocultas da magia negra, começou a meia Noite, no quarto do doente e em presença somente de Catarina de Médicis e dos da sua confiança, o Que então era chamada a Missa do Diabo Para esta Missa, celebrada diante da imagem do demônio, tendo sob seus pés uma cruz deitada, o Feiticeiro consagrou duas hóstias, uma preta e outra branca, branca foi dada à criança, que levaram Vestida como para o batismo e que foi degolada nos próprios degraus do altar, logo depois da sua Comunhão A sua cabeça, separada do tronco num só golpe, foi colocada, toda palpitante, sobre a 171 Grande hóstia negra que cobria o fundo da patena, e, depois, levada para uma mesa em que ardião Lâmpadas misteriosas O exorcismo começou então e o demônio foi posto em condições de Pronunciar um oráculo e responder pela boca desta cabeça a uma questão secreta que o rei não Ousaria fazer em voz alta e nem mesmo tinha confiado a ninguém Então, uma voz fraca, uma voz Estranha e que nada tinha de humana, se fez ouvir nesta pobre criancinha mártir, sou forçado a Isso, dizia esta voz em latim, vim pete A esta resposta, que, sem dúvida, anunciava ao doente Que o inferno não o protegia mais, um estremecimento horrível se apoderou dele, os seus braços Ficaram rirros Ele gritou com voz rouca, afasta esta cabeça, afasta esta cabeça, e, até o seu Último suspiro, não o ouviram dizer outra coisa Os que o serviam e que não estavam na confidência Deste horrível mistério, acreditaram que era perseguido pelo fantasma de Collinier e que julgava ver Diante de si a cabeça do almirante, mas o que agitava o moribundo já não era mais um remorso, era Um terror sem esperança e um inferno antecipado Esta negra lenda mágica de Budin lembra as abomináveis práticas e o suplício bem merecido deste Gilles de Laval, senhor de raiz, que passou do asceticismo à magia negra e se entregou, para Conciliar as boas graças de Satã, aos mais revoltantes sacrifícios Este alienado declarou, no seu Processo, que Satã lhe aparecerá diversas vezes, mas que o tinha enganado sempre, prometendo Tesouros que lhe não dava nunca Resultou das informações jurídicas que várias centenas de Infelizes crianças tinham sido vítimas da copidez e da imaginação atroz desse assassino CAPÍTULO XVI OS ENFEITIÇAMENTOS E AS SORTES O que os feiticeiros e necromantes procuravam principalmente, nas suas evocações do espírito Impuro, é esta força magnética que é a partilha do verdadeiro adepto, e que queriam usurpar para Abusar dela indignamente A loucura dos feiticeiros, sendo uma loucura malvada, um dos seus fins era principalmente o poder Dos enfeitiçamentos ou das influências deletérias Dissemos, no nosso dogma, o que pensamos dos enfeitiçamentos e quanto este poder nos parece Perigoso e irreal O verdadeiro magista enfeitiça sem cerimonial e somente pela reprovação àqueles Que julga necessário punir, enfeitiça até pelo seu perdão os que lhe fazem mal, e nunca os inimigos Dos iniciados levam longe a impunidade nas suas injustiças Constatamos por nós mesmos Numerosos exemplos desta lei fatal Os algozes dos mártires sempre perecem desgraçadamente, e os Adeptos são os mártires da inteligência, mas a providência parece desprezar os que os desprezam e Fazem morrer os que procuram impedir-lhes de viver A lenda do judeu errante é a poesia popular Deste arcano Um povo mandou um sábio ao suplício, dizendo-lhe, caminha, quando ele queria Descansar um instante Pois bem, este povo vai sofrer uma condenação semelhante, vai ser proscrito Inteiramente e, durante séculos, dir-lhe-ão, caminha, sem que possa achar piedade ou descanso Um sábio tinha uma mulher a quem amava apaixonada e loucamente na exaltação da sua ternura e a Distinguia com uma confiança cega, entregando-se inteiramente a ela Orgulhosa da sua beleza e da sua inteligência, esta mulher tornou-se invejosa da superioridade de seu marido e começou a odiar Pouco tempo depois, ela o abandonava, comprometendo-se com um homem velho, pusilânime Sem espírito e imoral Era o seu primeiro castigo, mas a pena não devia ficar nisso O sábio Pronunciou contra ela somente esta sentença, eu vos tomo a vossa inteligência e a vossa beleza Um ano depois, os que a encontravam já não a reconheciam mais, a gordura começava a desfigurar Lá, ela refletia na fronte a fealdade das suas novas feições Três anos depois, ela estava feia Sete Anos depois, estava louca Isto aconteceu no nosso tempo, e conhecemos as duas pessoas 172 Os magos condenam a maneira dos médicos hábeis e é por isso que ninguém apela das suas Sentenças quando pronunciaram um juízo contra um culpado Não tem nem cerimônias, nem Invocações a fazer, devem somente abster-se de comer na mesma mesa que o condenado, e, se Forem forçados a assentar-se a ela, não devem aceitar dele nem oferecer a comida Os enfeitiçamentos dos feiticeiros são de uma outra sorte, e podem ser comparados a verdadeiros Envenenamentos de uma corrente de luz astral Exaltam a sua vontade por cerimônias, a ponto de Tornar venenosa à distância, mas, como fizemos observar no nosso dogma, se expõem geralmente a Se os primeiros a serem mortos pelas suas máquinas infernais Denunciemos aqui alguns dos seus Processos reprováveis Procuram cabelos ou vestidos da pessoa que querem amaldiçoar, depois Escolhem um animal que, a seus olhos, seja o símbolo desta pessoa, põem por meio dos cabelos e Vestidos este animal em relação com ela, dão-lhe o seu nome, depois matam-no com um só golpe da Faca mágica, abrem-lhe o peito, arrancam-lhe o coração, envolvem este coração palpitante nos Objetos magnetizados e, durante três dias, a toda hora, enterram nesse coração pregos, alfinetes Avermelhados no fogo ou grandes espinhos pronunciando maldições sobre o nome da pessoa Enfeitiçada Ficam persuadidos então, e, muitas vezes, com razão, de que a vítima de suas infames Manobras sofre tantas torturas como se, com efeito, estas pontas estivessem enterradas no seu Coração Ela começa a enfraquecer-se e, no fim de algum tempo, morre de um mal desconhecido Um outro enfeitiçamento usado nos campos consiste em consagrar pregos para as obras de ódio Com as fumigações fétidas de Saturno e invocações aos maus gênios, depois seguir as pegadas da Pessoa que se quer atormentar e pregar em forma de cruz todos os sinais dos seus passos que for Possível encontrar na terra ou na areia Um outro mais abominável se pratica assim, tomar-se um sapo dos maiores e administra-se-lhe o Batismo, dando-lhe o nome e o sobrenome da pessoa que ser quer amaldiçoar, faz-se-lhe depois Engolir uma hóstia consagrada sobre a qual se tenha pronunciado fórmulas de execração, em Seguida, envolve-se-ó nos objetos magnetizados, liga-se-ó com os cabelos da vítima sobre os quais O operador terá escarrado e enterra-se tudo, quer embaixo da soleira da porta do maleficiado quer Num lugar em que seja obrigado a passar todos os dias O espírito elementar deste sapo tornar-se-á Para os seus sonhos, um pesadelo e um vampiro, a menos que ele saiba enviá-lo de novo ao Malfeitor Vem depois, os enfeitiçamentos pelas imagens de cera Os necromante da Idade Média, ansiosos de Agradar por sacrilégios aquele que consideravam como seu senhor, misturavam esta cera com óleo Batismal e cinzas de hóstias queimadas Padres apóstatas sempre se encontravam para lhes dar os Tesouros da Igreja Formavam com a cera maldita uma imagem tão parecia quanto possível com Aquele que queriam enfeitiçar, cobriam esta imagem com vestidos iguais ao dele, davam-lhe os Sacramentos que ele tinha recebido, depois pronunciavam sobre a cabeça da imagem todas as Maldições que exprimiam o ódio do feiticeiro e cada dia infligiam a esta figura maldita torturas Imaginárias, para atingir e atormentar, por simpatia, aquele ou aquela que a figura representava O enfeitiçamento é mais infalível se a pessoa puder obter cabelos, sangue e, principalmente, um Dente da pessoa enfeitiçada É o que deu lugar a este modo de falar proverbial, tendes um dente Contra mim A pessoa enfeitiça pelo olhar é o que se chama, na Itália, getatura ou mal-olhado No tempo das Nossas discórdias civis, um homem de loja teve a infelicidade de denunciar um seu vizinho que Depois de ter ficado preso por algum tempo, foi posto em liberdade, mas a sua posição Estava Perdida Por única vingança, ele passava duas vezes por dia diante da loja do seu denunciador Olhava-o fixamente, saudava-o e passava Algum tempo depois, o lojista, não podendo suportar 173 Mas o suplício desse olhar, vendeu seus fundos com prejuízo e mudou de quarteirão, não deixando O seu endereço, numa palavra, estava arruinado Uma ameaça é um enfeitiçamento real, porque age vivamente sobre a imaginação, principalmente se Esta imaginação aceita facilmente a crença de um poder oculto e ilimitado A terrível ameaça do inferno, este enfeitiçamento da humanidade durante vários séculos, criou mais pesadelos, mais Doenças sem nome e mais loucuras furiosas do que todos os vícios e excessos reunidos É o que Figuravam os artistas herméticos da Idade Média pelos monstros incríveis e inauditos que punham Nos portais das suas basílicas Mas o enfeitiçamento pela ameaça produz um efeito absolutamente contrário às intenções do Operador, quando a ameaça é evidentemente vã, quando revolta a altivez legítima daquele que é Ameaçado, e, por conseguinte, provoca a sua resistência, enfim, quando é ridícula a força de ser Feroz São os sectários do inferno que desacreditaram o céu Dizem a um homem razoável que o equilíbrio é A lei do movimento e de vida e que o equilíbrio moral, a liberdade, repousa sobre uma distinção Eterna e imutável entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, dizei-lhe que, dotado de uma Vontade livre, deve fazer para si um lugar no império da verdade e do bem ou cair eternamente Como a pedra do sísifo, no caos da mentira e do mal, ele entenderá este dogma e, se chamar de Zã Verdade e o bem-céu, a mentira e o mal-inferno, acreditará no vosso céu e no vosso inferno Acima dos quais o ideal divino permanece calmo, perfeito e inacessível à cólera como a ofensa Porque entenderá que, se o inferno, em princípio, é eterno como a liberdade, não poderia ser, de Fato, se não um tormento passageiro para as almas, porque é uma expiação, e que a ideia de expiação Supõe necessariamente a de reparação e destruição do mal Dito isto, não nas intenções dogmáticas, que não poderia ser da nossa jurisdição, mas para indicar o Remédio moral e razoável para o enfeitiçamento das consciências pelos terars da outra vida Falemos dos meios de subtrair-se as influências funestas da cólera humana O primeiro de tudo é ser razoável e justo, e nunca dar ocasião ou razões para a cólera Uma cólera Legítima é muito para temer Por isso, procurai reconhecer e espiar os vossos erros Se a cólera Persiste depois disso, ela procede certamente de um vício, procurai saber qual é esse vício e univos Fortemente as correntes magnéticas da virtude contrária O enfeitiçamento, então, não terá mais Poder sobre vós Fazei lavar com cuidado, antes de as dar, ou queimai as toalhas e roupas que foram Do vosso uso, nunca façais uso de um vestuário que serviu a um desconhecido, sem ter purificado Este vestuário, pela água, pelo enxofre e pelos aromas, tais como a cânfora, o incenso, o âmbar, etc. Um grande meio de resistir ao enfeitiçamento é não o temer O enfeitiçamento age à maneira das Doenças contagiosas Em tempo de peste, os que têm medo são os primeiros atacados O meio de Não temer o mal é não se ocupar dele, e aconselho firmemente, com grande desinteresse, pois é num Livro de magia de que sou autor que ponho um tal conselho, às pessoas nervosas, fracas, crédulas Estéricas, supersticiosas, devotas, tolas, sem energia, sem vontade, a que nunca abra um livro de Magia, a que fechem este, se o abriram, a não escutarem os que falam de ciências ocultas, a rirem-se Disso, a nunca acreditarem nelas e a beberem com sossego, como dizia o grande mago Pantagruelista, o excelente cura de meu dom Para o que diz respeito aos sábios, e é tempo de nos ocuparmos deles, depois de ter tratado da parte Dos loucos, para o que diz, pois, respeito aos sábios, estes não temem outros malefícios a não ser os Da fortuna, mas como são sacerdotes e médicos, podem ser chamados a curar os maleficiados, e eis Como devem proceder neste caso? 174 É preciso induzir a pessoa maleficiada a fazer um bem qualquer ao enfeitiçador, a fazer-lhe um Serviço que ele não possa recusar e procurar leva-lo, quer direta, quer indiretamente, à comunhão do Sal A pessoa que se julgar enfeitiçada pela execração e enterramento do sapo, deverá trazer consigo um Sapo vivo numa caixa de chifre Para o enfeitiçamento por meio do coração trespassado, será preciso fez a pessoa doente comer um Coração de carneiro preparado com salva e verbena, e fazê-la trazer um talismã de Vênus ou da Lua Contido num saquinho cheio de cânfora e sal Para o enfeitiçamento pela figura de cera, é preciso fazer uma figura mais perfeita, por da própria Pessoa tudo o que puder dar, pôr-lhe ao pescoço os sete talismãs, coloca-la no meio de um grande Pantáculo representando o pentagrama e esfrega-la levemente, todos os dias, com uma mistura de Óleo e bálsamo, depois de ter pronunciado a conjuração dos quatro para desviar a influência dos Espíritos elementares No fim de sete dias, será preciso queimar a imagem no fogo consagrado, e Poderês ter certeza de que a estatueta fabricada pelo enfeitiçador perderá, no mesmo instante, toda a Sua virtude Já falamos da medicina simpática de Paracelso, que medicava membros de cera e operava sobre o Sangue dado pelas chagas para curar as próprias chagas Este sistema lhe permitia o emprego dos Remédios mais violentos, por isso, tinha ele, como específicos e principais, o sublimado e o vitríolo Crimos que a homeopatia é uma reminiscência das teorias de Paracelso e uma volta às suas práticas Sábias Mas teremos de falar sobre este assunto num tratado especial que será consagrado Exclusivamente à medicina oculta Os votos dos pais empenhando o futuro dos seus filhos são enfeitiçamentos assais condenáveis, as Crianças votadas ao branco, por exemplo, não prosperam quase nunca, os que eram votados os Celibato caíam ordinariamente na depravação ou no desespero e na loucura Não é permitido ao Homem violentar o destino, e ainda menos impor obstáculos ao legítimo emprego da liberdade Acrescentaremos aqui, a maneira de suplemento e apêndice a este capítulo, algumas palavras sobre As mandrágoras e os androides, que vários magistas confundem com as figurinhas de ser Aqui Servem às práticas dos enfeitiçamentos A mandrágora natural é uma raiz cabeluda que apresenta, mais ou menos, no seu conjunto, quer a Figura de um homem, quer a das partes viris da geração Esta raiz é levemente narcótica, e os Antigos lhe atribuíam uma virtude afrodesíaca que a fazia ser procurada pelas Faitasairas de Tessália Para a composição dos filtros Esta raiz será, como o supõe um certo misticismo mágico, o vestígio umbilical da nossa origem Terrestre É o que não ousaríamos afirmar seriamente É certo, não obstante, que o homem saiu do Barro da Terra, teve, pois, de se formar aí em primeiro esboço sob a forma de uma raiz As analogias Da natureza exigem absolutamente que admitamos esta noção, ao menos como uma possibilidade Os primeiros homens teriam, pois, sido uma família de gigantescas mandrágoras sensitivas Que o Sol animou e que por si mesmas se teriam desprendido da Terra, o que não exclui em nada e até Supõe, pelo contrário, de um modo positivo, a vontade criadora e a cooperação providencial da Primeira causa, que temos razão de chamar Deus Alguns antigos alquimistas, surpreendidos por esta ideia, sonharam a cultura da mandrágora Procuraram reproduzir artificialmente um barro bastante fecundo e um Sol bastante ativo para Humanizar de novo esta raiz e criar assim homens, sem o concurso das mulheres 175 Outros, que julgavam ver na humanidade a síntese dos animais, desesperaram de animar a Mandrágora, mas realizaram copulações monstruosas e lançaram a semente humana em terra Animal, sem produzir outras coisas senão crimes vergonhosos e monstros sem posteridade A terceira maneira de formar o androide é pelo mecanismo galvanizado Atribui-se a aberto, o Grande, um destes automatos quase inteligentes, e acrescentasse que São Tomás o quebrou com um Só golpe de bastão, porque ficou embaraçado com suas respostas Este conto é uma alegoria O androide de Alberto, o Grande, é a teologia aristotélica da escolástica primitiva, que foi destruída Pela Suma de São Tomás, este ousado e inovador que foi o primeiro a substituir a lei absoluta da Razão ao arbitrário divino, ousando formular este axioma, que não tememos repetir demais, porque Provem de um tal mestre, uma coisa não é justa porque Deus a quer, mas Deus a quer porque ela é Justa O androide real, o androide sério dos antigos, era um segredo que escondiam a todas as vistas, e que Mesmer foi o primeiro que ousou divulgar nos nossos dias, era a extensão da vontade do mago Num Outro corpo, organizado e servido por um espírito elementar, noutros termos mais modernos e inteligíveis, era um paciente magnético Capítulo 17 A Escritura das Estrelas Acabamos com o assunto do inferno respiramos a pleno os pulmões, voltando à luz depois de ter Atravessando os antros da magia negra Retirate Satã Renunciamos a ti, as tuas pampos, as tuas Obras, mas ainda mais as tuas baixezas, as tuas misérias, a teu nado, as tuas mentiras O Grande Iniciador viu-te cair do céu como o raio A lenda cristã converteu-te, fazendo-te pousar docemente Cabeça de dragão sob os pés da Mãe de Deus É para nós a imagem da ignorância e do mistério, tu És a irracionalidade e o fanatismo cego, tu és a inquisição e o seu inferno, tu ficaste, agora, como Brinquedo das nossas crianças e teu último lugar é ao lado do polichinelo, agora não és mais do que Um personagem grotesco dos nossos teatros ambulantes e um motivo de ensino para algumas lojas Que se dizem religiosas Depois da décima-sexta chave do tarô, que representa a ruína do Templo de Satã, encontramos, na Décima-sétima página, um magnífico e gracioso emblema Uma mulher nua, uma jovem imortal, derrama na terra a seiva da vida universal que corre de dois Versos, um de ouro e outro de prata Junto a ela está um arbusto em flor, no qual vem pousar a Borboleta de psique Em cima dela está uma estrela brilhante de outros raios, ao redor da qual estão Em ordem outras sete estrelas Creio na vida eterna Tal é o último artigo do símbolo dos cristãos, e este artigo é, por isso só, uma Inteira profissão de fé Os antigos, comparando a calma e tranquila imensidade do céu, todo esmaltado de imóveis luzes Com as agitações e trevas deste mundo, julgaram achar nesse belo livro de letras de ouro a última Palavra do enigma dos destinos, eles traçaram, pela imaginação, linhas de correspondência entre Estes pontos brilhantes da escritura divina, e dizem que as primeiras constelações observadas pelos Pastores da caldeia foram também os primeiros caracteres da escritura cabalística Estes caracteres, expressos primeiramente por linhas, depois encerrados em figuras hieroglíficas Teriam, conforme o senhor Moruda Martin, autor de um tratado muito curioso sobre a origem dos 176 Caracteres alfabéticos, determinado os antigos magos na escolha das figuras do tarô, que este sábio Reconhece como nós por um livro essencialmente hierático e primitivo Assim, na opinião deste sábio, o tseuxinês, o álef dos hebreus e o alfa dos gregos, expressos Hieroglificamente pela figura do pelotiqueiro, seriam tirados da constelação austral próxima Do Peixe austral da esfera oriental O tseuxinês, o bete hebreu e o belatino, correspondentes à papisa ou a juno, foram formados Da Cabeça do carneiro, o yn chinês, o guimeu hebreu e o gelatino, figurados pela imperatriz, seriam Tirados da constelação da grande Ersa, etc. O cabalista Gafarel, que já citamos mais de uma vez, fez um planisfério no qual todas as Constelações formam letras hebrancas, mas confessemos que a sua configuração nos parece, Muitas Vezes, muito arbitrária e que não entendemos porquê, sobre a indicação de uma única estrela, por Exemplo, Gafarel traça antes um R do que um W ou um, quatro estrelas dão igualmente um T, um H, um T, tão bem como um A É o que desviou da ideia de darmos aqui uma cópia do planisfério de Gafarel, cujas obras, aliás, não são extremamente raras. Este planisfério foi reproduzido na obra de Padre Montfalcon sobre as religiões e superstições do mundo, e encontrasse igualmente uma cópia dele na obra sobre magia, publicada pelo místico Eckhart Schausen. Aliás, os sábios não estão de acordo sobre a configuração das letras do alfabeto primitivo. O tarot italiano, cujos tipos góticos merecem que desejemos a sua conservação, se refere, pela disposição das suas figuras, ao alfabeto hebreu que esteve em uso depois do cativeiro, e que chamamos alfabeto assírio, mas existem fragmentos de outros taros anteriores àquele, nos quais a disposição não é mais a mesma. Como nada se deve tratar ao acaso, em meteria de erudição, esperamos, para fixar nosso juízo, novas e mais conclusivas descobertas. Pelo que diz respeito ao alfabeto das estrelas, crimos que é facultativo, como a configuração das nuvens, que parecem tomar todas as formas que a nossa imaginação lhes dá. Com os grupos de estrelas dá-se o mesmo que com os pontos da geomancia e da reunião das castas na moderna cartomancia. É um pretexto para magnetizar a si próprio e um instrumento que pode fixar e determinar a intenção natural. Assim, um cabalista, habituado com os hieroglíficos místicos verá, nas estrelas, sinais que um simples pastor não descobrirá, mas o pastor, por sua vez, encontrará nela. Combinações que escapariam ao cabalista As pessoas da roça veem um rato na cintura e na espada de Órion, um cabalista hebreu veriano. Mesmo Órion, considerado na sua totalidade, todos os mistérios de Ezequiel, as dez Sefirod. Dispostas em Ternário, um triângulo central formado de quatro estrelas, depois uma linha de três, formando o Yud, e as duas figuras juntas exprimindo todos os mistérios de Bereshit, depois quatro estrelas formando as rodas de Merkava e completando o carro divino. Olhando de um outro modo e dispondo outras linhas ideais, veria aí um G, Guimeu, perfeitamente formado e colocado em cima de um Y, e o D, num grande D, da Let, voltado para baixo, figura que representa a luta do bem e do mal. 177. Com o triunfo definitivo do bem. Com efeito, o G, Guimeu, fundado sobre o Iud, é o Ternário. Produzido pela unidade, é a manifestação divina do verbo, ao passo que o da Let virado para baixo. É o Ternário composto de mal binário multiplicado por si mesmo. A figura de Órion, considerada. Assim, pois, idêntica a do anjo Mikael lutando contra o dragão, e a aparição deste signo. Apresentando-se sob esta forma, seria, para o cabalista, um presságio de vitória e de felicidade. Uma longa contemplação do céu exalta a imaginação, as estrelas, então, respondem aos nossos pensamentos. As linhas traçadas mentalmente de uma a outra pelos primeiros contempladores. Deviam ter dado aos homens as primeiras ideias da geometria. Conforme a nossa alma está agitada. Ou tranquila, as estrelas parecem rutilantes de ameaças ou cintilantes de esperanças. O céu é, assim. O espelho da alma humana, e quando julgamos ler nos astros é em nós mesmos que lemos. Gafarel, aplicando aos destinos dos impérios os presságios da Escritura Celeste, diz que os antigos. Não figuraram inutilmente na parte setentrional do céu todos os sinais de mal agouro e que, assim, em todos os tempos, as calamidades foram consideradas como devendo vir do norte para se espalhar. Na terra, invadindo o sul. É por isso diz ele que os antigos figuraram nestas partes setentrionais do céu uma serpente ou um dragão bem perto das suas erças, porque estes animais são os verdadeiros hieróglifos da tirania, da pilhagem e de toda espécie de opressão. É, de fato, percorrei os anais, e vereis que todas as grandes desolações que sempre têm acontecido são vindas das partes do setentrião. Os assírios ou caldeus, animados por Nabucodonosor ou Salmanassar, fizeram muito bem ver esta verdade pelo incêndio de um templo e de uma cidade, mais suntuosos e mais santos do universo, e pela ruína total de um povo de que o próprio Deus tinha tomado a singular proteção, e do qual particularmente se dizia pai. E a outra Jerusalém, a feliz Roma, não sofreu ela, diversas vezes, as furias desta malvada raça do setentrião, quando, pela crueldade de Alarico, Genserico, Átila e o resto dos príncipes godos, unos, vândalos e alónos, vi os seus ólters derribados e os timos dos seus soberbos. Edifícios igualados ao nível dos cardos. Muito bem, pois nos segredos desta escritura celeste lê-se. Do lado do setentrião as desgraças e os infortunios, pois que a septentrião e pandetur omni malum. Ora, o verbo htph, que traduzimos por pandetur, significa também depingetur ou scribetur, e a profecia significa igualmente, todos os males do mundo estão escritos no céu do lado do norte. Transcrevemos por inteiro esta passagem de Gaffarel, porque é oportuna no nosso tempo, em que o norte parece ameaçar ainda toda a Europa, mas está também nos destinos dos nevoeiros serem vencidos pelo sol e as trevas devem dissipar-se por si mesmas, chegando à luz. Eis, para nós, a última palavra da profecia e o segredo do futuro. Gaffarel acrescenta ainda alguns prognósticos tirados das estrelas, por exemplo, o do enfraquecimento progressivo do Império Otomano, mas, como já dissemos, as suas figuras das letras consteladas são muito arbitrárias. Ele declara, de resto, ter tirado estas predições de um cabalista hebreu chamado Rabi Shomer, que nem mesmo ele se lisonjeia de entender bem. Damos, a seguir, o quadro dos caracteres mágicos que foram traçados pelos antigos astrólogos. Conforme as constelações zodiacais, cada um destes caracteres representa o nome de um gênio, bom? ou mal? Sabemos que os signos do zodíaco se referem a diversas influências celestes, e, por conseguinte, exprimem uma alternativa de bem e de mal. 178. Os nomes dos gênios designados por estes caracteres são para Ares, Sataran e Sarael. Para Touro, Bagdal e Arasiel. Para Gêmeos, Sagras e Sarael. Para Câncer, Radar e Fakiel. Para Leão, Sagão e Seratiel. Para Virgem, Iadara e Xautiel. Para Libra, Grasgarben e Adaquiel. Para Escorpião, Riol e Saisael. Para Sagitário, Vunori e Saritael. Para Capricórnio, Sagdalon e Samequiel. Para Aquário, Archer e Sagmaquiel. Para Peixes, Razamasa e Vakabiel. O sábio que quer ler no céu deve observar também os dias da Lua, cuja influência é muito grande na Astrologia. Astrologia. A Lua atrai e repele sucessivamente o fluido magnético da Terra, e é assim que produz o fluxo e o refluxo do mar, é preciso, pois, conhecer bem as suas fases e saber discernir os seus dias e as suas horas. A Lua Nova é favorável ao começo de todas as obras mágicas, desde o quarto crescente. Até a Lua cheia, a sua influência é quente, da Lua cheia até o quarto minguante, é seca, do quarto. Minguante até o fim, é fria. Eis aqui, agora, os caracteres especiais de todos os dias da Lua, marcados pelas vinte e duas chaves. Do tarô e pelos signos dos sete planetas. 1 – O pelotiqueiro ou o mago. O primeiro dia da Lua é o da criação da própria Lua. Este dia é consagrado às iniciativas do Espírito, e deve ser propício às inovações felizes. 2 – A papisa ou a ciência oculta. O segundo dia, cujo gênio é Enediel, foi o quinto da criação, porque a Lua foi criada no quarto dia. Os pássaros e peixes, que foram criados neste dia, são os hieróglifos vivos das analogias mágicas e do dogma universal de Hermes. A água e o ar, que foram então enchidos pelas formas do verbo, são as figuras elementares do mercúrio dos sábios, isto é, da inteligência e da palavra. Este dia é propício para as revelações, iniciações e grandes descobertas da ciência. 3 – A Mãe Celeste ou a Imperatriz. 179 O terceiro dia foi o da criação do homem. Por isso, a Lua, em Kabbalah, é chamada Mãe, quando é representada seguida do número 3. Este dia é favorável para a geração e geralmente a todas as produções, quer do corpo, quer do espírito. 4 – O Imperador ou o Dominador. O quarto dia é funesto, foi o do nascimento de Caim, mas é favorável às empresas injustas e tirânicas. 5 – O Papa ou o Hierofante. O quinto é feliz, foi o do nascimento de Abel. 6 – O Apaixonado ou o Dominador. O sexto dia é um dia de orgulho, foi o do nascimento de Lamet, aquele que dizia às suas mulheres. Matei um homem que me bateu e um moço que me feriu. Maldito seja quem pretender castigar. Mi. Este dia é próprio para as conspirações e livoulatas. 7 – O Carro. No sétimo dia, nascimento de Hebron, aquele que deu seu nome à primeira cidade santa de Israel. Dia de religião, de prex e de sucesso. 8 – A Justiça. Assassinato de Abel. Dia da expiação. 9 – O Velho ou o Hermitão. Nascimento de Matusalém. Dia de benção para os filhos. 10 – A Roda da Fortuna de Ezequiel. Nascimento de Nabucodonosor. Reino da besta. Dia funesto. 11 – A Força. Nascimento de Noé. As visões deste dia são enganosas, mas é um dia de saúde e longevidade para os filhos que nascem. 12 – O Sacrificado ou o Suspenso. Nascimento de Samuel. Dia profético e cabalístico, favorável à realização da grande obra. 13 – A Morte. Dia do nascimento de Shanaan, o filho maldito de Shanaan. Dia funesto e número fatal. 14 – O Anjo da Temperança. Benção de Noé, no décimo quarto dia da Lua. A este dia prisai do anjo Cassiel, da hierarquia de Uriel. 15 – Tifon ou o Diabo. Nascimento de Ismael. Dia de Reprovação e Exílio. 16 – A Torre Fulminada. Dia do nascimento de Jacó e Esau e da predestinação de Jacó para a ruína de Esau. 17 – A Estrela Rutilante. O fogo do céu queima Sodoma e Gomorra. Dia de Salvação para os bons e de ruína para os maus. Perigoso se cair num sábado. Está sob a influência de Escorpião. 180 – 18 – A Lua. Nascimento de Isaac, triunfo da esposa. Dia de afeição conjugal e de boa esperança. 19 – O Sol. Nascimento de Faraó. Dia benéfico ou fatal para as grandezas do mundo, conforme os diferentes. Méritos dos Grandes. 20 – O Julgamento. Nascimento de Jonas, órgão dos julgamentos de Deus. Dia propício às revelações divinas. 21 – O Mundo. Nascimento de Saul, realeza material. Perigo para o Espírito e a razão. 22 – Influência de Saturno. Nascimento de Jó. Dia de prova e dores. 23 – Influência de Vênus. Nascimento de Benjamim. Dia de amor e ternura. 24 – Influência de Júpiter. Nascimento de Jafé. 25 – Influência de Mercúrio. 10 – Praga do Egito. 26 – Influência de Marte. Libertação dos israelitas e passagem do Mar Vermelho. 27 – Influência de Diana ou de Hecate. Vitória brilhante alcançada por Judas Macabeu. 28 – Influência do Sol. Sanção carrega as portas de Gaza. Dia de força e libertação. 29 – O Louco do Tarô. Dia de abortamento e insucesso em todas as coisas. 29 – Por esta tábua rabínica, que João Bellat e outros tiraram dos cabalistas hebreus, pode-se verificar que 29 – Estes antigos mestres concluíam a posteriori fatos de influências presumíveis, o que está 29 – Perfeitamente na lógica das ciências ocultas. 30 – Vêem-se também quantos significados diversos se 30 – Acham contidos nessas vinte e duas chaves que formam o alfabeto universal do Tarô, é a verdade. 30 – Das nossas acerções, quando pretendemos que todos os segredos da cabala e da magia, todos os 30 – Mistérios do mundo antigo, toda a ciência dos patriarcas, todas as tradições históricas, dos tempos 31 – Primitivos, estão contidos neste livro hieroglífico de Tath, Enoch ou Kadmo. 31 – Um meio muito simples de achar horóscopos celestes por onomancia é o que vamos indicar. 32 – Concília Gafarel conosco e pode dar resultados muito admiráveis de exatidão e profundeza. 33 – Tomai de um papel preto no qual dividireis de dia o nome da pessoa para quem consultais, colocai 34 – Esta carta na ponta de um tubo afinado do lado do olho do observador e mais largo do lado do papel. 35 – Depois, olhares para os quatro pontos cardeais alternativamente começando pelo oriente e acabando. 181 – Pelo norte 35 – Tomareis nota de todas as estrelas que virdes através das letras, depois convertereis-as 36 – Letras em números, e, com a soma da adição escrita da mesma forma, renovareis a operação. 36 – Contareis quantas estrelas tendes, depois, ajuntando este número ao nome, adicionareis de novo e 37 – Escrevereis o total dos dois números em caracteres ebrancos. 37 – Renovareis, então, a operação e 38 – Inscrevereis à parte as estrelas que tiverdes encontrado, depois procurareis no planisfério celestios. 38 – Nomes de todas as estrelas, fareis a classificação delas conforme sua grandeza e seu brilho. 39 – Escolhereis para estrela polar da vossa operação astrológica a maior e mais brilhante de todas. 39 – Procurareis, depois, no planisfério egípcio, encontraste um, muito completo e bem gravado, no 40 – Atlas da Grande Obra de Dupoi, procurais os nomes e a figura dos genios a que as estrelas 40 – Pertencem. 40 – Conheceres, então, quais são os sinais felizes ou infelizes que entram no nome da 41 – Pessoa e qual será a sua influência, quer na infância, é o nome traçado no Oriente, 42 – Quer na juventude, é o nome do Sul, quer na idade madura, é o nome do Ocidente, 43 – Quer na velhice, é o nome do Norte, quer, enfim, em toda a vida, são as estrelas que entram no número total formado. 41 – Pela adição das letras e estrelas. 42 – Esta operação astrológica é simples, fácil e necessita poucos cálculos, ela nos leva à mais alta antiguidade e pertence evidentemente, como poderesvos. 43 – Convencer lendo as obras de Gafarel e as de seu mestre Rabi Shomer, a magia primitiva dos patriarcas. 44 – Esta astrologia onomântica era a de todos os antigos cabalistas hebreus, como o provam as suas 45 – Observações conservadas por Rabi Shomer, Rabi Kapo, Rabi Abjudão e outros mestres em Kabbalah. 45 – As ameaças dos profetas aos diversos impérios do mundo eram fundadas nos caracteres das estrelas 46 – Que se achavam verticalmente em cima deles, na relação habitual da esfera celeste para a esfera 47 – Terrestre 47 – É assim que, escrevendo no próprio céu da Grécia o seu nome em hebraico 47 – Ou 48 – É 48 – Traduzindo-o em números, tinham encontrado a palavra, que significa destruído, desolado. 48 – 2 – 2 – 8 – 5 – 6 – 1 48 – Charabjavan 48 – Destruído, desolado Grécia 48 – Soma 12 – Soma 12 49 – Concluíram disso que, depois de um ciclo de doze períodos, a Grécia seria desolada e destruída. 49 – Um pouco antes do incêndio e da destruição do Templo de Jerusalém por Nabuzardã, os cabalistas 49 – Tinham notado verticalmente, em cima do Templo, onze estrelas, assim dispostas. 50 – Asterisco 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 cujo número 284 indica a duração desse reino, quer desde sua origem, quer nos seus ramos. 182. Conforme Reb Shomer, os destinos da potência otomana em Constantinopla seriam fixados adiantadamente e anunciados por quatro estrelas que, arranjadas na palavra, K, significam ser fraco, doente, tirado do seu fim. As estrelas que na letra, eram mais brilhantes indicam um grande e dão a esta letra o valor de mil. As três letras reunidas fazem mil e vinte e cinco, que é preciso contar. Da tomada de Constantinopla por Malmé II, cálculo que promete ainda vários séculos de existência. Ao império enfraquecido dos sultões, agora sustentado pela Europa reunida. O Mente Celfers, Baltazar, no seu arrebatamento, viu escrito na parede do seu palácio pela irradiação das luzes, era uma intuição onomântica do gênero da dos rabinos. Baltazar, iniciado, sem dúvida, pelos seus adivinhos hebreus à leitura das estrelas, operava maquinal e instintivamente. Sobre as lâmpadas da sua festa noturna, como poderia fazê-lo sobre as estrelas do céu. As três palavras que formaram na sua imaginação tornarão-se logo inapagavês aos seus olhos e fizeram empalidecer todas as luzes da sua festa. Não era difícil predizer a um rei que, numa cidade assaltada, se entregava às orgias, um fim semelhante ao de Sardanapalo. Dissemos e repetimos, para concluir este capítulo, que só as intuições magnéticas dão valor e realidade a todos estes cálculos cabalísticos e astrológicos, poeris talvez e completamente arbitrários, se a pessoa os fizesse sem inspiração, por curiosidade fria e sem uma poderosa vontade. CAPÍTULO XVIII FILTROS DE MAGNETISMO Viajemos, agora, na Tessália, no país dos encantamentos. É a que era a poleio foi enganado como os companheiros de Ulisses e sofreu uma vergonhosa metamorfose. Aqui tudo é mágico, os pássaros que voam, os insetos que zunem na erva, e até as árvores e flores, aqui se compõem ao clarão da lua. Os venenos que fazem amar, aqui as estriges inventam encantos que as fazem jovens e belas como As charites Jovens, tomai cuidado convosco. A arte dos envenenamentos da razão ou dos filtros parece, com efeito, conforme as tradições, ter desenvolvido com mais luxo na Tessália, que em qualquer outra parte a sua eflorescência venenosa. Mas, ainda nisso, o magnetismo representou o papel mais importante, porque as plantas excitantes ou narcóticas, as substâncias animais maleficiadas e doentias, travam toda a sua força nos encantamentos, isto é, dos sacrifícios realizados pelas faitas airas e das palavras que pronunciavam, preparando os seus filtros de suas beberagens. As substâncias excitantes e as que contêm mais fósforos são naturalmente afrodesíacas. Tudo o que age vivamente sobre o sistema nervoso pode determinar a sobreexcitação passional e ciúma. Vontade hábil e perseverante sabe dirigir e influir sobre estas disposições naturais, elas se servirá das paixões dos outros em proveito das suas, e reduzirá logo as personalidades mais altivas a tornarem. Se, num tempo dado, instrumentos dos seus prazeres. É de uma tal influência que é importante se preservar e é para dar armas ao fracos que escrevemos. Este capítulo Eis, primeiramente, quais são as práticas do inimigo. Aquele que se quer fazer amar, atribuímos somente a um homem todas estas manobras ilegítimas. Não supondo que uma mulher tenha necessidade delas, aquele, pois, que se quer fazer amar, deve primeiramente, fazer-se notar e produzir uma impressão qualquer na imaginação da pessoa que 183 183 184 194 194 205 215 235 235 245 245 255 266 266 287 299 299 309 309 309 309 31 329 quando vem o momento supremo, ela se esquece de lhe resistir. Se os anjos fossem também mulheres, como os representa o misticismo moderno, Jeová teria agido. Como pai bem prudente e bem sábio, quando pôs Satã à porta do céu. Uma grande decepção para o amor próprio de certas mulheres honestas é achar bom e irreprovável. No íntimo, o homem pelo qual se tinham apaixonado, tomando-o por um bandido. O anjo deixa. Então, o bonachão com desprezo, dizendo-lhe, tu não és o diabo. Disfarçai-vos, pois, em diabo-o. Mais perfeitamente possível, vós que queres seduzir um anjo. Nada é permitido a um homem virtuoso. Por quem, com efeito, aquele homem nos toma. Dizem. As mulheres acaso acreditam que a gente tem menos moralidade que ele. Mas tudo é perdoado a um mandrião, que queres esperar de melhor de uma tal pessoa. O papel do homem de grandes princípios e caráter rígido só pode ser um poder junto a mulheres que nunca há necessidade de seduzir, todas as outras, sem exceção, adoram os maus homens. É tudo o contrário nos homens, e é este contraste que fez do pudor o apanágio das mulheres, é nela. O primeiro a mais natural dos galanteios. Um dos médicos mais distintos e um dos mais amáveis sábios de Londres, o doutor Esbarnet, contou-me que um dos seus clientes, saindo da casa de uma grande dama, lhe disseram um dia. Acabo de receber um estranho cumprimento. A marquesa de asterisco 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 me disse, olhando-me face a... Face, senhor, não me fareis abaixar os olhos com vosso terrível olhar. Pois bem? Respondeu-lhe o doutor, sorrindo. Sem dúvida, vos lançastes imediatamente ao seu... ... pescoço e abraçastes. Não, porém fiquei muito admirado com o apóstrofe. Pois então, meu caro, não haides mais a casa dela, estais perdido no seu espírito. Dizem ordinariamente, que os ofícios de algoz se transmitem de pai a filho. Os algozes têm, pois... ... filhos? Sem dúvida, pois que nunca faltam mulheres. Marat tinha uma amante que o amava. Ternamente, a ele, o horrível leproso, mas também era o terrível Marat, que fazia tremer a todos. Podia-se dizer que o amor, principalmente na mulher, é uma verdadeira alucinação. Apesar de um... ... outro motivo insensato, ela se determinará quase sempre para o absurdo. Enganar Joconda por causa... ... de um tesouro oculto, que horror! Ora, pois, se é um horror, por que não o fazer? Deve ser tão... ... agradável fazer, de tempos em tempos, um pequeno horror. Sendo dado este conhecimento transcendental da mulher, há uma segunda manobra a operar para... ... atrair a sua atenção, é não se ocupar dela ou ocupar-se de um modo que humilhe o seu amor. 184. Próprio, tratando-a como uma criança e afastando bem longe a ideia de lhe fazer corte. Então, os... ... papéis mudarão, ela fará tudo para vos tentar, ela vos iniciará nos segredos que as mulheres se... ... reservam, vestir-se-á e despir-se-á de vós, dizendo-vos coisas como estas, entre mulheres, entre... ... velhos amigos não vos temo não sois homem para mim, etc, etc... ... depois observa os vossos... ... olhares, e se os acha colmos e indiferentes, ela ficará irritada, aproximar-se-á de vós sob um... ... pretexto qualquer, vos roçará com seus cabelos, deixará o seu roupão se abrir. Viram-se até... ... algumas, em tais circunstâncias, arriscar um assalto, não por ternura, mas por curiosidade, por... ... impaciência e porque estavam excitadas. Um mago que tem espírito não tem necessidade de outros filtros já não ser esses, dispõe também das... ... palavras enganosas, dos sopros magnéticos e contatos ligeiros, mas voluptuosos, com uma espécie... ... de hipocrisia, como se não pensasse nisso. Os que dão beberagens devem ser velhos tolos, feios... ... imputantes, e, então, para que serve o filtro? Todo homem que é verdadeiramente um homem tem... ... sempre à sua disposição os meios de se fazer amar, contanto que não procure obter um lugar já... ... ocupado. Seria soberanamente mal feito tentar a conquista de uma jovem casada por amor, durante... ... as primeiras doçuras da sua lua de mel, ou de uma clarice que já tenha um laveles que a torna... ... muito infeliz e cujo amor reprova amargamente. Não falaremos aqui das imundícias da magia negra a respeito dos filtros, acabamos com elas com as... ... cozinhas de Canidia. Pode-se ver, nos epodos de Horácio, como esta abominável feiticeira de Roma... ... compunha os venenos, e pode-se, para os sacrifícios e encantamentos de amor, ler as... ... psicólogas e... ... Teócrito e Virgílio, nas quais as cerimônias dessas espécies de obras mágicas são minuciosamente... ... descritas. Não transcreveremos aqui as receitas dos ingrimanços, nem as do pequeno Alberto, que... ... todos podem consultar. Todas estas diferentes práticas participam do magnetismo ou da magia... ... envenenadora, e são ingenuas ou criminosas. As beberagens, que enfraquecem o espírito e perturbam a razão, podem assegurar o império já... ... conquistado por uma vontade má e é assim que, conforme dizem, a imperatriz Cezonia fixou o amor. Feroz de Calígula O ácido prússico é o mais terrível agente destes envenenamentos do pensamento. É por isso que é preciso evitar qualquer destilação que tenha o gosto de amêndoa, afastar do seu... ... quarto de dormir as amendoeiras e os datiuras, os sabonetes de amêndoas, os leites de amêndoas e... ... em geral, todas as composições de perfumaria em que o cheiro das amêndoas dominarem. Principalmente se a sua ação sobre o cérebro for ajudada pela do âmbar. Diminuir a ação da inteligência é aumentar, igualmente, as forças de uma paixão insensata. O amor... ... tal como o querem inspirar os malfeitores de que falamos aqui, seria um verdadeiro embrutecimento. E a mais vergonhosa de todas as escravidões morais. Quanto mais excitarmos um escravo, mais o tornamos incapaz de se libertar, e é este... ... verdadeiramente o segredo da magia de Apuleio e das beberagens de Circe. O emprego do fumo, quer como tabaco, quer para fumar, é um auxiliar perigoso dos filtros... ... entorpecedores e dos envenenamentos da razão. A nicotina, como se sabe, não é um veneno menos... ... violento que o ácido prússico e se acha em maior quantidade no fumo do que este ácido nas... ... amêndoas. A absorção de uma vontade por outra muda, muitas vezes, uma série inteira de destinos, e não é... ... somente para nós mesmos que devemos velar sobre nossas relações e aprender a discernir as... ... atmosferas puras das atmosferas impuras, porque os verdadeiros filtros, os filtros mais perigosos... ... são invisíveis, são as correntes de luz e radiante que, misturando-se e substituindo-se, produzem as... ... atrações e simpatias, como as experiências magnéticas não permitem duvidar disso. 185 Fala-se, na história da igreja, de um heresiarca chamado Marco, que deixava todas as mulheres... ... loucas por si, soprando nelas, mas o seu poder foi destruído por uma corajosa cristã que foi a... ... primeira a soprar nele, dizendo-lhe, que Deus te julgue. O cura Galfredi, que foi queimado como feiticeiro, pretendia deixar apaixonadas por si todas as... ... mulheres que fossem atingidas pelo seu sopro. O celebérrimo padre Gihar, jesuíta, foi acusado pela senhora Kadiri, sua penitente, de lhe ter feito... ... perder completamente o juízo, soprando sobre ela. Era-lhe muito necessária esta desculpa para... ... atenuar o horror e o ridículo das suas acusações contra este padre, cuja culpabilidade, aliás, nunca... ... foi bem provada, porém que, de boa ou má vontade, tinha certamente inspirado uma bem... ... vergonhosa paixão a essa infeliz moça. A senhora Hanfang, tendo ficado viúva em dezesseis... ... diz Dom Calme, no seu tratado sobre as... ... aparições, foi pedida em casamento por um médico chamado Poirot. Não tendo sido ouvido no seu... ... pedido, ele lhe deu primeiramente filtros para se fazer amar por ela, o que causou estranhos... ... desarranjos na saúde da senhora Hanfang. Logo, coisas tão extraordinárias aconteceram a esta... ... senhora, que a julgaram possessa, e os médicos, declarando nada a entender do seu estado, a... ... recomendaram aos exorcismos da igreja. Depois disso, por ordem do senhor... De Porceletes, bispo de Tô, nomearam para seus exorcistas o senhor... ... Viardin, doutor em Teologia, conselheiro de Estado do Duque de Lorena, um jesuíta e um... ... capuchinho, mas, no decorrer desses exorcismos, quase todos os religiosos de Nancy, inclusive o... ... bispo, o bispo de Trípoli, sufragante de Estrasburgo, o senhor... ... de Sancy, embaixador do rei... ... cristianíssimo em Constantinopla, e então padre do oratório, Carlos de Lorena, bispo de Verdun. Dois doutores da Sorbonne enviados expressamente para assistirem aos exorcismos, a exorcizarão... ... muitas vezes em hebreu, grego e latim, e ela, que apenas sabia ler o latim, sempre respondeu... ... pertinazmente... ... refere o certificado dado pelo senhor... ... Nicolau de Arlay, muito hábil em linguagem hebraica, que... ... reconhece que a senhora Ranfanguera realmente possessa, e que ele tinha respondido somente com... ... o movimento dos lábios e sem que tivesse pronunciado palavra alguma, e ela havia dado várias... ... provas da sua possessão... ... o senhor... ... Garnier, doutor da Sorbonne, tendo lhe dado também várias ordens... ... em língua hebraica, ela lhe respondeu pertinazmente, dizendo que o pacto era que só falaria língua... ... ordinária... ... o demônio acrescentou, não é bastante que te mostre que entendo o que dais as... ... o... ... mesmo senhor... ... Garnier, falando-lhe em grego, empregou por distração um caso por outro... ... a possessa... ... ou antes o diabo, lhe disse, tu erraste... ... o doutor disse-lhe em grego, mostra o meu erro... ... o diabo... ... respondeu, contenta-te que denunciei o teu erro, não te falarei mais nada dele... ... o doutor dizendo... ... lhe que se calasse, ele lhe respondeu, ordenas-me que me quela, e eu não me quero calar... ... este notável exemplo de afecção histérica levada até ao êxtase e à demonomania, depois de um... ... filtro administrado por um homem que se julgava feiticeiro, prova, mais do que tudo o que... ... poderíamos dizer da onipotência da vontade e da imaginação reagindo uma sobre a outra e é... ... estranha a lucidez dos estáticos e sonâmbulos, que entendem a palavra lendo-a no pensamento, sem... ... ter a ciência das palavras. Não ponho, de modo algum, em dúvida a sinceridade das testemunhas... ... mencionadas por Dom Calmer, admiro-me somente de que homens tão sérios não tivessem notado... ... esta dificuldade que tinha o pretenso demônio em lhes responder numa língua estranha a da doente. Se o meu interlocutor fosse o que entendiam por um demônio, não somente teria entendido o grego... ... mas também teria falado em grego, um não custaria mais do que o outro para um espírito tão sábio e... ... maligno. 186 Dom Calmer não diz só isso a respeito da história da senhora Hanfang, conta uma série de... ... perguntas insidiosas e de ordens pouco sérias da parte dos exorcistas, e uma série de respostas mais... ... ou menos confusas da pobre doente, sempre estática e sonâmbula. Este bom padre não deixa de tirar... ... disso as conclusões luminosas deste outro bom senhor de Mirvili. As coisas que se passavam estando... ... acima da inteligência dos assistentes, deve-se concluir que tudo isso era obra do inferno. Bela e... ... sabe a conclusão. O mais sério do negócio é que o médico Poirot foi julgado como mago e, posto em... ... torturas, confessou a sua falta, sendo queimado. Se realmente, por meio de um filtro qualquer, tinha... ... atentado contra a razão desta mulher, merecia ser punido como envenenador, é tudo o que podemos... ... dizer... ... mas os filtros mais terríveis são as exaltações místicas de uma devoção mal entendida... ... que... ... impurezas igualaram os pesadelos de Santo Antônio e os tormentos de Santa Teresa e de Santa... ... Ângela de Foligny. Esta última aplicava um fero em brasa à sua carne revoltada, e achava que o... ... fogo material era um refrigério para os seus arders ou cartos. Com que violência a natureza pede o... ... que lhe recusam dar, pensando continuamente em o detestar? É pelo misticismo que começaram os... ... pretensos enfeitiçamentos das madalenas de Bavan, das senhoritas de La Paludy de La Cagiere. O... ... temor excessivo de uma coisa quase sempre a torna inevitável. Seguindo as duas curvas de um... ... círculo chega-se ao mesmo ponto. Nicolau Remigius, juiz criminal em Lorena, que fez queimar... Vivas oitocentas mulheres como Faita Sairas, via a magia em toda parte, era a sua ideia fixa, a sua... ... loucura. Queria pregar uma cruzada contra os feiticeiros, de que via cheia a Europa, desesperado. Por não ser acreditado sobre palavra, quando afirmava que quase todos eram culpados de magia. Acabou por declarar feiticeiro a si próprio e foi queimado pelas suas próprias afirmações. Para se preservar das más influências, a primeira condição seria, pois, evitar que a imaginação se... ... exalte. Todos os exaltados são mais ou menos loucos, e sempre é fácil dominar um louco, tomando... ... o pela sua loucura. Ponde-vos, pois, acima dos temores pueris e desejos veigos, crede na sabedoria... ... suprema e ficai convencido de que esta sabedoria, tendo-vos dado a inteligência para único meio de... ... a conhecer, não pode querer armar laços à vossa inteligência ou razão. Vedes em toda parte, ao... ... redor de vós, efeitos proporcionados às causas, vedes as causas dirigidas e modificadas no domínio... ... do homem pela inteligência, vedes, em suma, o bem-ser mais forte e mais preferido que o mal, por... ... que supores, no infinito, uma imensa irracionalidade, se há razão no finito. A verdade não se oculta... ... a ninguém. Deus é visível nas suas obras, e nada pede aos seres contra as leis da natureza deles, da... ... qual ele próprio é autor. A fé e a confiança, tem de confiança não nos homens que vos falam mal da... ... razão, porque são loucos ou impásteres, mas sim na eterna razão que é o verbo divino, esta luz... ... verdadeira oferecida, como o Sol, a intuição de toda criatura humana que vem a este mundo. Se acreditar-des na razão absoluta e se desejais mais do que tudo a verdade e a justiça, não deves... ... temer ninguém, e só amareis os que são amáveis. A vossa luz natural repelirá instintivamente a dos... ... malvados, porque ela será dominada pela vossa vontade. Assim, até as substâncias venenosas que... ... poderiam vos ser administradas não afetarão a vossa inteligência. Poderão tornar-vos doente, mas... ... nunca vos farão ficar criminoso. O que contribui para tornar histéricas as mulheres é a sua educação débil e hipócrita. Se fizessem... ... mais exercícios, se lhes ensinassem as coisas do mundo, franca e liberalmente, elas seriam menos... ... caprichosas, menos vaidosas, menos futes e, por conseguinte, menos acessíveis às más seduções. A... ... fraqueza sempre se simpatiza com o vício, porque o vício é uma fraqueza que se dá aparência de... ... uma força. A loucura tem horror à razão e se comprais em todas as coisas com as exagerações da... ... mentira. Curai, pois, primeiramente a vossa inteligência doente. A causa de todos os... ... enfeitiçamentos, o veneno de todos os filtros e a força de todos os feiticeiros estão aí. Quanto aos narcóticos ou outros venenos que nos poderiam ser administrados, é negócio de... ... medicina e de justiça, mas não pensamos que tais barbaridades se reproduzam muito atualmente. Os... ... cento e oitenta e sete... ... lavlessas não adormecem mais as clorissas a não ser pelas suas galanterias, e as beberagens, como... ... os raptos por homens mascarados e as prisões em subterrâneos, não teriam mais lugar nem mesmo... ... nos nossos romances modernos. É preciso deixar tudo para o confessionário dos penatomps negros. Ou nas ruínas do castelo de Udolf. Capítulo 19 O Magistério do Sol Chegamos ao número que, no tarô, é marcado pelo signo do Sol. O denário de Pitágoras e o... ... ternário multiplicado por si mesmo representam, com efeito, a sabedoria aplicada de modo absoluto. É, pois, do absoluto que vamos falar aqui. Achar o absoluto no infinito, no indefinido e no finito, tal é a grande obra dos sábios, o que Hermes... ... chama a obra do Sol. Achar as bases inabaláveis da verdadeira fé religiosa, da verdade filosófica e da transmutação... ... metálica, é todo o segredo de Hermes, é pedra filosofal. Esta pedra é uma e múltipla. É decomposta... ... pela análise e recomposta pela síntese. Na análise, é um pó, o pó de projeção dos alquimistas, antes... ... da análise e na síntese é uma pedra. A pedra filosofal, dizem os mestres, não deve ser exposta ao ar, nem aos olhares dos profanos, é... ... preciso tê-la oculta e conservá-la com cuidado no lugar mais secreto do seu laboratório e trazer... ... sempre consigo a chave do lugar em que está guardada. Aquele que possui o grande arcano é um rei verdadeiro e mais que um rei, porque é inacessível a... ... todos os temores e a todas as esperanças vãs. Em todas as doenças da alma ou do corpo, uma única... ... parcela destacada da preciosa pedra, um só grão do divino pó, é mais que suficiente para o curar. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, como dizia o mestre. O sal, o enxofre e o mercúrio, são apenas elementos acessórios e instrumentos passivos da grande... ... obra. Tudo depende, como dissemos, do magnésio interior de Paracelso. A obra está totalmente na... ... projeção, e a projeção se realiza perfeitamente pela inteligência efetiva e realizável de uma só... ... palavra. Há uma só operação importante na obra, ela consiste na sublimação, que não é outra coisa. Conforme Geber, se não a elevação da coisa seca por meio do fogo, com aderência ao seu próprio... ... vaso. Aquele que quer chegar à inteligência da grande palavra e à posse do grande arcano, deve, depois de... ... ter meditado no princípio do nosso dogma, ler com atenção os filósofos herméticos, e, sem dúvida... ... chegará à iniciação como outros chegaram a ela, mas é preciso tomar por chave das suas alegorias... ... dogma único de Hermes, contido na sua tábua de esmeralda, e seguir, para classificar os... ... conhecimentos e dirigir a operação, a ordem indicada no alfabeto cabalístico do tarô, de que damos... ... a explicação total e absoluta no último capítulo desta obra. Entre os livros raros e preciosos que contêm os mistérios o grande arcano, é preciso contar em... ... primeira linha, o caminho químico ou manual de Paracelso, que contém todos os mistérios da... ... física demonstrativa e da mais secreta cabala. Este livro manuscrito, precioso e original, só se acha... ... na Biblioteca do Vaticano. Sandivogius tirou dele uma cópia de que o Barão de Tchoude se serviu... ... para compor o catecismo hermético contido na sua obra intitulada, A Estrela Flamejante. Este... ... catecismo, que indicamos aos sábios cabalistas como podendo substituir o tratado incomparável de... ... 188. Paracelso, contém todos os princípios verdadeiros da grande obra, expressos de um modo tão... ... satisfatório e tão claro, que é preciso ter falta absoluta de compreensão especial do ocultismo para... ... não chegar à verdade absoluta, meditando-o. Vamos dar uma análise sucinta dele, com algumas... ... palavras de comentário. Raimundo Lulow, um dos grandes e sablimes mestres da ciência, disse que, para fazer ouro, é... ... preciso primeiramente possuir ouro. Do nada, nada se faz, a pessoa não cria absolutamente a... ... riqueza, aumenta-a e multiplica-a. Que os exporentes da ciência entendam, pois, que não se pode... ... pedir ao adepto nem escamotearções, nem milagres. A ciência hermética, como todas as ciências... ... reais, é matematicamente demonstrável. Seus resultados, mesmo materiais, são tão rigorosos como... ... o de uma equação bem feita. O ouro hermético não é somente um dogma verdadeiro, uma luz sem sombra, uma verdade sem... ... mistura de mentira, é também um ouro material, real e puro... ... é mais precioso do que aquele que se... ... encontra nas minas da Terra. Mas o ouro vivo, o enxofre vivo ou o verdadeiro fogo dos filósofos devem ser procurados na casa... ... do mercúrio. Este fogo alimenta-se do ar, para exprimir a sua força atrativa e expansiva não é... ... possível dar-lhe uma melhor comparação que a do raio, que é primeiramente uma exalação seca e... ... terrestre unida ao vapor úmido, mas que, portanto se exaltar, vindo a adquirir a natureza ígnea, age... ... sobre o úmido que lhe é inerente, que atrai a si e transmuta na sua natureza, depois do que se... ... precipita com rapidez para a Terra, onde é atraído por uma natureza fixa semelhante à sua. Estas palavras enigmáticas pela forma, mas claras quanto ao fundo, exprimem claramente o que os... ... filósofos entendem pelo seu mercúrio fecundado pelo enxofre, que se faz senhor e regenerador do... ... sal, é o azot, a magnésia universal, o grande agente mágico, a luz astral, a luz de vida, fecundada... ... pela força anímica, pela energia intelectual, que eles comparam ao enxofre por causa das suas... ... afinidades com o fogo divino. Quanto ao sal, é a matéria absoluta. Tudo o que é matéria contém sal. E todo sal pode ser mudado em ouro puro pela ação combinada do enxofre e do mercúrio, que, às... ... vezes, age tão rapidamente que a transmutação pode ser feita num instante, numa hora, sem fadiga... ... para o operador e quase sem gasto, outras vezes, e conforme as disposições mais contrárias dos... ... meios atmosféricos a operação exige vários dias, vários meses, e até vários anos. Como já dissemos, existem na natureza duas leis primordiais, duas leis essenciais, que produzem... ... pelo seu contrabalanço, o equilíbrio universal das coisas, é a fixidez e o movimento, análogos, em... ... filosofia, a verdade e a invenção, e, em concepção absoluta, a necessidade e a liberdade, que são a... ... própria essência de Deus. Os filósofos herméticos dão o nome de fixo a tudo o que é ponderável, a... ... tudo o que tende, pela sua natureza, ao repouso central e à imobilidade, chamam volátil tudo o que... ... obedece mais natural e facilmente à lei do movimento, e formam a sua pedra da análise, isto é, da... ... volatização do fixo, depois da síntese, isto é, da fixação do volátil, o que operam aplicando ao fixo... ... que chamam o seu sal, o mercúrio sulfurado ou a luz de vida, dirigida e tornada onipotente por uma... ... operação secreta. Apodeirão-se, assim, de toda a natureza e a sua pedra se acha em toda parte onde... ... a sal, o que faz dizer que nenhuma substância é estranha à grande obra e que é possível mudar em... ... ouro até as matérias mais desprezíveis e em aparência mais vis, o que é verdade neste sentido, como... ... dissemos, é que todas elas contêm o sal principiante, representado nos nossos emblemas pela... ... própria pedra cúbica, como se vê no frontespício simbólico e universal das chaves de basílio. Valentino. Saber extrair de qualquer matéria o sal puro que nela está oculto é ter o segredo da pedra. Esta pedra... É, pois, uma pedra salina que o oude ou luz universal astral decompõe ou recompõe, ela é única e... ... múltipla, porque pode dissolver-se como o sal ordinário e incorporar-se a outras substâncias. Obtida. Pela análise, poderíamos chamá-la o sublimado universal, achada pelo caminho da síntese, é... 189. Verdadeira panaceia dos antigos, porque cura todas as doenças, quer da alma, quer do corpo, e foi... ... chamada a medicina por excelência de toda a natureza. Quando a pessoa dispõe, pela iniciação... ... absoluta, das forças do agente universal, tem sempre à sua disposição esta pedra, porque a extração... ... da pedra é, então, uma operação simples e fácil, bem distinta da projeção ou realização metálica. Esta pedra, no estado de sublimado, não deve ser deixada em contato com o ar atmosférico, que... ... poderia dissolvê-lo em parte e fazer-lhe perder a sua virtude. Aliás, não seria sem perigo respirar as... ... suas emanações. O sábio a conserva voluntariamente nos seus envoltórios naturais, porque está... ... certo de extraí-la por um só esforço da sua vontade e uma só aplicação do agente universal nos... ... envoltórios, que os cabalistas chamam cascas. É para exprimir hieroglificamente esta lei de... ... prudência que davam ao seu mercúrio, personificado no Egito por Hermanubis, uma cabeça de cão... ... e ao seu enxofre, representado pelo bafome do templo, ou o príncipe do sábate, esta cabeça de... ... bode que fez desacreditar tanto as associações ocultas da Idade Média. CAPÍTULO XX A TALMATURGIA Definimos os milagres como efeitos naturais de causas excepcionais. A ação imediata da vontade humana sobre os corpos, ou ao menos esta ação exercida sem meio... ... visível, constitui um milagre na ordem física. A influência exercida sobre as vontades ou inteligências, quer repentinamente, quer num tempo... ... dado, capaz de prender os pensamentos, mudar as resoluções mais firmes, paralisar as paixões mais... ... violentas, constitui um milagre na ordem moral. O erro comum, relativamente aos milagres é, considerá-los como efeitos sem causas, como... ... contradições da natureza, como resoluções repentinas da imaginação divina, e ninguém pensa que... ... um único milagre desta sorte romperia a harmonia universal e mergulharia o universo no caos. Há milagres impossíveis ao próprio Deus, são os milagres absurdos. Se Deus pudesse ser absurdo... ... um único instante, nem ele nem o mundo não existiriam mais no instante seguinte. Esperar-do... ... arbitrário divino um efeito cuja causa se desconhece ou não existe é o que se chama tentar Deus. Precipitar-se no vácuo... ... Deus age pelas suas obras, no céu opera pelos anjos e na terra pelos homens. Logo, no círculo de... ... ação dos anjos, os anjos podem tudo o que é possível a Deus, e no círculo de ação dos homens, os... ... homens dispõem igualmente da onipotência divina. No céu das concepções humanas é a humanidade que cria Deus, e os homens pensam que Deus os... ... fez a sua imagem, porque o fazem a sua. O domínio do homem é toda a natureza corporal e visível na terra, e, se não rege os grandes astros e... ... as estrelas, pode ao menos calcular o seu movimento, medir a sua distância e identificar a sua... ... vontade com a sua influência, pode modificar a atmosfera, agir até certo ponto sobre as estações. Curar e fazer ficar doentes seus semelhantes, conservar a vida e dar a morte, e pela conservação da... ... vida entendemos, como dissemos, em certos casos, até a ressurreição. O absoluto em razão e vontade é o maior poder que seja dado ao homem alcançar, e é por meio... ... deste poder que opera o que a multidão admira sob o nome de milagres. 190. A mais perfeita pureza de intenção é indispensável ao tal maturgo, depois lhe é necessária uma... ... corrente favorável e uma confiança ilimitada. O homem que chegou a nada desejar e a nada temer é o Senhor de tudo. É o que é expresso por esta... ... bela alegoria do Evangelho, em que se vê o Filho de Deus, três vezes vitorioso do Espírito impuro. Ser servido no deserto pelos anjos. Nada resiste, na Terra, a uma vontade razoável e livre. Quando o sábio diz, eu quero, é o próprio. Deus que quer, e tudo o que ordena se realiza. É a ciência e confiança do médico que fazem a virtude dos remédios, e não existe outra medicina. Eficaz e leal a não ser a tal maturgia. Por isso, a terapêutica oculta é isenta de qualquer medicamentação vulgar. Emprega principalmente. As palavras, as insuflações, e comunica pela vontade uma virtude variada às substâncias mais simples, a água, o óleo, o vinho, a cânfora e o sal. A água dos homeopatas é verdadeiramente uma água magnetizada e encantada que opera pela fé. As substâncias que a ela se acrescentam em quantidades, por assim dizer, infinitesimais, são consagrações e como que sinais da vontade do médico. O que vulgarmente é chamado charlatanismo é um meio de sucesso real na medicina, se este charlatanismo é bastante hábil para inspirar uma grande confiança e formar um círculo de fé. Em medicina, é principalmente a fé que salva. Não há quase vila que não tenha o seu ou a sua praticante de medicina oculta, e estas pessoas têm, em quase toda parte e sempre, um sucesso incomparavelmente maior que o dos médicos aprovados pela faculdade. Os remédios que prescrevem são, muitas vezes, ridículos ou bizarros, e têm ainda mais sucesso, porque exigem e realizam mais fé da parte dos pacientes e operadores. Um antigo negociante nosso amigo, homem de um caráter bizarro e um sentimento religioso muito exaltado, depois de se ter retirado do comércio, pôs-se a exercer gratuitamente e por caridade cristã. A medicina oculta, num departamento da França, só empregava, para específicos, o óleo, as insuflações e asprex. Um processo, que lhe foi intentado por exercício ilegal da medicina, pôs-se público em condições de verificar que, mais ou menos no espaço de cinco anos, lhe eram atribuídas 10 mil curas, e que o número dos crentes aumentava sem cessar, em proporções capazes de alarmar seriamente todos os médicos do país. Vimos em mãos uma pobre religiosa, que diziam ser um pouco idiota, a qual curava todos os doentes dos campos vizinhos com um elixir e um esparadrapo de sua invenção. O elixir era para uso interno, o esparadrapo para uso externo, deste modo, nada escapava a esta panaceia universal. O emplastro nunca era pregado na pele a não ser nos lugares em que era necessária a sua aplicação. Aliás, em toda parte, ele se enrolava e caía, não menos é o que pretendia a boa irmã e o que afirmavam seus doentes. Essa tal maturga teve também processos de concorrência, porque empobricia a clientela de todos os médicos do país. Foi rigorosamente enclausurada, mas logo foi preciso dá-la, ou menos uma vez por semana, ao desejo e à fé das populações. Vinhos, no dia das consultas da irmã Joana Francisca, pessoas do campo, chegadas na véspera, esperar a sua ocasião. Deitadas à porta do convento, aí tinham dormido sobre a pedra, e esperavam, para voltar, só o elixir. E o emplastro da boa irmã? O remédio sendo o mesmo para todas as doenças, pareceria que ela não tinha necessidade de conhecer os sofrimentos dos seus doentes. todavia, os escutava com atenção e só confiava o seu específico com conhecimento de causa. Aí estava o segredo mágico. A direção de intenção dava ao remédio a sua virtude especial. Este remédio era insignificante por si mesmo. O elixir era aguardente, aromatizada e misturada com suco de ervas amargas, o emplastro era feito de uma mistura muito análoga à teriaga, pela cor e pelo cheiro, era, talvez, resina de borgonha. 191. Misturada com ópio. Seja o que for, o específico fazia maravilhas e a gente ficaria mal vista, entre as pessoas do campo se pusesse em dúvida os milagres da boa irmã. Conhecemos, perto de Paris, um velho jardineiro, tal maturgo, que fazia também curas maravilhosas. E que punha nas suas garrafinhas o suco de todas as ervas de São João. Este jardineiro tinha um irmão, de espírito forte, que zumbava do feiticeiro. O pobre jardineiro, abalado pelos sarcasmos. Deste incrédulo, começou, então, a duvidar de si mesmo, os milagres cessarão, os doentes perderam. A sua confiança e o tal maturgo caído, desesperado, morreu louco. O abade Chers, cura de Vibraei, no seu curioso tratado das superstições, refere que uma mulher atingida por uma oftalmia de aparência desesperada, tendo sido repentina e misteriosamente curada, veio confessar-se a um padre por ter recorrido à magia. Ela importunara, por muito tempo, um clérigo que supunha ser mago, para que lhe desse um caráter para trazer consigo, e o clérigo lhe entregaram um pergaminho enrolado, recomendando-lhe que se lavasse três vezes por dia com água fresca. O padre pediu o pergaminho e nele achou estas palavras, Eruat diabolus oculustus e Repleatster coribus loca vacantia. Traduziu estas palavras a engenua mulher, que ficou estupefata. Mas não era menos verdade que estava curada. A insuflação é uma das mais importantes práticas da medicina oculta, porque é um sinal perfeito da transmissão da vida. Inspirar, com efeito, quer dizer soprar em alguém ou em alguma coisa, e sabemos, pelo dogma único de Hermes, que a virtude das coisas criou as palavras e que existe uma proporção exata entre as ideias e as palavras, que são formas primárias e realizações verbais das ideias. Conforme o sopro é quente ou frio, é atrativo ou repulsivo. O sopro quente corresponde à eletricidade positiva e o sopro frio, à eletricidade negativa. Por isso, os animais elétricos e nervosos temem o sopro frio, como se pode fazer a experiência soprando num gato, cujas familiaridades são inoportunas. Olhando fixamente um leão ou um tigre e soprando sobre a sua face, a pessoa os assustaria a ponto de forçá-los a se retirarem e recuarem diante de nós. A insuflação quente e prolongada restabelece a circulação do sangue, cura as dores reumáticas e gotosas, restabelece o equilíbrio nos reumars e dissipa a fraqueza da parte de uma pessoa simpática e boa, é um calmante geral. A insuflação fria apazigua as dores que tem por princípio as congestões e acumulações fluídicas. É preciso, pois, alternar estes dois sopros, observando a polaridade do organismo humano e agindo de um modo oposto sobre os polos, que devem ser submetidos, um depois do outro, a um magnetismo contrário. Assim, para curar levemente o olho. São, depois praticar no olho inflamado insuflações frias, à distância e em proporções exatas com os sopros quentes. Os próprios peces magnéticos agem como o sopro, e são um sopro real por transpiração e irradiação do ar interior, todo fosforescente de luz vital, os peces lentos são um sopro quente que reúne e exalta as energias, os peces rápidos são um sopro frio que dispersa as forças e neutraliza as tendências à congestão. O sopro quente deve fazer-se transversalmente ou de baixo para cima, o sopro frio tem mais força se for dirigido de cima para baixo. Não respiramos somente pelas narinas e pela boca, a porosidade geral do nosso corpo é um verdadeiro aparelho respiratório, insuficiente, sem dúvida, mas muito útil à vida e à saúde. As extremidades dos dedos, nas quais todos os nervos terminam, fazem irradiar a luz astral ou a aspiram conforme à nossa vontade. Os peces magnéticos sem contato são um simples e ligeiro sopro, o contato acrescenta ao sopro a impressão simpática e equilibrante. O contato é bom e até necessário para prevenir as alucinações no começo do sonambulismo. É uma comunhão de realidade física que adverte o cérebro e chama a imaginação que se desvia, mas não deve ser muito prolongado quando se quer magnetizar só. Se o contato absoluto e prolongado é útil em certos 192 Casos, a ação que deves exercer então sobre o paciente se referiria antes à incubação ou à massagem do que ao magnetismo propriamente dito. 193 Apresentamos exemplos de incubações tirados do livro mais respeitado entre os cristãos, estes exemplos se referem todos à cura das letargias reputadas incuráveis, pois que concordamos em chamar assim as ressurreições. Quanto à massagem, ainda está em grande uso entre os orientais, que a praticam nos banhos públicos e se sentem muito bem com isso. É um sistema de fricções, trações e pressões, exercidas longa e lentamente sobre todos os membros e músculos, e cujo resultado é um equilíbrio novo das forças, um sentimento completo de repouso e bem-estar, com um renovamento muito sensível de agilidade e vigor. Todo o poder do médico ocultista está na consciência da sua vontade, e toda sua arte consiste em produzir a fé no seu doente. Se podes crer, dizia o mestre, tudo é possível aquele que crê. É preciso dominar o seu paciente pela fisionomia, pelo tom, pelo gesto, inspirar-lhe a confiança por alguns modos paternais, fazê-los rir por algum bom e alegre discurso. Rabelé, que era mais mago do que parecia, tinha tomado por panaceia especial o pantagruelismo. Fazia seus doentes rirem-se, e todos. Os remédios que depois tomavam tinham mais sucesso, estabelecia, entre si e eles, uma simpatia magnética por meio da qual lhes comunicava a sua confiança e o seu bom humor, lisonjeava-os-nos. Seus prefácios e lhes dedicava suas obras. Por isso, estamos convencidos que gargantua e pantagruel curaram mais rio-mars negros, mais disposições à loucura, mais mênias atrabiliárias. Nesta época de ódios religiosos e guerras civis, do que a faculdade de medicina inteira teria podido constatar e estudar então. A medicina oculta é essencialmente simpática. É preciso que uma afeição recíproca ou ao menos uma boa vontade real se estabeleça entre o médico e o doente. Os xaropes e julepos não têm virtude alguma por si mesmos, são aquilo que a opinião comum do agente e do paciente julga deles, por e sua medicina homeopática o suprime sem graves inconvenientes. O óleo e o vinho combinados, quer com sal, quer com a cânfora, poderiam bastar para a cura de todas as chagas e para todas as fricções ou aplicações que é amantes. O óleo e o vinho são os medicamentos por excelência da tradição evangélica. É o bálsamo do samaritano, e no Apocalipse, o profeta, descrevendo grandes flagelos. Pede às potências vingadoras que poupem o óleo e o vinho, isto é, que deixem um remédio para tantas feridas. O que se chama, entre nós, a extremunção, era, entre os primeiros cristãos e na intenção do apóstolo São Tiago, que consignou o preceito na sua epístola aos fiéis do mundo inteiro, a prática pura e simples da medicina do mestre. Se alguém dentre vós estiver doente, escreve ele faça vir os anciãos da igreja, que orarão sobre ele e lhe farão unções de óleo, invocando o nome do mestre. Esta terapêutica divina perdeu-se progressivamente e tornou-se o hábito de considerar a extremunção como uma formalidade religiosa necessária antes de morrer. Contudo, a virtude talmaturga do óleo santo não poderia ser posta completamente em esquecimento. Pelo dogma tradicional, e dele se faz referência na passagem do catecismo que se refere à extrema unção. O que principalmente curava entre os primeiros cristãos era a fé e a caridade. A maior parte das doenças tem a sua fonte em desordens morais, é preciso começar por curar a alma, e o corpo será depois, facilmente curado. CAPÍTULO XXI A CIÊNCIA DOS PROFETAS Este capítulo é consagrado à adivinhação. 193 A adivinhação, no seu sentido mais amplo e conforme a significação gramatical da palavra, é o exercício do poder divino e a realização da ciência divina. É o sacerdócio do mago. Mas a adivinhação, na opinião geral, se refere mais especialmente ao conhecimento das coisas ocultas. Conhecer os pensamentos mais secretos dos homens, penetrar nos mistérios do passado e do futuro. Evocar, de século em século, a revelação rigorosa dos efeitos pela ciência exata das causas, eis o que se chama universalmente a adivinhação. De todos os mistérios da natureza, o mais profundo é o do coração do homem, e, entretanto, a natureza não permite que a sua profundeza seja inacessível. Apesar da dissimulação mais profunda, apesar da política mais hábil, ela própria traça e deixa observar nas formas do corpo, na luz dos olhares, nos movimentos, no andar, na voz, mil indícios reveladores. O iniciado perfeito nem mesmo tem necessidade destes indícios, vê a verdade na luz, recente uma impressão que manifesta o homem inteiro, atravessa os corações com seu olhar e até deve fingir. Ignorar, para desarmar assim o medo ou o ódio dos malvados que conhece bastante. O homem que tem má consciência crê sempre que o acusam ou que desconfiam dele, se se reconhecer num rasgo de uma sátira coletiva, tomará para si a sátira inteira e dirá bem alto que o Calunião. Sempre desconfiado, mas tão curioso como o medroso, ele é diante do mago como o satã. Da parábola ou como estes escribas que o interrogavam para o tentar. Sempre teimoso e sempre fraco, o que teme acima de tudo é reconhecer seus erros. O passado o inquieta, o futuro o amedronta, quereria fazer transigências para consigo e crer que é um homem de bem, de condições comodas. A sua vida é uma luta contínua entre boas inspirações e maus hábitos, julga-se filósofo a maneira de Aristipo ou Horácio, aceitando toda a corrupção do seu século como uma necessidade que deve sofrer, depois se distrai com algum passatempo filosófico, e de boa vontade apresenta-se com o sorriso protetor de mecenas, para se persuadir que não é simplesmente um explorador da fome em cumplicidade com verre ou um complacente de trimalcion. Tais homens são sempre exploradores, até quando fazem boas obras. Se resolverem fazer um do nativo à assistência pública, adiam o seu benefício para reter o juro. Este tipo, sobre o qual demoro propositalmente, não é o de um particular, é o de uma classe inteira de homens, com os quais o mago está exposto, principalmente no nosso século, a achar-se muitas vezes em relação. Que ele se conserve na desconfiança de que eles mesmos lhe darão o exemplo, porque encontrará sempre neles seus amigos mais comprometedores e seus inimigos mais perigosos. O exercício público da adivinhação é não poderia, na nossa época, convir ao caráter de um verdadeiro adepto, porque seria, muitas vezes, obrigado a recorrer ao charlatanismo e às habilidades. Para conservar a sua clientela e admirar o seu público, Os adivinhos e as adivinhas de fama têm Sempre uma polícia secreta que as instrui de certas coisas relativas à vida íntima ou aos hábitos dos quensoltantes. Uma telegrafia de sinais é estabelecida entre a anticâmara e o gabinete, dá-se um número ao cliente que não é conhecido e que vem pela primeira vez, indica-se-lhe um dia e o faz ser seguido, fazem-se as porteiras, vizinhas e criadas falarem, e chega-se, assim, a estes detalhes que Transformam o espírito dos simples e lhes dão para um charlatão a estima que deveria ser reservada. A ciência sincera e a adivinhação conscienciosa A adivinhação dos acontecimentos vindouros só é Possível para aqueles cuja realização já está contida na sua causa. A alma, olhando pelo aparelho Nervoso, inteiramente contido no círculo de luz astral que influi sobre um homem e recebe uma Influência dele, a alma do adivinhador, dizemos, pode abraçar numa só intuição tudo o que este Homem levantou ao redor de si de amor ou ódio, pode ler suas intenções no seu casamento, prever Os obstáculos que vai encontrar no seu caminho, talvez a morte violenta que o espera, mas não pode 194 Prever suas determinações privadas, voluntárias, caprichosas, do momento que se seguirá a Consulta, a menos que a habilidade do adivinho prepare a realização da profecia Exemplo, dizes a Uma mulher que deseja encontrar um marido, ireis esta tarde ou amanhã de tarde a tal espetáculo, e Aí vereis um homem que vos agradará Este homem não sairá sem vos ter notado e, por um concurso Bizarro de circunstâncias, disso resultará, mais tarde, um casamento Podeis ficar certo de que Acabando todo o serviço, a senhora irá ao espetáculo indicado, aí verá um homem pelo qual se Julgará notada e esperará um próximo casamento Se o casamento não se faz, ela não vos acusará Por isso, porque não quererá perder a esperança de uma nova ilusão e, pelo contrário, virá consultar Vos assiduamente Dissemos que a luz astral é o grande livro da adivinhação, os que têm a aptidão para ler neste livro Têm-na naturalmente ou adquirida Há, pois, duas classes de videntes, os instintivos e os iniciados É Por isso que as crianças, os ignorantes, os pastores e até os idiotas têm mais disposições Há Adivinhação natural do que os sábios e pensadores Davi, simples pastor, era profeta como depois Foi Salomão, o rei dos cabalistas e magos As percepções do instinto são, muitas vezes, tão certas Como as da ciência, os menos clarividentes na luz astral são os que mais raziocinam O sonambulismo é um estado de instinto puro, por isso os sonâmbulos têm necessidade de serem Dirigidos por um vidente da ciência, os céticos e raziocinadores só podem desviá-los A visão adivinhatória só se opera no estado de êxtase e para chegar a este estado é preciso tornar Impossível a dúvida e a ilusão, prendendo ou adormecendo o pensamento Os instrumentos de adivinhação são, pois, simples meios de magnetizar a si próprio e distrair-se da Luz exterior para se fazer atento unicamente à luz interior É por isso que Apolônio se envolvia Inteiramente num manto de lã e fixava na obscuridade o olhar sobre seu umbigo O espelho mágico De Dupotet é um maio análogo ao de Apolônio A hidromancia e a visão no polegar, bem igualado E pintado de preto, são variedades de espelho mágico Os perfumes e as evocações adormecem um Pensamento, a água ou a cor preta absorvem os raios visuais, produz-se, então, um ofuscamento Uma vertigem, que é seguida de lucidez nas pessoas que têm para isso uma aptidão natural ou que Estão convenientemente dispostas A geomancia e cartomancia são outros meios para chegar aos mesmos fins, as combinações dos Símbolos e números, sendo ao mesmo tempo fortuitas e necessárias, dão uma imagem muito exata Das sortes e dos destinos para que a imaginação possa ver a realidade em vez dos símbolos Quanto mais o interesse é excitado, tanto mais o desejo de ver é grande, tanto mais a confiança na Intuição é completa e tanto mais a visão é clara Jogar ao acaso pontos de geomancia ou tirar as Cartas de modo leviano é brincar como as crianças que tiram a letra mais bonita As sortes são Oráculos somente quando não são magnetizadas pela inteligência e dirigidas pela fé De todos os oráculos, o tarot é o mais surpreendente nas suas respostas, porque todas as Combinações possíveis desta chave universal de cabala dão como soluções oráculos de ciência e Verdade O tarot era o livro único dos antigos magos, é a Bíblia primitiva, como provaremos no Capítulo seguinte, e os antigos o consultavam como os primeiros cristãos consultarão, mais tarde, a Sorte dos Santos, isto é, versículos da Bíblia tirados ao acaso e determinados pelo pensamento de Um número A senhorita Lenormand, a mais célebre das nossas adivinhas modernas, ignorava a ciência do Tarot Ou só a conhecia conforme Etila, cujas explicações são obscuridades lançadas sobre a luz Ela não Conhecia nem a alta magia, nem a cabala, e tinha a cabeça falsificada por uma erudição Mal Dirigida, mas era intuitiva por instinto, e este instinto a enganava raramente As obras que deixou 195 São um galamatias legitimista, esmaltado de citações clássicas, mas seus oráculos, inspirados pela Presença e o magnetismo dos Kensolutons, tinham muitas vezes, coisas surpreendentes Era uma Mulher em que o desvanecimento da imaginação e a divagação do espírito se substituíram sempre às Afeições naturais do seu sexo Ela viveu e morreu virgem, como as antigas druidas da ilha de Saini Se a natureza a adotara de alguma beleza, facilmente teria, em épocas mais afastadas, representado Nos galhas o papel de uma veleda ou melusina Quanto mais se empregam cerimônias no exercício da adivinhação, tanto mais é excitada a própria Imaginação e a dos Kensolutons A conjuração dos quatro, a oração de Salomão, a espada mágica Para afastar os fantasmas, podem então, ser empregadas com sucesso, deve-se também evocar o Gênio do dia e da hora em que se opera e lhe oferecer o seu perfume especial, depois o operador se Põe em relação magnética e intuitiva com a pessoa que consulta, perguntando-lhe que animal lhe é Simpático e qual outro lhe é antipático, que flor gosta e que cor prefere As flores, as cores, os Animais referência, em classificação analógica, aos sete gênios da cabala Os que gostam do azul São idealistas e sonhadores, os que gostam do vermelho são materialistas e coléricos, os que gostam Do amarelo são fantásticos e caprichosos, os amadores do verde têm, geralmente, um caráter Mercantil e disfarçado, os amigos do preto são fluidos por Saturno, a cor rosa pertence A Vênus Etc Os que gostam do cavalo são laboriosos, nobres de caráter e, portanto, flexíveis e dóceis, Os Amigos do cão são amantes fiéis, os do gato são independentes e libertinos As pessoas frecas têm Principalmente, medo de aranhas, as almas ativas são antipáticas à cobra, as pessoas probas e Delicadas não podem suportar os ratos e morcegos, os voluptuosos têm horror ao sapo, porque é Frio, solitário, feio e triste As flores têm simpatias análogas às dos animais e das cores, e, como a Magia é a ciência das analogias universais, um gosto único, uma única disposição de uma pessoa Faz adivinhar todas as outras É uma aplicação aos fenômenos da ordem moral da anatomia Analógica de Cuvier A fisionomia da fronte e do corpo, as rugas da fronte, as linhas da mão fornecem igualmente aos Magistas indícios preciosos A metoposcopia e a quiromancia tornarão-se ciências à parte, cujas Observações arriscadas e puramente conjeturais, foram comparadas, discutidas e depois reunidas em Corpos de doutrina por Goglino, Bellat, Ronfilo, Indaginu e Taisnier A obra deste último é Mais considerável e completa, reúne e comenta as observações e conjeturas de todas as outras Um observador moderno, o cavaleiro de Arpentigne, deu a quiromancia um novo grau de exatidão Pelas suas notas sobre as analogias que existem realmente entre os caracteres das pessoas e a forma Quer total, quer detalhada, das suas mãos Esta ciência nova foi desenvolvida e fixada, depois, por Um artista e ao mesmo tempo um literato cheio de originalidade e fineza O discípulo ultrapassou-o Mestre, e já é citado como um verdadeiro mago em quiromancia o amável e espirituoso Desbarro-lhes, um dos viajantes de que gosta de rodear-se nos seus romances cosmopolitas, o nosso Grande narrador Alexandre Dumas É preciso também interrogar o consultante sobre seus sonhos habituais, os sonhos são os reflexos da Vida, quer interior, quer exterior Os filósofos antigos faziam grande caso deles, os patriarcas viam Neles revelações certas e a maior parte das revelações religiosas foram feitas em sonho Os monstros do inferno são os pesadelos do cristianismo e, como nota espirituosamente o autor de Smarra, nunca O pincel ou o cinzel teriam reproduzido tais fealdades se não tivessem sido vistas em sonho É preciso desconfiar das pessoas cuja imaginação reflete habitualmente coisas feias O temperamento também se manifesta pelos sonhos e, como o temperamento exerce sobre a vida Uma influência contínua, é necessário conhecê-lo bem para conjeturar com certeza os destinos de Uma pessoa Os sonhos de sangue, prazer e luz são indícios de um temperamento sanguíneo, os 196 Sonhos de água, barro, chuva, lágrimas são resultado de uma disposição fleumática, o calor noturno As trevas, os terrars e fantasmas pertencem aos bilhosos e melancólicos Sinésio, um dos maiores bispos cristãos dos primeiros séculos, discípulo da bela e pura epátia Que foi massacrada por fanáticos depois de ter sido mestra desta bela escola de Alexandria, Cuja Herança ao cristianismo devia partilhar, Sinésio, poeta lírico como Píndaro e Calimaco, religioso Como Orfeu, cristão como esperidião de Tremitonte, deixou um tratado dos sonhos que foi Comentado por Carden Atualmente, ninguém se ocupa destas magníficas investigações do espírito Porque os fanatismos sucessivos quase forçaram o mundo a desesperar do racionalismo científico e Religioso São Paulo queimou Trismegisto, Omar queimou os discípulos de Trismegisto e são Paulo Ó perseguidores Ó incendiários Ó zombadores Quando, pois, terês terminado as vossas Obras de trevas e destruição Tritimum, um dos maiores magistas do período cristão, abade irrepreensível de um monastério de Beneditinos, sábio teólogo e mestre de Cornélio Agripa, deixou, entre as suas obras inapreciadas e Inapreciaves, um tratado intitulado, Dies Hepten Secundes, e Dies Inteligenties Civita Deu Piritibus Orbes Post Dei Amoventibus É uma chave de todas as profecias antigas e novas e um meio matemático Histórico e fácil de ultrapassar Isaías e Jeremias na previsão de todos os grandes acontecimentos Vindouros O autor esboça, em grandes rasgos, a filosofia da história, e divide a existência do mundo inteiro entre os sete gênios da Kabbalah É a maior e mais larga interpretação que porventura Tenha sido feita destes sete anjos do Apocalipse, que aparecem alternativamente com trombetas e culpos para espalharem o verbo e a realização do verbo sobre o mundo O reino de cada anjo é de 354 anos e 4 meses O primeiro é Orifiel, o anjo de Saturno, que começou o seu reino em 13 de Março do primeiro ano do mundo, porque o mundo, conforme Tritmo, foi criado no dia 13 de Março o seu reino foi o da selvageria e da noite primitiva Depois, veio o Império de Anael, o Espírito de Vênus, que começou em 24 junho do ano 354 do mundo, então o amor começou a ser o Preceptor dos homens, criou a família, e a família conduziu a associação e a cidade primitiva Os Primeiros civilizadores foram os poetas inspirados pelo amor, depois a exaltação da poesia produziu A religião, o fanatismo e a depravação, que, mais tarde, trouxeram o dilúvio E tudo isso durou até o Ano 708 do mundo, no oitavo mês, isto é, até 25 de outubro, e então começou o reino de Zacariel, o Anjo de Júpiter, sob o qual os homens começaram a conhecer e disputar entre si a propriedade dos Campos e das habitações Esta foi a época da fundação das cidades e da circunscrição dos impérios A civilização e a guerra foram suas consequências Depois, a necessidade do comércio se fez sentir E é então que, no ano de 1063 do mundo, em 24 de fevereiro, começou o reino de Rafael, o anjo de Mercúrio, o anjo da ciência e do verbo, o anjo da inteligência e da indústria Então, as letras foram Inventadas A primeira língua foi hieroglífica e universal, e o monumento que nos resta dela é o Livro de Enoque, Cadmo, Tato ou Palamedes, a clavícula cabalística adotada mais tarde por Salomão O livro místico dos Fasterafim, Urim e Tumim, a gênese primitiva dos Orrari de Guilherme Postelo, a roda mística de Ezequiel, a rota dos cabalistas, o tarô, dos magistas e boimios Então Foram inventadas as artes, a navegação foi ensinada pela primeira vez, as relações se Estenderão, as Necessidades se multiplicarão, e chegou logo, isto é, em 26 de junho do ano 1417 do mundo, O Reino de Samael, o anjo de Marte, época de corrupção de todos os homens e do dilúvio Universal Depois de um grande desfalecimento, o mundo esforçou-se em renascer sob Gabriel, o anjo da lua Que começou o seu reino em 28 de março do ano 1371 do mundo, então, a família de Noé Se multiplicou e povoou todas as partes da terra, depois da confusão de Babel, até o reino de Micael, o Anjo do Sol, que começou em 24 de fevereiro do ano 2126 do mundo, e é a esta época que é preciso Atribuir a origem das primeiras dominações, o império dos filhos de Nehud, o nascimento e os Primeiros conflitos do despotismo e da liberdade Tritmo prossegue este curioso estudo através das idades e mostra, nas mesmas épocas, a volta das Ruínas, depois a civilização renascendo pela poesia e o amor, os impérios restabelecidos pela 197 Família, engrandecidos pelo comércio, destruídos pela guerra, reparados pela civilização universal e progressiva, depois absorvidos por grandes impérios que são a síntese da história O trabalho de Tritmo é, sob este ponto de vista, mais universal e independente que o de Bossué, e é uma chave absoluta da filosofia da história Os seus cálculos rigorosos e conduzem até o mês de novembro no Ano 1879, época do reino de Micael e da fundação de um novo reino universal Este reino terá sido Preparado por três séculos e meio de angustias e três séculos e meio de esperanças, épocas que coincidem exatamente com o décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, e metade do décimo nono para o crepúsculo lunar e a esperança, com o décimo quarto, o décimo terceiro, o duodécimo e metade do um décimo para as provas, a ignorância, as angustias e os flagelos de toda a natureza Vemos, pois, conforme este cálculo, que em 1879, isto é, em 24 anos, um império universal será fundado e dará a paz ao mundo Este império será político e religioso, dará uma solução a todos os problemas agitados nos nossos dias e durará 254 anos e 4 meses, depois virá de novo o reino de Orifiel, isto é, uma época de silêncio e noite O próximo império universal estando sob o reino do Sol, pertencerá àquele que tiver as chaves do Oriente, que, neste momento, são disputadas pelos príncipes das quatro partes do mundo, mas a inteligência e a ação são, nos reinos superiores, as forças que governam o Sol, e a nação que, na Terra, tem agora a iniciativa da inteligência terá também as chaves do Oriente e fundará o reino universal Talvez terá-se sofrer, para isso, uma cruz e um martírio análogos aos do homem-Deus, porém morto ou vivo entre as nações, o seu espírito triunfará e todos os povos do mundo reconhecerão, em 24 anos, a bandeira da França, sempre vitoriosa ou milagrosamente ressuscitada Tal é a profecia de Tritmo, confirmada por todas as nossas previsões e apoiada por todos os nossos desejos CAPÍTULO XXI O LIVRO DE HERMES Chegamos ao fim da nossa obra, e é aqui que devemos dar a sua chave geral e dizer a sua última Palavra A chave geral das artes mágicas é a chave de todos os antigos dogmas religiosos, a chave da Kabbalah E da Bíblia, as clavículas de Salomão Ora, esta clavícula ou pequena chave, que julgavam perdida desde há séculos, achamos-la e podemos Abrir todos os túmulos do mundo antigo, fazer falar os mortos, ver em todo o seu esplendor os monumentos do passado, entender os enigmas de todas as esfinges e penetrar em todos os santuário O emprego desta chave, entre os antigos, só era permitido aos sumos sacerdotes, e nem mesmo o seu segredo era confiado à elite dos iniciados Ora, eis o que era esta chave Era um alfabeto hieroglífico e numeral, que exprimia, por caracteres e números, uma série de ideias universais e absolutas, depois, uma escala de dez números multiplicados por quatro símbolos e ligados conjuntamente por doze figuras que representavam os doze signos do zodíaco, depois quatro gênios, os dos quatro pontos cardiais O quaternário simbólico, figurado nos mistérios de Memphis e Tebas pelas quatro formas da esfinge O homem, a águia, o leão e o touro, corresponde-á aos quatro elementos do mundo antigo, figurados A água, pelo copo que o homem ou o aquário tem, o ar, pelo círculo ou auréola que rodeia a cabeça Da águia celeste, o fogo, pelo pau que o alimenta, pela árvore que o calor da terra e do sol fazem Frutificar, enfim, pelo cetro de realeza de que o leão é o emblema, a terra, pelo gládio de Mitra, que cento e noventa e oito Imoló todos os anos o touro sagrado e faz correr com o seu sangue a seiva que enche todos os frutos Da terra Ora, estes quatro signos, com todas as suas analogias, são a explicação da palavra única escondida Em todos os santuário, da palavra que as bacantes pareciam adivinhar na sua embriaguez, quando Celebrando as festas de Actos, se exaltavam até o delírio por ai ou evoé Que significa, pois, esta Palavra misteriosa Era o nome das quatro letras primitivas da língua materna, o iud, símbolo do Pau da videira ou do cetro paternal de Noé, o e, imagem do copo de libações, sinal da maternidade Divina, o voo, que une conjuntamente os dois signos precedentes e tinha como figura, na Índia, o Grande e misterioso Lingam Tal era, na palavra divina, o tríplice sinal do ternário, depois, a letra Maternal aparecia uma segunda vez para exprimir a fecundidade da natureza e da mulher, para Formular também o dogma das analogias universais e progressivas que descem das causas aos Efeitos e sobem dos efeitos às causas Por isso, a palavra sagrada não era pronunciada, era soletrada E falada em quatro palavras, que são as palavras sagradas, iud revav re O sábio Gafarel não duvida que os terafim dos hebreus, por meio dos quais consultavam Os oráculos do Urim e do Tumim, tenham sido as figuras dos quatro animais da Kabbalah, cujos Símbolos Eram resumidos, como diremos logo, pelas esfingis ou querubins da arca Cita, porém, a propósito Dos terafim usurpados de Mítias, uma curiosa passagem de Filon judeu, que é uma revelação Inteira sobre a origem antiga e sacerdotal dos nossos taros Eis como se exprime Gafarel Ele diz, pois, Filon judeu, falando da história oculta no dito capítulo dos juízes, que Mítias fez De fino ouro e prata três figuras de moços e três de novilhos, outras tantas de leão, águia, dragão e Pomba, de modo que se alguém o ia procurar para saber algum segredo a respeito da sua mulher, ele Interrogava a Pomba, se era a respeito de seus filhos, o moço, se para as riquezas, a águia, se para a Força e o poder, o leão, se para a fecundidade, o querubim ou o bezerro, se para a extensão dos dias e Anos, o dragão Esta revelação de Filon, embora Gafarel faça pouco caso dela, é para nós da mais alta Importância Eis, com efeito, a nossa chave do quaternário, eis as imagens dos quatro animais Simbólicos que se acham na vigésima primeira chave do tarô, isto é, no terceiro setenário Repetindo, assim, três e resumindo todo o simbolismo que os três setenários superpostos Exprimem Depois, o antagonismo das cores, expresso pela pomba e o dragão, o círculo ou rota, formado pelo Dragão ou a serpente, para exprimir a extensão dos dias, enfim, toda a adivinhação cabalística do tarô, tal como a praticaram mais tarde os egípcios boemios, cujos segredos foram adivinhados e Achados imperfeitamente por Etila Vê-se, na Bíblia, que os sumos sacerdotes consultavam o Senhor na mesa de ouro da Santa Arca Entre os querubins ou as esfinges do corpo de touro e asas de águia, e que consultavam com Auxílio dos terrafim, pelo urim, tumim e efod O efod era, como se sabe, um quadrado mágico De doze números e doze palavras gravadas em pedras preciosas A palavra terrafim, em hebraico Significa hieróglifos ou sinais figurados, o urim e o tumim eram o alto e o baixo, o oriente e o ocidente, o sim e o não, e estes sinais correspondiam às duas colunas do templo, de Eikin e Borras Quando, pois, o sumo sacerdote queria fazer falar o oráculo, tirava à sorte os terrafim ou as lâminas de ouro que continham as imagens das quatro palavras sagradas, e as colocava, de três em três, ao redor do racional ou efod, entre o urim e o tumim, isto é, entre os dois onyx que serviam de colchete às cadeiasinhas de efod O onyx da direita significava gédula ou misericórdia e magnificência, o onyx da esquerda se referia a Jebura e significava justiça e cólera, e se, por exemplo, o signo do leão se achava perto da pedra em que estava gravado o nome da tribo de Judá Do lado esquerdo, o sumo sacerdote, lia assim o oráculo, a verga do Senhor está irritada contra Judá Se o terrafim representava o homem ou o copo e que se achasse igualmente à esquerda, perto Da pedra de Benjamim, o sumo sacerdote lia, a misericórdia do Senhor está cansada das ofensas de 199 Benjamim, que o ultraja no seu amor É por isso que vai derramar sobre ele o copo da sua cólera Etc Quando o soberano sacerdócio cessou em Israel, quando todos os oráculos do mundo se calarão Em presença do verbo feito homem e falando pela boca do mais popular e dócil dos sábios, quando A arca foi perdida, o santuário profanado e o templo destruído, os mistérios de Efod e dos Terrafim Que não eram mais traçados em ouro e pedras preciosas, foram escritos ou antes figurados por Alguns sábios cabalistas no marfim, no pergaminho, no couro prateado e dourado, depois, enfim, em Simples cartas, que sempre foram suspeitas à igreja oficial, como contendo uma chave perigosa dos Seus mistérios Daí, vieram estes taros, cuja antiguidade, revelada ao sábio corte de Jebelim pela Própria ciência dos hieróglifos e números, instigou tanto mais tarde, a duvidosa perspicácia e a Tenais investigação é tíla Corte de Jebelim, no oitavo volume do Simundo Primitivo, dá a figura das vinte e duas chaves e Dos quatro ases do tarô, e demonstra a sua perfeita analogia com todos os símbolos da mais alta Antiguidade, procura, depois, dar a sua explicação e desvia-se naturalmente, porque não toma por Ponto de partida O tetragrama universal e sagrado, ai ou evoche das bacanais, o iudevoedo Santuário, o HWHY da cabala Etila ou Aliette, preocupado unicamente com o seu sistema de adivinhação e do proveito Material que dele podia tirar, Aliette, antigo cabeleireiro, não tendo aprendido nem francês, nem Mesmo a ortografia, pretendeu reformar e apropriar-se do livro de fato Sobre o tarô que fez gravar E que se tornou muito raro, lesse, na vigésima oitava carta, o oito de paus Etila, professor de álgebra, renovador da cartomancia e redatores, SIC, das modernas Incorreções deste antigo livro de fato, reside na rua de L. Ozeile nº 8, Paris Etila teria, certamente, feito melhor em não redigir as incorreções de que fala, os seus trabalhos Fizeram cair no domínio da magia vulgar e das tiradoras de cartas o livro antigo descoberto por Corte de Jebelim Quem quer provar muito, nada prova, diz um axioma lógico Etila forneceu Disso mais um exemplo, e, seus esforços o tinham levado a um certo conhecimento da cabala, como Se pode ver em algumas raras passagens das suas obras ilegíveis Os verdadeiros iniciados contemporâneos de Etila, os rosacruzes, por exemplo, e os martinistas Estavam de posse do verdadeiro tarô, como o prova um livro de St. Martin, cujas divisões são as Do tarô, e esta passagem de um inimigo dos rosacruzes Alegam que possuem um volume no qual podem aprender tudo o que está nos outros livros que Existem ou que para sempre poderiam existir É pela posse desse volume que acham o protótipo de Tudo o que existe, pela facilidade de analisar, fazer abstrações, formar uma espécie de mundo Intelectual e criar todos os seres possíveis Vede as cartas filosóficas, teosóficas, microcosmicos Etc. Conjuração contra a religião católica e os soberanos, pelo autor do véu levantado para Os curiosos Paris, Crapard, 1792 Os verdadeiros iniciados, dizemos nós, que conservam o segredo do tarô entre os seus maiores Mistérios, se guardaram de protestar contra os erros de Etila, e não o deixaram revelar, mas velar De novo o arcano das verdadeiras clavículas de Salomão Por isso, não é sem profunda admiração Que achamos intacta e ignorada ainda esta chave de todos os dogmas e filosofias do mundo antigo Digo uma chave, e é realmente uma, tendo o círculo das quatro décadas para anel, a para haste ou Corpo à escada dos vinte e dois caracteres, depois para dentes os três graus do ternário, como o entendeu e Figurou Guilherme Postelo, na sua chave das coisas ocultas desde o começo do mundo, chave da Qual indica o nome oculto e conhecido unicamente pelos iniciados? Duzentos Palavra que se pode ler rota, e que significa a roda de Ezequiel, ou tarô, e então é sinônimo do Azot dos filósofos herméticos É uma palavra que exprime cabalisticamente o absoluto dogmático E natural, é formado dos caracteres do monograma de Cristo, de acordo com os gregos e hebreu O R latino ou P grego é achado entre o alfa e conforme os gregos e hebreus O R latino ou o P grego Se acha no meio, entre o alfa e o ômega do Apocalipse, depois o tal sagrado, imagem da cruz Contém a palavra inteira, como o representamos na gravura do quarto capítulo do nosso dogma Sem o tarô, a magia dos antigos é um livro fechado para nós, sendo impossível penetrar em Qualquer dos grandes mistérios da cabala Só o tarô dá a interpretação dos quadrados mágicos de Agripa e Paracelso, como podeis convencer-vos, formando estes mesmos quadros com as chaves Do tarô e lendo os hieróglifos que assim se acharem reunidos Eis aqui os sete quadrados mágicos dos gênios planetários, conforme Paracelso Saturno 294 753 618 Júpiter 163213 510118 96712 415141 Marte 141012218 20117324 2117 1395 223 1915 6 8 425 16 12 Sol 6 32 3 34 35 1 7 11 27 28 8 30 19 20 11 12 12 11 12 12 11 13 12 12 12 12 12 13 12 13 22, 47, 16, 41, 10, 35, 4, 5, 23, 48, 17, 42, 11, 29, 36, 24, 49, 18, 36, 12, 13, 21, 7, 25, 43, 19, 37, 38, 14, 32, 1, 26, 44, 20, 21, 39, 8, 33, 2, 27, 45, 46, 15, 49, 34, 3, 28, Mercúrio, 8, 58, 59, 5, 4, 62, 63, 1, 49, 15, 14, 52, 53, 11, 10, 56, 41, 23, 22, 44, 45, 19, 18, 48, 32, 34, 35, 29, 28, 38, 39, 25, 40, 26, 27, 37, 36, 30, 31, 33, 17, 47, 46, 20, 21, 43, 42, 24, 9, 55, 54, 12, 13, 51, 50, 16, 64, 2, 3, 61, 66, 7, 57. Lua 37, 78, 29, 70, 21, 62, 13, 54, 5, 6, 38, 79, 30, 71, 22, 63, 14, 46, 47, 7, 39, 80, 31, 72, 23, 55, 15, 16, 48, 8, 40, 81, 32, 64, 64, 24, 56, 57, 17, 49, 9, 41, 73, 33, 65, 25, 26, 58, 18, 51, 42, 74, 34, 66, 67, 27, 59, 10, 51, 2, 43, 75, 35, 36, 68, 68, 19, 60, 11, 52, 43, 44, 76, 77, 28, 69, 20, 61, 12, 53, 44, 45. Adicionando cada uma das colunas destes quadrados, obterês invariavelmente o número característico do planeta, e achando a explicação deste número pelos hieróglifos do tarô. Procurareis o sentido de todos os símbolos, quer traiagualars, quer quadrados, quer cruciais, que achar disformados pelos números. O resultado desta operação será um conhecimento completo e profundo de todas as alegorias e de todos os mistérios escondidos pelos antigos, sob o símbolo de cada planeta ou antes de cada personificação das influências, quer celestes, quer humanas, sobre todos os acontecimentos da vida. Dissemos que as vinte e dois chaves do tarô são as vinte e duas letras do alfabeto cabalístico primitivo. Eis aqui uma tábua das variantes deste alfabeto, conforme os diversos cabalistas hebreus. Ao ente, o espírito, o homem ou Deus, o objeto compreensível, a unidade mãe dos números, a substância-prima. Todas estas ideias são expressas, hieroglificamente, pela figura do pelotiqueiro. Seu corpo e seus braços formam a letra A, traz ao redor da cabeça, uma auréola em forma de, símbolo da vida e do espírito universal, diante dele estão espadas, cupos e pantáculos, e ele eleva para o céu a baqueta. Milagrossa. Tem figura juvenil e cabelos crespos, como Apolo ou Mercúrio, tem o sorriso da firmeza nos seus lábios e o olhar da inteligência nos olhos. 202. B. A casa de Deus e do homem, o santuário, a lei, a gnose, a cabala, a igreja oculta, o binário, a mulher, a mãe. Hieróglifo do tarô, a papisa, uma mulher coroada por uma tiara, tendo os cornos da lua ou de Isis, a cabeça coberta com um véu, a cruz solar no peito, e, em cima dos seus joelhos, um livro que esconde com o seu manto. O autor protestante de uma pretensa história da papisa Joana achou e fez servir, tão bem como mal. A sua tese, duas curiosas e antigas figuras que achou da papisa ou soberana sacerdotisa do tarô. Estas duas figuras dão à papisa todos os atributos de Isis, numa, ela acaricia o seu filho Arus, na outra, tem os cabelos longos e esparços, ela está sentada entre as duas colunas do binário, traz-no seu peito um sol de quatro raios, põe uma das mãos sobre um livro, e faz com a outra o sinal do esoterismo sacerdotal, isto é, abre somente três dedos e tem os outros dobrados em sinal de mistério, atrás da sua cabeça está o céu, e de cada lado do seu assunto um mar, no qual se desabrocham flores de lódão. Lamento muito que o infeliz erudito só quis ver, neste símbolo antigo. Uma estampa monumental da sua pretensa papisa Joana. Geoverbo, o ternário, a plenitude, a fecundidade, a natureza, a geração nos três mundos. Símbolo, a imperatriz, uma mulher alada, coroada, assentada e tendo na ponta do seu cetro com o globo do mundo, tem para sinal uma águia, imagem da alma e da vida. Esta mulher é a Vênus Urânia dos gregos e foi representada por São João, no seu apocalipse, pela mulher revestida do sol, coroada de doze estrelas e tendo a lua debaixo dos seus pés. É Quinta essência mística, o ternário, é a espiritualidade, é a imortalidade, é a rainha do céu. Dê a porta ou o governo entre os orientais, a iniciação, o poder, o tetragrama, o quaternário, a pedra cúbica ou a sua base. Hieróglifo, o imperador, um soberano cujo corpo representa um triângulo retângulo e as pernas. Uma cruz, imagem do Eitane dos filósofos. H Indicação, ensinamento, demonstração, lei, simbolismo, filosofia, religião. Hieróglifo, o papa ou grande hierofante, nos taros mais modernos, este sinal é substituído pela Imagem de Júpiter. O grande hierofante, assentado entre as duas colunas de Hermes e Salomão, faz o sinal de esoterismo e apoia-se na cruz de três travessas de forma triangular. Diante dele, dois ministros inferiores estão de joelhos, de modo que, tendo acima de si os capteis das duas colunas e embaixo as duas cabeças dos ministros, é o centro do quinário e representa o divino pentagrama de que dá, assim, o sentido completo. Com efeito, as colunas são a necessidade ou a lei, as cabeças são a liberdade ou a ação. De cada coluna, a cada cabeça pode-se tirar uma linha, e duas linhas de cada coluna e cada uma das duas cabeças. Obtém-se, assim, um quadrado cortado em quatro triângulos. Por uma cruz, e no meio desta cruz estará o grande hierofante, diríamos quase como a aranha dos jardins no centro da sua teia, se esta imagem pudesse convir a coisas de verdade, glória e luz. W. Encadeamento, gancho, lingam, laço, união, enlace, luta, antagonismo, combinação, equilíbrio. Hieróglifo, o homem entre o vício e a virtude, em cima dele irradia o sol da verdade, e neste sol o amor reteza o seu arco e ameaça o vício com a flecha. Na ordem das dez sefirod, este símbolo corresponde a Tiferet isto é, ao idealismo e à beleza. O número 6 representa o antagonismo dos 203 dois ternários, isto é, da negação absoluta e da afirmação absoluta. É, pois, o número do trabalho e da liberdade, é por isso que se refere também à beleza moral e à glória. Zearma, gládio, espada, flamejante do querubim, setenário sagrado, triunfo, realeza, sacerdócio. Hieróglifo, um carro cúbico de quatro colunas, com uma coberta de pano azul e estrelado. No carro Entre as quatro colunas, um triunfador coroado de um círculo sobre o qual se elevam e irradiam três Pentagramas de ouro O triunfador tem na sua couraça três esquadros superpostos, tem nos ombros O urim e o tumim, da suprema dignidade de sacrificador, figurados pelos dois crescentes da lua em Gedula e Jebura, tem na mão um cetro remontado por um globo, um quadrado e um triângulo, a Sua atitude é altiva e tranquila Ponto ao carro está atrelada uma dupla esfinge ou duas esfinges que se Prendem pelo baixo ventre, tiram uma de um lado e a outra do outro, mas uma delas volta à cabeça E elas olham para o mesmo lado A esfinge que volta à cabeça é preta, a outra é branca Num Quadrado que constitui a frente do carro, vê-se o linga indiano remontado pela esfera volante dos Egípcios Este hieróglifo, cuja figura exata damos aqui, é o mais belo, talvez, o mais completo de Todos os que compõem a clavícula do tarô J Balança, atração e repulsão, vida, temores, promessa e ameaça Hieróglifo, a justiça com sua espada e sua balança F O bem, o horror do mal, a moralidade, a sabedoria Hieróglifo, um sábio apoiado no seu bastão e levando diante de si uma lâmpada, envolve-se Inteiramente no seu manto A sua inscrição é o ermitão ou o capuchinho, por causa do seu manto Oriental, mas o seu verdadeiro nome é a prudência, e completa, assim, as quatro virtudes cardiais Que pareceram desaparelhadas à corte de Jebelin e a Etila Y princípio, manifestação, louvor, honra viril, falos, fecundidade viril, cetro paterno Hieróglifo, a roda da fortuna, isto é, a roda cosmogônica de Ezequiel, com um hermanubis Subindo à direita, um tifono descendo à esquerda, e uma esfinge em cima, em equilíbrio e tendo Entre suas garas de leão à espada Símbolo admirável, desfigurado por Etila que substituiu o tifono Por um homem, hermanubis por um rato e a esfinge por um macaco, alegoria bem digna da cabala De Etila Cá a mão no ato de pegar e segurar Hieróglifo, a força, uma mulher coroada pelo Vital e que fecha tranquilamente e sem esforço a Goela de um leão furioso L. Exemplo, ensinamento, lição pública Símbolo, um homem que está suspenso por um pé e cujas mãos estão amarradas atrás das costas, de Modo que o seu corpo faz um triângulo com a ponta embaixo, e as suas pernas uma cruz em cima Do triângulo A potência tem a forma de um tafebreu, as duas árvores que a sustentam têm, cada Uma, seis galhos cortados Explicamos a Lúris este símbolo do sacrifício e da obra realizada, não? Faremos de novo aqui 204 M. O céu de Júpiter e Marte, denominação e força, renascimento, criação e destruição Hieróglifo, a morte que roça cabeças coroadas, numa planície em que se vê em nascerem homens N. O céu do sol, temperaturas, estações, movimento, mudanças da vida sempre nova e sempre é Mesma Hieróglifo, a temperança, um anjo tendo o signo do sol na fronte, e no peito o quadrado E o Triângulo do Cetenário, derrama, de um vaso no outro, as duas essências que compõem o elixir da Vida S. O céu de Mercúrio, ciência oculta, magia, comércio, eloquência, mistério, força moral Hieróglifo, o diabo, o bode de Mendes ou o bafome do templo, com todos os seus atributos Pantísticos Este Hieróglifo é o único que Etila entendeu perfeitamente e interpretou de modo Exato O céu da lua, alterações, subversões, mudanças, fraquezas Hieróglifo, uma torre ferida pelo raio, provavelmente a de Babel Duas personagens, sem dúvida Nem o de seu falso profeta ou seu ministro, são precipitados de cima para baixo das ruínas 1 Das personagens, caindo, representa perfeitamente a letra U, Rain P. O céu da alma, é fusões do pensamento, influência moral da ideia sobre as formas, imortalidade Hieróglifo, a estrela brilhante e a juventude eterna Demos a Lures a descrição desta figura X. Os elementos, o mundo visível, a luz refletida, as formas materiais, o simbolismo Hieróglifo, a lua, o orvalho, um caranguejo na água saindo para a terra, um cão e um lobo oivando Para a lua e parados junto a duas torres, um caminho que se perde no horizonte e que está semeado De gotas de sangue Que os mistos, a cabeça, o simo, o princípio do céu Hieróglifo, um sol radiante e duas crianças nuas se dão a mão num círculo fortificado Em outros Taros, é uma fiadora dividindo os destinos, noutros, enfim, uma criança nua montada num cavalo Branco e estendendo uma bandeira escarlate R. O vegetativo, a virtude geradora da terra, a vida eterna Hieróglifo, o juízo Um gênio toca a trombeta e os mortos saem dos seus túmulos, estes mortos que Se tornaram vivos são um homem, uma mulher e uma criança, o ternário da vida humana C. Hieróglifo, o louco Um homem vestido de louco, caminhando ao acaso, carregando um saco e Que, sem dúvida, está cheio dos seus atos ridículos e vícios, o seu vestuário em desordem deixa 205 Descoberto o que devia esconder, e um tigre que o segue o morde, sem que ele procure afastá-lo Defender-se Teu microcosmo, o resumo de tudo em tudo Hieróglifo, Keter, ou a coroa cabalística entre os quatro animais misteriosos, no meio da coroa V. Se a verdade, tendo em cada mão uma baqueta mágica Tais são as 22 chaves do tarô, que explicam todos os seus números Assim, o pelotiqueiro, ou Chave das unidades, explica os quatro ases com a sua quádrupla significação progressiva nos três Mundos e no primeiro princípio, assim, o as de ouro ou de círculo é a alma do mundo, o as de Espada é a inteligência militante, o as de copas é a inteligência amante, o as de paus é a inteligência Criadora, são também os princípios do movimento, do progresso, da fecundidade e do poder Cada Número, multiplicado por uma chave, dá um outro número que, explicado por sua vez pelas chaves Completa a revelação filosófica e religiosa contida em cada signo Ora, cada uma das 56 cartas pode Ser alternativamente multiplicada pelas 22 chaves, resulta disso uma série de combinações, dando-os Resultados mais surpreendentes de revelação e luz É uma verdadeira máquina filosófica que impede O espírito de desviar-se, deixando-lhe, ao mesmo tempo, a sua iniciativa e sua liberdade, são as Matemáticas aplicadas ao absoluto, é a aliança do positivo ao ideal, é uma loteria de pensamentos Rigorosamente justos como os números, é, talvez, enfim, o que o gênio humano jamais concebeu, ao Mesmo tempo, de mais simples e grandioso O modo de ler os hieróglifos do tarô é despolosquer em quadrado, quer em triângulo, colocando Os números pares em antagonismo e conciliando-os pelos impares Quatro signos explicam sempre O absoluto numa ordem qualquer, e se explicam por um quinto signo Assim, a solução de todas as Questões mágicas é do pentagrama, e todas as antinomias se explicam pela harmoniosa unidade Disposto assim, o tarô é um verdadeiro oráculo, e respostas a todas as questões possíveis, com mais Clareza e infalibilidade do que o androide de aberto, o grande, de modo que um prisioneiro sem Livros poderia, em alguns anos, se tivesse somente um tarô, do qual soubesse servir-se, teria Adquirido uma ciência universal, e falaria de tudo com uma doutrina sem igual e uma eloquência Inesgotável Com efeito, esta roda e a verdadeira chave da arte oratória e da grande arte de Raimundo Lulou, é o verdadeiro segredo da transmutação das trevas em luz, é o primeiro e o mais Importante de todos os arquénos da grande obra Por meio desta chave universal do simbolismo, todas as alegorias da Índia, do Egito e da Judéia se Tornam claras, o Apocalipse de São João é um livro cabalístico, cujo sentido é rigorosamente Indicado pelas figuras e pelos números do Urim, do Tumim, dos Terafim e do Efod, resumidos e Completados pelo tarô, o Santuário Antigos não tem mais mistérios e entende-se pela primeira vez A significação dos objetos do culto dos hebreus Quem não vê, com efeito, na mesa de ouro, coroada E suportada por querubins, que cobria a Arca da Aliança e servia de propiciatório, os mesmos Símbolos que na vigésima primeira chave do tarô A Arca era um resumo hieroglífico de todo o Dogma cabalístico, continha o Iudo ou o bastão florido de Aral, o Eou a Copa, o Guma contendo o Maná, as duas tábuas da lei, símbolo análogo ao da Espada da Justiça, e o Maná contido no Guma Quatro coisas que traduzem maravilhosamente as letras do Tetragrama Divino Gafarel provou sabiamente que os querubins ou querubis da Arca eram figuras de bezerros, mas o Que ignorou é que, em vez de dois, haviam quatro, dois de cada lado, como diz expressamente o Texto, mal entendido, neste lugar, pela maioria dos comentadores Assim, nos versículos 18 e 19 do Êxodo, é preciso traduzir deste modo o texto hebraico 206 Farás dois bezerros ou duas esfinges de ouro, polidas a martelo de cada lado do oráculo E as colocarás uma virada para um lado, e a outra para o outro Os querubis ou esfinges eram, com efeito, reunidos dois a dois de cada lado da Arca, e as suas Cabeças voltavam-se aos quatro cantos do propiciatório, que cobriam com suas asas arredondadas Em arco, cobrindo, assim, a coroa da mesa de ouro, que sustentavam nas suas costas, olhando-se Umas às outras pelos cortes da madeira e olhando o propiciatório A Arca, assim, tinha as três partes ou três degraus, que representavam a Tzilute, e a Tziraibria, os Três mundos da Kabbala, a base do cofre, a qual eram adaptados os quatro anéis das duas alavancas Análogas às colunas de Eikin e borras do templo, o corpo do cofre, no qual saía relevo o da esfinge, e a coberta, escurecida pelas asas das esfinges A base representava o reino do sal, para falar a Linguagem dos adeptos de Hermes, o cofre, o reino do mercúrio ou do azote, e a cobertura, o reino do enxofre ou do fogo Os outros objetos do culto não eram menos alegóricos, mas seria preciso Uma obra especial para os descrever e explicar Sente Martin, no seu quadro natural das relações que existem entre Deus, o homem e a Natureza, seguiu, como dissemos, a divisão do tarô, e dá sobre as vinte e dois chaves um comentário Místico bastante extenso, porém, guarda-se bem de dizer de onde tirou o plano do seu livro e de Revelar os hieróglifos que comenta Postelo teve a mesma descrição, e mencionando o tarô somente Na figura da sua chave dos arquénos, ele o designa, no resto do livro, sob o nome, Gênesis de Enoch O personagem de Enoch, autor do primeiro livro sagrado, é, com efeito, idêntico ao de Fatentre Os egípcios, de Kadmu entre os fenícios e de Palamedes entre os gregos Achamos, de um modo assais extraordinário, uma medalha do século XVI, que é uma chave do Tarô Não sabemos se é preciso dizer que esta medalha e o lugar em que devíamos achá-la, nos Foram mostrados em sonho pelo divino Paracelso, seja o que for, a medalha está em nossa posse Ela representa, de um lado, o pelotiqueiro em traje alemão do século XVI, tendo uma das mãos na Sua cintura e com a outra segurando o pentagrama, tem diante de si, na sua mesa, entre um livro Aberto e uma bolsa fechada, dez moedas ou talismãs, dispostos em duas linhas de três Cada uma e Num quadrado de quatro, os pés da mesa formam dois H e os do pelotiqueiro 2R invertidos O Verso da medalha contém as letras do alfabeto, dispostas em quadrados mágicos, deste modo ABCDI FGHIK LMNUP QRSTV XVZN Pode-se observar que este alfabeto só tem vinte e duas letras, o V e o N sendo repetidos duas vezes, e que está Disposto em quatro quinarios e um quaternário para chave e base As quatro letras finais são duas 207 Combinações do binário e do ternário, e, lidas cabalisticamente, formam a palavra azot, dando as Configurações das letras o seu valor em hebreu primitivo, e tomando N por A, Z pelo que é em Latim, V pelo W, V, 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 Hebreu, que se pronuncia U, e o X pelo Taf primitivo, que tinha exatamente a sua Figura O tarot inteiro é, pois, explicado nesta maravilhosa medalha, efetivamente digna do gênio de Paracelso, e que pomos à disposição dos curiosos As letras dispostas por quatro vezes cinco, tem Para resumo, a palavra TWs é análoga às de HWHY e de INRI, e contém todos os mistérios da Kabbalah O livro do tarot tendo uma tão elevada importância científica, é bem para desejar que não o alterem Mas Percorremos, na Biblioteca Imperial, a coleção dos antigos taros, e é daí que colhemos todos Os hieróglifos, cuja descrição demos Resta uma obra importante a fazer, é mandar gravar e publicar Um tarot rigorosamente completo e cuidadosamente executado Talvez a empreendamos logo Encontram-se vestígios do tarot entre todos os povos do mundo O tarot italiano é, como dissemos O mais bem conservado e o mais fiel, mas podia se aperfeiçoá-lo ainda com preciosos indícios Fornecidos pelas cartas espanholas, o dois de copas, por exemplo, no naide é completamente Egípcio, e vemos nele dois versos antigos cujas asas são formadas por íbis, superpostas a uma vaca Nas mesmas cartas, encontra-se um unicórnio no meio do quatro de ouro, o três de copas Apresenta-se a figura de ísis saindo de um vaso, e dos outros dois saem dois íbis, que trazem, um uma coroa para a Deusa e o outro uma flor lodam, que parece oferecer-lhe Os quatro ases trazem a imagem da Serpente hierática e sagrada, e, em certos jogos, no meio do quatro, de ouro, em lugar do unicórnio Simbólico, encontra-se o duplo triângulo de Salomão Os taros alemães são mais alterados, e neles só achamos os números das chaves, cheias de figuras Bizarras ou pentagruélicas Temos em nossas mãos um tarô chinês, e existem, na biblioteca Imperial, alguns modelos de cartas semelhantes O senhor Paulo Boitiel, na sua notável obra sobre as Cartas de jogo, deu deles espécimes muito bem feitos O tarô chinês conserva ainda vários Emblemas primitivos, distinguem-se neles, facilmente, os ouros e as espadas, mas seria difícil achar As copas e os paus É na época das heresias gnósticas e maniqueias que o tarô deve ter sido perdido pela igreja, e é na Mesma época que o sentido do divino apocalipse foi igualmente perdido Não entenderam mais que Os sete celos deste livro cabalístico são sete pantáculos, cuja figura damos, e que se explicam pelas Analogias dos números, dos caracteres e das figuras do tarô Assim, a tradição universal da religião Única foi interrompida por toda a terra, e pareceu a ignorância que o verdadeiro catolicismo, a Revelação universal, tinha desaparecido momentaneamente A explicação do livro de São João pelos Caracteres da cabala, será uma revelação inteiramente nova, como já pressentiram vários Magistas Distintos? Eis como se exprime um deles, o Senhor Agostinho Cheiro 208 Chave apocalíptica Os sete celos de São João O poema do Apocalipse supõe no jovem evangelista um sistema completo e tradições Desenvolvidas somente por ele É escrito em forma de visão, e encerra, num quadro deslumbrante de Poesia, toda a erudição, todo o pensamento do civilizador africano Bardo inspirado, o autor Percore uma série de fatos dominantes, traça em grandes rasgos a história da sociedade de Um Cataclismo a outro e até além As verdades que revela são profecias vindas de cima e de longe, de Que se faz eco vibrante É a voz que grita, a voz que canta as harmonias do deserto e prepara os Caminhos para a luz A sua palavra brilha com o império e ordena a fé, porque ele vem trazer aos Bárbaros os oráculos de Aieo e descobrir a admiração das civilizações futuras O primogênito dos Sóis A teoria das quatro idades se acha no Apocalipse como nos livros de Zoroastro e na Bíblia O restabelecimento gradual das federações primitivas e do reino de Deus entre os povos libertados Do jugo dos tiranos e da cegueira do erro é claramente profetizado para o fim da quarta idade e é Renovação do cataclismo mostrada, primeiramente ao longe, para a consumação do tempo A descrição do cataclismo e a sua duração, o novo mundo, desembaraçado da onda e aparecido sob O céu com todos os seus encantos, a grande serpente, ligada por um anjo no fundo do poço Abismo, por um tempo, a aurora, enfim, deste tempo futuro profetizada pelo verbo, que aparece ao Apóstolo desde o começo do seu poema, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos, seus olhos Brilhavam, seus pés eram semelhantes ao bronze fino, quando está na fornalha, e a sua voz desigualava O ruído das grandes águas Tinha na sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada de dois gumes bem afiados A sua fronte era tão brilhante como o sol na sua força Eis Ormuesd, Osíris, Chouriem, o Cordeiro, o Cristo, o Ancião dos Dias, o Homem do Tempo e do Rio Cantado por Daniel É o primeiro e o último, aquele que foi e que deve ser, o Alfa e o Ômega, o Começo e o Fim Tem na sua mão a chave dos mistérios, abre o grande abismo do fogo central onde Repousa a morte numa tenda de trevas, onde dorme a grande serpente, esperando o despertar dos Séculos O autor compara com esta alegoria de São João a de Daniel, na qual as quatro formas da esfingição Aplicadas aos grandes períodos da história, e em que o homem-sol, o verbo da luz, consola e instrui O vidente O profeta Daniel viu um mar agitado em sentidos contrários pelos quatro ventos do céu E bestas muito diferentes umas das outras saíram das profundezas do oceano O império de tudo o que está na terra lhes foi dado até uma idade, duas idades e a metade da quarta Idade E saíram quatro A primeira besta, símbolo da raça solar dos videntes, veio do lado da África, ela aparecia com um Leão e trazia asas de águia, foi-lhe dado um coração de homem A segunda besta, emblema dos canquistas do Ares do Norte, que reinaram pelo Fero, durante a segunda idade, era semelhante a um urso Ela tinha na goela três ordens de dentes agudos, imagens das três grandes famílias conquistadoras E lhe foi dito, levantai-vos e saciai-vos de carne Depois da aparição da quarta besta, tronos foram elevados, e o ancião dos dias, o Cristo dos Videntes, o cordeiro da primeira idade, se mostrou assentado 209 A sua vestimenta era de uma ofuscante brancura, a sua cabeça irradiava, o seu trono, do qual Jorravam chamas vivas, era levado em rodas ardontes, uma chama de fogo muito viva saía da sua fronte, miriades de anjos ou estrelas brilhavam ao redor dele O julgamento foi feito, os livros alegóricos foram abertos O Cristo novo veio numa nuvem cheia de relâmpagos e parou diante do ancião dos dias, obteve em Partilha o poder, a honra e o reino sobre todos os povos, todas as tribos, todas as línguas Daniel aproximou-se, então, de um dos que estavam presentes e lhe perguntou a verdade das coisas. E lhe foi respondido que os quatro animais são as quatro potências que reinarão sucessivamente na Terra O Senhor Cheiro explica, depois, várias imagens cujas analogias são admiráveis, e que se acham em quase todos os livros sagrados As suas palavras são muito notáveis Em todo verbo primitivo, o paralelismo das relações físicas e relações morais se estabelece sobre o Mesmo radical Cada palavra traz consigo a sua definição material e sensível, e esta linguagem viva É perfeita e verdadeira como é simples e natural no homem criador Que o vidente exprima com a mesma palavra, levemente modificada, o sol, o dia, a luz, a verdade e Que diga, aplicando o mesmo epíteto ao claro sol e a um cordeiro, cordeiro ou Cristo em lugar de Sol, e sol em vez de verdade, luz, civilização, não há alegoria, mas relações verdadeiras Determinadas e expressas com inspiração Mas quando os filhos da noite dizem, no seu dialeto incoerente e bárbaro, sol, dia, luz, Verdade, cordeiro, a relação sabia tão claramente expressa pelo verbo primitivo se apaga e desaparece, e, pela Simples tradução, o cordeiro e o sol tornam-se seres alegóricos, símbolos Notai, com efeito, que a própria palavra alegoria significa, em definição céltica, mudança de Discurso, tradução A observação que acabamos de fazer aplicar-se rigorosamente a toda linguagem cosmogônica Dos Bárbaros Os profetas se serviam do mesmo radical inspirado para exprimir a nutrição e a instrução A Ciência da verdade não é a nutrição da alma Assim, o rolo de papiro ou de bíblos, devorado pelo profeta Ezequiel, o pequeno livro que um anjo Faz o autor do Apocalipse comer, os festins do palácio mágico de Esgard, aos quais Gangler é Convidado por Har, o sublime, a multiplicação maravilhosa de sete pequenos pães, contada pelos Evangelistas do Nazareno, o pão vivo que Jesus só faz os seus discípulos comerem, dizendo-lhes Isto é meu corpo, e uma multidão de outras passagens semelhantes, são repetições da mesma Alegoria, a vida das almas, que se nutrem de verdade, a verdade que se multiplica sem nunca Diminuir e que, pelo contrário, aumenta à medida que dela se nutrem Que, exaltado por um nobre sentimento de nacionalidade, ofuscado pela ideia de uma revolução Imensa, se levante um revelador de coisas ocultas e que procure popularizar as descobertas da Ciência antiga entre os homens grosseiros, ignorantes, desprovidos das mais elementares noções Que diga, por exemplo A Terra gira, a Terra é redonda como um ovo 210 Que pode fazer o bárbaro que ouve se não crer Não é evidente que qualquer proposição deste Gênero se torna para ele um dogma de cima, um artigo de fé E o véu de uma alegoria sabia não é suficiente para fazer dele um mito Nas escolas dos profetas, o globo terrestre era representado por um ovo de cartão ou de madeira Pintada, e quando se perguntava às crianças, que é este ovo Elas respondiam, é a Terra Crianças grandes, os bárbaros tendo ouvindo isso, repetiram depois dos filhos dos profetas, o Mundo é um ovo Mas eles entendiam por isso o mundo físico, material e os profetas e mundo geográfico, ideal, o Mundo e imagem, criado pelo espírito e o verbo Com efeito, os sacerdotes do Egito representavam o espírito, a inteligência, Cnef com um ovo Nos lábios, pata mais clara a expressão do símbolo Aqui o ovo era somente uma comparação, uma Imagem, um modo de falar Shumto, o filósofo de Uesurvedan, explica da mesma forma ao fanático Biaschi o que se deve Entender pelo ovo de ouro de Brahma Não devemos desesperar-nos completamente de uma época em que os homens se ocupam ainda Destas investigações sérias e razoáveis, por isso, é com grande alívio de espírito e profunda simpatia Que acabamos de citar as páginas do Senhor Cheiro Já não é aqui a crítica negativa e desesperadora de Dupuy e Voluni É uma tendência a uma só fé, a um só culto que deve unir todo o futuro a todo o Passado, é a reabilitação de todos os grandes homens que foram acusados falsamente de superstição E idolatria, é, enfim, a justificação do próprio Deus, este sol que nunca está escondido para as almas Retas e os corações puros É grande, o vidente, o iniciado, o eleito da natureza e da suprema razão, exclama ainda Concluindo, o autor que acabamos de citar A ele só, esta faculdade de imitação que é o princípio do seu aperfeiçoamento e cujas inspirações Rápidas como o raio, dirigem as criações e descobertas A ele só, um verbo perfeito de conveniência, propriedade, flexibilidade e riqueza, criado pela Reação física sobre a harmonia do pensamento, do pensamento cujas noções, ainda independentes da Linguagem, refletem sempre a natureza exatamente reproduzida nas suas impressões, bem julgado e Bem expressa nas suas relações A ele só, a luz, a ciência, a verdade, porque a imaginação limitada ao seu papel passivo e Secundário, nunca domina a razão, a lógica natural que resulta da comparação das ideias que Nascem, se estende na mesma proporção que as suas necessidades, e cujo círculo dos seus Conhecimentos se alarga, assim, por graus, sem mistura de juízos falsos e de erros A ele só, uma luz infinitamente progressiva, porque a multiplicação rápida da população, depois Das renovações terrestres, combina em poucos séculos a nova sociedade em todas as relações Imagina a vez do seu destino, quer morais, quer políticas E poderíamos acrescentar, luz absoluta 211 O homem do nosso tempo é imutável em si e não muda mais do que a natureza na qual está Adaptado Só as condições sociais em que se acha colocado determinam o grau do seu aperfeiçoamento, que Tem para limites a virtude, a santidade do homem e a sua felicidade na lei Perguntar-nos-ão ainda, depois de semelhantes bosquejos, para que servem as ciências ocultas Tratarão com desdém de misticismo e iluminismo estas matemáticas vivas, estas proporções das Ideias e formas, esta revelação permanente na razão universal, esta libertação do espírito, esta base Inabalável dada a fé, esta onipotência revelada à vontade Crianças que procurais prestígio, ficais Desapontadas porque vos damos maravilhas Um homem nos disse, um dia, fazei aparecer o diabo E em vós acreditarei Respondemos-lhe, pides pouca coisa, queremos fazer não que o diabo Apareça, mas que desapareça do mundo inteiro, queremos expulsá-lo dos vossos sonhos O diabo é a ignorância, são as trevas, são as incoerências do pensamento, é a fealdade Despertai Vos, pois, adormecidos da Idade Média Não vedes que é dia Não vedes a luz de Deus que enche Toda a natureza Onde, pois, ousa agora mostrar-se o príncipe saídos dos infernos Resta nos dar nossas conclusões e determinar o fim e o alcance desta obra na ordem religiosa, na Ordem filosófica e na ordem das realizações materiais e positivas Na ordem religiosa, primeiramente, demonstramos que as práticas dos cultos não poderiam ser Indiferentes, que a magia das religiões está nos seus ritos, que a sua força moral está na hierarquia Do ternário, e que a hierarquia tem por base, princípio e síntese, a unidade Demonstramos a unidade e a ortodoxia universal do dogma, revestidos sucessivamente de vários Véus alegóricos, e seguimos a verdade salvada por Moisés das profanações do Egito, conservada na Cabala dos profetas, emancipada pela escola cristã da escravidão dos fariseus, atraindo a si todas as Aspirações poéticas e generosas das civilizações grega e romana, protestando contra um farisaísmo Mais corrupto que o primeiro, com os grandes santos da Idade Média e os ousados pensadores da Renascença Mostramos, digo, esta verdade sempre universal, sempre viva, única que concilia a Razão e a fé, a ciência e a submissão, a verdade do ser demonstrada pelo ser, da harmonia, da razão Manifestada pela razão Revelando, pela primeira vez, ao mundo os mistérios da magia, não quisemos ressuscitar as práticas Sepultadas nas ruínas das antigas civilizações, mas dizemos à humanidade atual que ela é chamada Também a se criar imortal e onipotente pelas suas obras A liberdade não se dá, tomasse, disse um escritor moderno, o mesmo acontece com a ciência, e é Por isso que a divulgação da verdade absoluta nunca é útil para o vulgo Mas numa época em que o Santuário foi devassado e caiu em ruínas, porque tinham jogado a chave ao acaso, sem proveito para Ninguém, acreditei dever erguer esta chave, e a ofereço a quem souber pegá-la, porque este será, por Sua vez, um mestre das nações e um libertador do mundo É preciso e será sempre preciso fábulas e véus para as crianças, mas não é preciso que os que Seguram os véus sejam também crianças e ouvidores de fábulas Que a ciência mais absoluta, que a mais alta razão se torne a partilha dos chefes do povo, que a arte Sacerdotal e a arte real tomem o duplo cetro das antigas iniciações, e o mundo sairá ainda uma vez Do caos 212 Não queimemos mais as santas imagens, não destruamos mais os templos, são indispensáveis aos Homens os templos e as imagens, mas expulsemos os vendedores da casa de orações, não deixemos Mais os cegos fazerem-se guias dos cegos, reconstituamos a hierarquia de inteligência e santidade, e Reconheçamos somente os que sabem como mestres dos que creem O nosso livro é católico, e se as revelações que contém são de natureza alarmar a consciência dos Simples, a nossa consolação é pensar que não o lerão Escrevemos para os homens sem preconceitos E não lisonjemos nem irreligião nem o fanatismo Mas, se há alguma coisa de essencialmente livre e inviolável no mundo, é a crença É preciso, pela Ciência e pela persuasão, tirar do absurdo as imaginações desviadas, porém isso seria antes dar aos Seus erros toda a dignidade e toda a verdade do martírio do que ameaçá-las ou constrangê-las A fé não passa de uma superstição e uma loucura se não tiver a razão para a base, e só é possível Supor o que se ignora por analogia com o que se sabe Definir o que não se sabe é uma ignorância Presunçosa, afirmar positivamente o que a gente ignora é mentir Por isso, a fé é uma aspiração e Um desejo Assim seja, desejo que seja assim, tal é a última palavra de todas as profissões de fé A fé, a esperança e a caridade são três irmãs de tal modo inseparáveis, que se podem tomar umas pelas Outras Assim, em religião, ortodoxia universal e hierárquica, restauração de templos em todo o seu Esplendor, restabelecimento de todas as cerimônias na sua pompa primitiva, ensinamento Hierárquico dos símbolos, mistérios, milagres, lendas para as crianças, luz para os homens feitos que Se guardaram bem de escandalizar os pequenos na simplicidade da sua crença Eis, em religião, toda A nossa utopia, e é também o desejo e a necessidade da humanidade Voltemos à filosofia A nossa é a do realismo e do positivismo O ser existe em razão do ser de quem ninguém duvida Tudo existe para nós pela ciência Saber é Ser A ciência e seu objeto se identificam na vida intelectual daquele que sabe Duvidar é ignorar Ora, o que ignoramos não existe ainda para nós Viver intelectualmente é aprender O ente se desenvolve e amplifica pela ciência A primeira conquista da ciência é o primeiro Resultado das ciências exatas, é o sentimento da razão As leis da natureza são algébricas Por isso, a Única fé razoável é a adesão do estudante a teoremas cuja exatidão completa em si mesma ignora Mas cujas aplicações e resultados lhe são suficientemente demonstrados Assim, o verdadeiro Filósofo crê no que existe, e só admite a posteriori tudo o que é razoável Porém, nada de charlatanismo em filosofia, nada de empirismo, nada de sistemas, o estudo do ser e Das suas realidades comparadas Uma metafísica da natureza Nada de sonhos em filosofia, a Filosofia não é uma poesia, e a matemática pura das realidades, quer físicas, quer morais Deixemos A religião a liberdade das suas aspirações infinitas, mas também que ela deixe a ciência as Conclusões rigorosas do experimentalismo absoluto O homem é filho das suas obras, é o que quer Ser, é a imagem do Deus que faz para si, é a realização do seu ideal Se o seu ideal não tem base Todo o edifício da sua imortalidade se desmorona A filosofia não é o ideal, mas deve servir de base ao ideal O conhecido é, para nós, a medida do Desconhecido, o visível nos faz apreciar o invisível, as sensações estão para os pensamentos como Os pensamentos para as aspirações A ciência é uma trigonometria celeste, um dos lados do Triângulo absoluto é a natureza submetida às nossas investigações, o outro é a nossa alma que abraça E reflete a natureza, o terceiro é o absoluto, no qual nossa alma se engrandece Não é mais possível O ateísmo de ora em diante, porque não temos mais a pretensão de definir Deus Deus é, para nós, o 213 Mais perfeito e o melhor dos seres inteligentes, e a hierarquia ascendente dos seres nos demonstra Bastante que ele existe Não exijamos mais, porém, para entendê-lo sempre melhor, aperfeiçoemos Nos, subindo para ele Nada de ideologia, e ente é o que é e só se aperfeiçoa conforme as leis reais do ser Observemos Não conjeturemos, exerçamos as nossas faculdades, não as falsifiquemos, engrandeçamos o domínio Da vida, vejamos a verdade na verdade Tudo é possível aquele que somente quer o que é verdade Ficai na natureza, estudai, sabei, depois, ousai, ousai querer, ousai agir, e calai-vos Nada de ódio contra alguém Cada qual colherá o que semeia O resultado das obras é fatal, e Pertence à razão suprema julgar e castigar os maus Aquele que vai por um caminho sem saída Voltará para trás ou será dilacerado Adverti-o docemente, se ainda puder-vos ouvir, depois deixai-o Agir, é preciso que a liberdade humana siga o seu curso Não somos juízes uns dos outros A vida é um campo de batalha Não cessemos de combater por Causa dos que caem, mas evitemos andar por cima deles Depois vem a vitória, e os feridos dos dois Partidos, tornei dos irmãos pelo sofrimento e perante a humanidade, serão reunidos nas ambulâncias Dos vencedores Tais são as consequências do dogma filosófico de Hermes Tal foi, em todos os Tempos, a moral dos verdadeiros adeptos Tal é a filosofia dos rosacruzes herdeiros de todas as Sabedorias antigas Tal é a doutrina secreta destas associações que eram consideradas como Subversivas à ordem pública, e que foram acusadas de conspirações contra os tronos e ólters O verdadeiro adepto, longe de perturbar a ordem pública, é o seu mais firme sustentáculo Respeita Muito a liberdade para desejar a anarquia, filho da luz, gosta da harmonia, e sabe que as trevas Produzem confusão Aceita tudo o que existe, e nega só o que não existe Quer a verdadeira religião Prática, universal, crente, palpável, realizada na vida inteira, ele a quer com um sábio e poderoso Sacerdócio, rodeado de todas as virtudes e de todos os prestígios da fé Quer a ortodoxia universal, a Catolicidade absoluta, hierárquica, apostólica, sacramental, incontestável e incontestada Quer uma Filosofia experimental, real, matemática, modesta nas suas condições, infatigável nas suas Investigações, científica nos seus progressos Quem, pois, pode estar contra nós, se Deus e a razão Estão conosco Que importa que nos julguem mal e nos caluniem A nossa justificação inteira são Nossos pensamentos e nossas obras Não vimos, como Édipo, matar a esfinge do simbolismo, pelo Contrário, empreendemos ressuscitá-la A esfinge devora somente os intérpretes cegos, e aquele que A mata não soube adivinhá-la, é preciso dominá-la, prendê-la e forçá-la a nos seguir A esfinge é o Palácio vivo da humanidade, é a conquista do rei de Tebas, teria sido a salvação de Édipo, se este Tivesse adivinhado o seu enigma inteiro Na ordem positiva e material, que é que se deve concluir desta obra A magia é uma força que é Ciência pode abandonar ao mais malvado Será uma velhacaria e uma mentira do mais hábil para Fascinar o ignorante e fraco O mercúrio filosofal será uma exploração da credulidade pela Habilidade Os que nos entenderam já sabem como responder a estas questões A magia não poder Ser mais, nos nossos dias, a arte das fascinações e dos prestígios, agora só é possível enganar Os que Querem ser enganados Mas a incredulidade mesquinha e temerária do último século recebe todos os Desmentidos dados pela própria natureza Vivemos rodeados de profecias e milagres, a dúvida os Negava outrora com temeridade, a ciência hoje os explica Não, senhor conde de Mirvili, não é dado a um espírito decaído perturbar o reino de Deus Não, as Coisas desconhecidas não se explicam pelas coisas impossíveis Não, não é dado a seres invisíveis Enganarem, atormentarem, seduzirem, matarem as criaturas de Deus, os homens, já tão ignorantes e Fracos, e que têm tanta dificuldade em se defenderem contra as suas próprias ilusões Os que vos Disseram isso, na vossa infância, vos enganarão, senhor onde, e se fostes tão criança para os ouvir Sede bastante homem, agora, para não crer mais nisso 214 O homem é próprio criador do seu céu e do seu inferno, e não há outros demônios senão as nossas Loucuras Os espíritos que a verdade castiga são corrigidos pelo castigo, e não pensam mais em Perturbar o mundo Se Satã existe, não pode ser senão o mais infeliz, o mais ignorante, o mais Humilde e o mais impotente dos seres A existência de agente universal da vida, de um fogo vivo, de uma luz astral nos é demonstrada por Fatos O magnetismo nos faz entender, hoje, os milagres da antida magia, os fatos da segunda vista As aparições, as curas repentinas, as penetrações do pensamento, são agora, coisas verificadas e Familiares até as nossas crianças Mas tinha-se perdido a tradição dos antigos e acreditou-se em descobertas novas, procurava-se-a Última palavra dos fenômenos observados, as mentes se inquietavam diante de manifestações sem Limite, sofriam-se fascinações sem as compreender Vimos dizer aos giradores de mesas, estes Prodígios não são novos, podeis operar até maiores, se estudardes as leis secretas Da natureza E que Resultará do conhecimento novo destes poderes Uma nova carreira aberta à atividade e à Inteligência do homem, o combate da vida organizado de novo com armas mais perfeitas e à Possibilidade dada às inteligências de elite de se tornarem senhoras de todos os destinos, dando ao Mundo futuro verdadeiros sacerdotes e grandes reis Fim Sociedade das Ciências Antigas Traduzido do original francês Dogme et Rituel de la Autimagie Curta o vídeo Se inscreva no canal